O 12º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Nosso próximo painel abordará o tema Constituição e a Crise Econômica. Convidamos para presidir este painel a professora Lisiane Angelotti Meira, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Tributário e Finanças Públicas do Instituto Brasiliense de Direito Público. Como palestrantes, convidamos a Excelentíssima Senhora Juíza Federal, Mônica Sifuentes. E o professor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal e atualmente consultor tributário. Tem a palavra a professora Lisiane Angelotti Meira, presidente deste painel. Boa tarde. Boa tarde aos alunos, aos demais participantes. Desde já, boa tarde. Agradeço ao doutor Everardo Maciel pela participação e à doutora Mônica. Inicialmente, eu gostaria de passar um currículo resumido dos professores que vão falar hoje. A professora Mônica Sifuentes possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora pela Universidade de Lisboa e atualmente é juíza federal titular do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e professora do Corpo Permanente do Mestrado em Direito Condicional do Instituto Brasiliense de Direito Público. O doutor Everardo Maciel é ex-secretário da Receita Federal do Brasil, atualmente é consultor tributário e leciona política fiscal em cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e no Instituto Brasiliense de Direito Público e DP, aqui em Brasília. O nosso tema, como já foi visto, é a questão da constituição e crise econômica. Os debates e as análises devem ser em torno da forma do texto constitucional, ou do conteúdo do texto constitucional, e as possibilidades de enfrentamento dessa crise possíveis em virtude do atual sistema, e também vamos questionar algumas possíveis alterações que possam ser necessárias. Vamos já rapidamente passar a palavra que interessa, por favor, doutora Mônica Silvente. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora presidente da mesa, professora Elisiane Meira, excelentíssimo professor Everardo Maciel, excelentíssimo senhor presidente do IDP, professor Inocêncio Márcio Coelho, excelentíssimo senhor diretor-geral do IDP, professor Luiz Fernandes, meus queridos alunos do IDP, advogados, profissionais do direito aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras. Gostaria inicialmente de agradecer ao Instituto Brasiliense de Direito Público, a alegria e a honra que me conferem de estar aqui mais uma vez participando, junto com vocês, desse importante seminário de direito constitucional, onde se abordará o nosso tema mais caro, que é a Constituição do nosso país. Gostaria, por fim, de agradecer a presença dessa nossa ilustre plateia, porque numa quinta-feira, quente como essa, com o sol lá fora, encontrar vocês aqui, dispostos, dispondo do seu tempo, com o intuito de se aprimorar, de se tornar profissionais melhores, é para mim o sentido, é um sentido que me comove, que me faz acreditar e ter esperanças no futuro desse nosso país. Eu vou iniciar, eu até havia combinado com o professor Everardo Baciel, quando nós estávamos ali aguardando para entrar, que ele ficaria com a parte econômica e eu vou ficar com a crise. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre crise e Constituição. E para introduzir esse tema, eu gostaria de contar inicialmente uma história, uma história verídica, mas que nos faz meditar, é o início de meditação sobre esse tema da volatilidade da nossa vida, e como o direito muda e a sociedade muda com ele. No início do século XIX, os reais membros da academia, os reais não, os digníssimos membros da Academia Real de Ciências da Inglaterra, eles enviaram à corte inglesa, à corte britânica, um estudo, um ensaio, um substancioso estudo cheio de esquemas, de documentos, de pareceres científicos, no sentido de que, se a partir de determinada data, não fosse proibido o tráfego de carruagens no centro de Londres, a cidade se tornaria inabitável, em razão das pestes, das epidemias, que adveriam daquele, do simples fato, do amontoado, vamos dizer assim, da quantidade de estrume e urina de cavalo que iria se amontoar pelas ruas de Londres. Isso é um fato verídico. Agora, a essa proposta da Real Academia de Ciências da Inglaterra, seguiu-se uma calorada discussão no Parlamento Britânico. A sociedade se envolveu nessa discussão e isso foi motivo de calorosos debates em todos os setores. Pois bem, algumas décadas mais tarde, a invenção do motor à explosão fez com que as carruagens se tornassem logo peças de museu. Por isso, quando eu ouço falar em crise, além de outras lembranças, vem-me sempre à mente essa história das carruagens inglesas. Por quê? Porque a minha reação inicial, quando eu ouço falar de crise, qualquer crise que seja, não deixa de ser de um pouquinho de indiferença. Pelo que eu sei, pelo que me contaram, pelo que eu já vivi, o mundo, o país sempre esteve em crise. Eu, que sou, que nasci na década de 60, ouço falar em crise desde sempre. Isso não é uma novidade para as pessoas da minha geração. E pode ser também que isso, às vezes eu fico pensando, essa indiferença, seja, sabe, professora Iverado, eu fico pensando nisso, não sei se o senhor concorda, seja também do fato de eu ser mulher. Vocês homens têm uma, vamos dizer assim, uma vantagem sobre nós, a vocês só é imputada a crise quando chega aos 40 anos. A mulher não, a mulher está sempre em crise. Então, crise é uma situação que para nós, mulheres, não é muito difícil de administrar. Para mim, essa palavra chega quase a ser um lugar comum. E também, talvez até, por causa disso, porque uma ideia leva a outra, e o meu raciocínio é sempre muito assim, de uma ideia puxando a outra, eu associo crise à palavra transformação. porque os bons dicionários dizem que a origem da palavra crise, ela está em juízo, em deliberação. Então, no meu ponto de vista, a palavra crise, ela tem sempre um aspecto positivo, e não um aspecto negativo. Daí, porque também, eu associo essa palavra a duas outras que caminham juntas, que é a palavra sucesso e fracasso. E, por falar em sucesso e fracasso, eu vou contar para vocês uma outra história. É a história de uma inglesa, que alguns de vocês aqui conhecem muito bem, que escreveu aquela série de livros Harry Potter. É a J.K. Rowling. Há uns dias atrás, eu estava lendo um discurso que a J.K. Rowling proferiu para uma turma de formandos na Universidade de Harvard. E ela, então, nesse discurso, ela falava exatamente sobre os benefícios do fracasso. Ela iniciou a sua fala contando para aquelas pessoas que estavam ali, para aqueles formandos naquela importante universidade, como o início da vida dela havia sido difícil, como ela teve de lutar contra vários fatores que lhe eram adversos. Ela contou, por exemplo, que ela veio de uma família humilde e que os pais dela nem chegaram a fazer um curso superior. Ela contou que a única expectativa que os pais dela tinham em relação ao próprio futuro da Joane era de que ela fizesse um curso que ela estudasse o suficiente apenas para obter um emprego melhor e, com isso, melhorar as condições de vida da família toda. Era a única expectativa que eles tinham em relação a ela. Ela, então, na contramão dessas expectativas, resolveu estudar literatura e estudar idiomas, estudar línguas. daí porque ela se aperfeiçoou no estudo do francês e de outros idiomas, inclusive mortos, o grego e o latim. Mas ela, sobretudo, gostava de estudar os clássicos. Se os pais dela soubessem, naquele momento, que ela estava dedicando o seu tempo a estudar mitologia grega, provavelmente eles teriam dito para ela larga isso que isso é uma bobagem. Vai estudar alguma coisa melhor que vai te fazer vai melhorar a sua condição. Larga isso para lá. Arruma uma outra coisa mais proveitosa para você estudar. Realmente, se essa, se tudo tivesse ocorrido como deveria ser, essa insistência da Joane em estudar literatura, provavelmente a teria feito se transformar numa professora de literatura inglesa em alguma das escolas no interior da Inglaterra. Era o máximo que ela podia alcançar. No entanto, aconteceu ainda pior do que o esperado. Por quê? Porque sete anos após ela ter se formado na universidade, ter concluído o seu curso, ela foi considerada pobre na Inglaterra e chegou a receber uma bolsa do governo inglês como uma pessoa carente. Dizem, né, diz a sua biografia que ela, inclusive, se utilizou de bares, restaurantes, onde ela podia ir com a filha pequena e ficar até mais tarde da noite, tomava um café e ficava ali escrevendo o seu livro. No entanto, os fracassos, diz a J.K. Rowling, ensinaram-lhe coisas que jamais poderia ter aprendido de outra forma. E a frase dela é o seguinte, o nosso conhecimento nasce dos revezes que sofremos na vida, o que nos torna mais sábios e fortes. J.K. Rowling continuou a escrever e hoje, como vocês sabem, é a escritora que mais vende livros no planeta. Mas por que que eu contei pra vocês essa história? Isso tudo é apenas pra dizer que a nossa concepção de fracasso e de sucesso, ela é muito relativa. Ela depende do ambiente, do lugar onde nós estamos, mas depende sobretudo de nós, das atitudes que nós tomamos em relação aos acontecimentos. E todas essas coisas me levaram a refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo. Um período que é avassalado pela questão da sua própria relatividade. Levaram-me a pensar no nosso papel e função como profissionais do direito em um mundo convulsionado por toda sorte de problemas, um mundo, certamente, eu não diria em crise, mas em transformação. Sem dúvida, nós estamos vivendo uma época que se convencionou chamar de pós-modernidade, exatamente por não ter um outro título melhor para atribuir a essa época que nós estamos vivendo, na qual se podem identificar muitos paradoxos, muitas tensões. E essas tensões e paradoxos, no meu entender, elas podem ser resumidas em três grandes linhas. A primeira delas, esse primeiro paradoxo que eu vejo, é a tensão existente entre a regulação e a emancipação social. Esse dilema pode ser muito bem visto, muito bem resumido no lema da nossa bandeira, ordem e progresso. O desafio está em harmonizar a ordem, ou seja, a regulação social, com o progresso, que é a emancipação no sentido de avanço de inclusão social. o problema, e assim diz o professor Boaventura Souza Santos, é que essa crise entre esses dois paradoxos, esses dois índices antagônicos, é que a crise deixou de ser criativa. Emancipação e regulação, ao invés de serem o contraponto um do outro, elas passaram a ser um duplo, elas passaram a se confundir num emaranhado. Então, enquanto até o final da década de 60, as crises de regulação social suscitavam o fortalecimento das políticas emancipatórias, especialmente na área dos direitos humanos e sociais, hoje em dia, a crise da regulação social, que é simbolizada pela crise do Estado regulador, do Estado providência e a crise da emancipação social, simbolizada pela crise do socialismo, enquanto paradigma de uma transformação social radical, elas são simultâneas e elas se alimentam, elas se alimentam uma a outra. A segunda tensão dialética que eu verifico hoje, ocorre entre o Estado e a sociedade civil. O Estado moderno, não obstante apresentar-se, e é isso que os neoliberais querem, como um Estado minimalista, ele é potencialmente um Estado maximalista. Por quê? Porque a sociedade civil, enquanto contraponto do Estado, se autorreproduz por meio de leis, decretos, medidas provisórias, regulações de toda a ordem que demandam do Estado e as quais parecem não existir limites, para as quais parecem não existir limites, a não ser as próprias regras democráticas que estabelecem como essa regulamentação é processada. E os direitos humanos estão no cerne dessa questão. Enquanto a primeira geração de direitos humanos, os direitos civis e políticos, essa geração foi concebida como uma luta da sociedade civil contra o Estado, que era considerado o potencial violador desses direitos, a segunda e a terceira gerações de direitos, que são os direitos econômicos e sociais, elas pressupõem, essas gerações de direitos pressupõem o Estado como seu garantidor. Ou seja, enquanto a primeira geração de direitos, os direitos civis e políticos queriam que o Estado ficasse lá, onde está, são as chamadas liberdades negativas, atuação negativa do Estado, que o Estado ficasse onde está e deixasse que as pessoas exercessem a sua liberdade, nos direitos de segunda e terceira geração, direitos sociais e econômicos, nós queremos que o Estado venha para pé de nós, queremos puxar o Estado porque o Estado garanta políticas que assegurem direitos sociais e econômicos. Só que, esqueceram de nos dizer que o Estado providência entrou em derrocada. E um modelo que harmonize os interesses, os anseios da sociedade civil com uma estrutura de um novo Estado é algo que ainda está por se definir. e, por fim, a terceira tensão, o terceiro paradoxo que eu posso identificar é entre o Estado-nação e aquilo que nós chamamos de globalização. o modelo político da nossa ocidental moderno é o de Estados-nação soberanos, coexistindo no sistema internacional de Estados-nação, igualmente os soberanos. No entanto, hoje, a erosão seletiva do Estado-nação, imputável à intensificação da globalização, coloca a questão de saber se quer a regulação social, quer a emancipação, deverão ser deslocadas para o nível global. É nesse sentido que já se começou a falar em sociedade civil global, governo global, equidade global e etc. Por outro lado, a globalização em si mesma ela é um processo ao mesmo tempo generalizante mas excludente. Por quê? Ao mesmo tempo em que se generaliza todas as coisas, também há um processo contrário e íncito nesse mesmo mecanismo que é o de exclusão. Por exemplo, ao mesmo tempo em que nós consideramos que a língua inglesa é a língua do mundo globalizado, nós com isso tornamos local, tornamos regional outros idiomas. Por exemplo, o português, o italiano, o francês. No entanto, até onde eu sei, o que nós queremos é uma sociedade inclusiva e não uma sociedade que exclua. como conciliar essas tensões aparentemente inconciliáveis. Encontramos-nos, portanto, num período de transição que pode ser descrito da seguinte maneira. Nós enfrentamos problemas modernos para os quais não existem soluções modernas. continuamos obcecados pelas ideias de uma ordem e de uma sociedade boas, não obstante a desordem que reina nessas nossas sociedades, em que são cada vez maiores a desigualdade e a exclusão. E isso exatamente no momento da história em que se poderia supor que os avanços tecnológicos existissem para que as nossas sociedades fossem de outro modo. Os gregos tinham uma palavra que definia muito bem esse momento pelo qual estamos passando. Essa palavra é a palavra elegia. Elegia era a palavra grega utilizada para definir aqueles poemas ou odes que eram destinados a ressaltar a angústia e mesmo uma certa dose de tristeza. A elegia é a palavra própria para representar esse momento conflituoso que nós estamos vivendo. O tema central das elegias então é o mistério do homem e do seu destino no mundo que desaparece e que se renova. Seguindo os gregos o poeta alemão Rainer Maria Hilke escreveu as famosas elegias de Duíno que constitui não só uma das mais importantes obras da literatura alemã da primeira metade do século XX como também uma das poéticas mais significativas do nosso tempo. E entre nós Carlos Dumont de Andrade escreveu um poema muito significativo e do qual eu gosto muito é o Elegia 1938 no qual ele traduz esses sentimentos nossos de impotência diante dos caminhos e da sociedade. O poema não sei se vocês conhecem é o seguinte trabalhas sem alegria para um mundo caduco onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo Praticas laboriosamente os gestos universais Sentes calor e frio falta de dinheiro fome e desejo sexual E lá pelas tantas ele termina assim Coração orgulhoso Tens pressa de confessar a tua derrota e adiar para o outro século a felicidade coletiva Aceitas a chuva a guerra o desemprego e a injusta distribuição porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Mahata A ilha de Mahata nos Estados Unidos era na época em que esse poema foi escrito no período entre duas guerras mundiais o símbolo da opressão do capitalismo mais selvagem Mas esse poema do Dumont que é a elegia daquele tempo ele poderia ser aplicado a qualquer um a qualquer tempo ao tempo presente Quantos de nós aqui não se sente trabalhando para um mundo caduco? Trabalha sem alegria para um mundo caduco Não é isso exatamente que nós sentimos? Como juíza eu permito me permito pensar que essa angústia que todos nós sentimos que tem se refletido principalmente no poder judiciário decorra do fato de que o juiz entre todos os agentes do poder é o único a trabalhar sobre o passado De fato nós juízes analisamos casos que já ocorreram decidimos litígios já instaurados O legislador exercita a sua função de prever o futuro linda maravilhosa faz as leis não é? O administrador trabalha no presente ele aplica a lei essa é a sua atividade O judiciário ao contrário é um poder que sempre se caracterizou pela inércia pelo não agir de ofício é o poder para mim de curar as feridas não de preveni-las Nós juízes que já fomos sacerdotes já fomos reis mas por outro lado também já fomos a boca da lei apenas um ventríloco nós vivemos hoje a angústia de ser poder enquanto toda essa chamada crise regulatória acaba quase por nos transformar em funcionários burocratas do Estado O poder do juiz é ao mesmo tempo necessário mas de certo modo insuportável numa democracia volátil e onde emergem poderes de fato fragmentados que pretendem se sobrepor aos poderes tradicionais nenhuma inovação seja processual seja material será frutífera se ela não vier acompanhada de uma reforma talvez mais sutil mas essencial uma mudança de mentalidade do próprio juiz e dos atores sociais e dos atores sociais em relação ao seu próprio papel na construção de um novo país tudo começa na consciência no recúndido das mentes insatisfeitas das mentes com vontade de mudar e não me refiro aqui ao ativismo político ao embate direto com as cúpulas internas políticas ou econômicas refiro-me a inegável legitimidade que detém não apenas o juiz mas todos nós profissionais do direito de disseminar novas ideias para reconstruir a sua práxis para propor novos procedimentos como juízes nós devemos estar conscientes do nosso papel social de projetarmos as nossas decisões para o futuro para não ficarmos presos ao anacronismo de sermos eternos guardiães do passado somos ao contrário guardiões das promessas constitucionais como já disse o magistrado francês Antoine Garapon e portanto comprometidos com a construção do futuro do nosso país mas só que há um contrato há um acordo vamos dizer assim que a nossa geração fez com as gerações futuras expresso por meio de um grandioso instrumento esse instrumento é a constituição do nosso país a constituição é por excelência o instrumento jurídico dessa nossa ligação com o futuro ela sim é a nossa verdadeira guardiã das promessas é ela que fornece as bases do estado como você sabe aquilo que os cidadãos em tese escolheram para reger as suas vidas e as das gerações futuras mas antes de tudo como dizia Cies ela é um ato desconstituinte uma ruptura irreversível com a ordem constitucional anterior uma inversão definitiva das instituições herdadas do passado e nesse ponto a nossa constituição de 1988 contribuiu magistralmente para orientar mentes e corações em direção à cidadania mas falta talvez a consciência de que todos nós profissionais do direito temos uma missão a cumprir em fazer reais as promessas da constituição em deixar o nosso legado para o porvir e ainda há muito o que se fazer as conquistas da liberdade e da democracia que hoje nós usufruímos nós temos esse privilégio de usufruir elas só se serão definitivas se converterem no bem de todos e de cada um de nós mas esse é um caminho ainda de gerações a liberdade da qual hoje nós nos fartamos é fruto da conquista duramente conseguida pelas gerações passadas e deve ser usufruída com o nosso compromisso da emancipação social da conquista do avanço devemos por isso ter a coragem de pensar em nós mesmos como sujeitos históricos não apenas como um ponto de partida mas como um destino de um sonho e o que que nós precisamos fazer para construir este futuro grandioso que todos nós queremos alguns acreditam que o que faltam são mais escolas outros mais hospitais outros acreditam que precisamos de mais investidores mais projetos econômicos tudo isso é necessário e imprescindível no entanto para mim há uma coisa que supera todas todas essas há uma coisa superior a todas essas coisas que é uma nova atitude mais do que uma geração tecnicamente capaz nós necessitamos de uma geração capaz de questionar a técnica uma juventude capaz de repensar o país e o mundo mais do que gente preparada para dar respostas precisamos de gente preparada para fazer perguntas gente que questione que queira mudanças e que não queira assistir passivamente a derrocada de uma sociedade que anda tão sem valores éticos e tão sem rumo há para isso um grande luminoso caminho a percorrer se quisermos conduzir esse país a um futuro a esse futuro do qual a constituição é apenas não porta voz mas é verdadeiro instrumento nós profissionais do direito podemos fazer isso e por falar em caminho em romper caminhos eu gostaria de terminar essa essa nossa essa nossa pequena conversa com um verso do escritor moçambicano Mia Couto que escreveu um livro que eu acho sensacional o dobro do livro é um rio chamado tempo uma casa chamada terra e uma das frases que ele coloca nesse livro e que eu gostaria de trazer a meditação aqui pra vocês nesse tema de constituição e crise é a seguinte o bom do caminho é haver volta para idas e vindas basta o tempo muito obrigada a todos vocês professora pela reflexão nos levou a uma reflexão a uma visão mais ampla do problema mais ampla das questões para pensarmos e refletirmos em termos de sociedade cidadania e um pouco de poesia também e para também pensar em uma atitude não pensar em crise mas pensar na atitude de transformação obrigada para as suas palavras e agora eu passo a palavra ao doutor Everardo Maciel boa tarde primeiramente eu quero cumprimentar a professora Mônica e a professora Lisiane me dão a honra de dividir as exposições neste painel cumprimentar os senhores e senhoras aqui presentes e agradecer ao IDP da pessoa dos professores Inocêncio e Luiz o privilégio de mais uma vez participar na condição de conferencista do Congresso Brasiliense de Direito Constitucional o tema para o qual fui convidada a expor Constituição e Crise Econômica me levou primeiramente a referência refletir como podemos compreender a crise econômica que hoje alcança o mundo inteiro a professora Mônica chamou a atenção do sentido etimológico da palavra crise crise na sua expressão mais remota do ponto de vista etimológico era o momento aquele momento onde o médico tinha que tomar uma decisão em relação ao paciente com o passar do tempo esse momento transladou-se para o próprio objeto ou seja a crise já não era o momento mas era o objeto da observação eu fiz questão de salientar isso para mencionar a crise como um momento fazendo portanto referência a sua acepção etimológica para dizer que a economia se move por ciclos ciclos que muito bem estudados pelo economista russo Kondatyev falava dos ciclos econômicos ele pôde observar que ao longo do tempo sempre expansões momentos de euforia sucedia momentos de depressão e vice-versa e a crise era justamente o momento onde havia a passagem da expansão para a depressão ou seja era quando mais aquele modelo econômico que estava se vivendo ele já não mais conseguia conciliar-se com a realidade a crise era o momento da passagem portanto ele falava da inevitabilidade das crises as crises sempre existirão e não sem razão me lembrei de um verso uma frase melhor dizendo dita por Hamlet no texto da tragédia shakespeariana que dizia não falando de crises mas que eu aproveito para falar para transportar para o conceito de crise se for agora não será depois se for depois não será agora se não for agora será em algum momento a crise tem inevitabilidade por isso mesmo é que no primeiro instante eu gostaria de falar ao falar de crise eu gostaria de lembrar um trabalho extraordinário feito pelo economista canadense John Kenneth Galbert que nos anos 70 ele já um pouco anteviu as coisas que iriam acontecer no mundo de hoje e falava desse tempo como a era da incerteza a era da incerteza que nessas circunstâncias é ditada por uma globalização da economia fato inevitável fato que aconteceu e fato reconhecido acompanhado de uma revolução tecnológica que agora não só aponta para os laços de uma economia globalizada mas a velocidade como as informações correm nesse mundo globalizado e portanto em virtude de tudo isso gera uma grande mobilidade dos fatores econômicos com muita frequência eu vejo situações que algum tempo atrás eu jamais poderia imaginar se faz um trabalho para uma multinacional e vai se constatar que aquele trabalho técnico será orientado para um grupo que está localizado em Paris mas o pagamento vai ser feito por Budapest e já os aspectos relacionados com contratos vão ser vistos no Canadá então há uma espécie de um mundo que se organiza em redes justamente em função dessa globalização dos novos tecnologias de informação e comunicação que foram postas à disposição da sociedade moderna tudo isso permitindo portanto uma grande velocidade por isso que já se disse que é grande no mundo de hoje não quem é forte mas quem é ágil porque está exatamente inserido nesse conceito que eu mencionei de grande mobilidade e velocidade nas relações econômicas de todo o mundo então tudo isso parece regido pela teoria do caos teoria do caos uma teoria científica moderna é que em virtude da qual ela menciona a existência de micro-relações que não são perceptíveis por ninguém em particular mas que governam todas as coisas daí uma frase atribuída a todos os formuladores da teoria do caos mais como expressão popular uma borboleta bate asas em Pequim faz um terremoto em São Francisco são essas micro-relações que não são perceptíveis tudo se passa com extrema rapidez e de tudo resulta uma absoluta incerteza em relação aos passos seguintes que acontecerão nas relações econômicas mundiais qual é a natureza da crise econômica que hoje vivemos essa crise econômica é a crise do crédito toda a cerne da crise está exatamente nas relações creditícias e ela começa com uma crise no mercado hipotecário subprime nos Estados Unidos que se tornou visível a partir de 2005 mas que para muita gente eu devo confessar inclusive para mim mesmo parecia uma evidência que aquilo era impossível dar certo a fartura de crédito disponível nos Estados Unidos no mercado imobiliário onde essa fartura é de tal ordem que ninguém mais se preocupava quem estava emprestando ou que tipo de garantia seria necessária cresceu de forma desmesurada um instituto chamado derivativo derivativo que é uma operação que um concede em garantias em cadeia onde a partir do décimo elo da cadeia ninguém mais tem noção do que é que está garantindo aquilo ou seja a garantia se opera na confiança em relação a quem vende e não ao bem que é oferecido como garantia o que é um fenômeno totalmente moderno e extremamente perigoso isto quando de repente se percebeu que o que se vendia não tinha garantia não tinha como pagar houve uma espécie de quebra de confiança no mercado interbancário norte-americano quebra de confiança onde todos os bancos tiveram problema lá as operações de crédito não se operam apenas por meio das instituições financeiras agências especializadas as agências hipotecárias americanas duas delas muito famosas quase detinha um monopólio nos Estados Unidos a FENMEI a FENMEC que detinha 80 a 90% do mercado imobiliário quebraram quebraram exatamente por isso e hoje se encontram estatizadas uma coisa que seria inimaginável para quem quer que seja há dois anos atrás imaginar que instituições de crédito nos Estados Unidos seriam instituições que seriam estatizadas e foi justamente o que aconteceu o símbolo da crise econômica creditícia ocorreu há praticamente um ano atrás e foi a falência do banco Lehman Brothers esse é o símbolo da crise o Lehman Brothers quando caiu quando ele faliu diz a crise está instituída há uma crise de proporções que aqui no Brasil foi percebido como uma marolinha o que de fato não era bem uma marolinha era um tsunami um tsunami diferente não era um tsunami exuberante era um tsunami que vinha cortando por baixo mas alcançava o mundo inteiro então aconteceram coisas que seriam inimagináveis qual foi o primeiro país que quebrou nesse processo a Islândia Islândia é um país onde toda a população é educada Islândia é onde tem uma situação de renda excepcional um país absolutamente democrático civilizado primeiro o país quebrou justamente porque boa parte dos ativos das empresas e dos cidadãos daquele país estavam em fundos associados a bancos americanos que quebraram e portanto a repercussão foi bater na Islândia da Islândia migrou para o mar báltico foi alcançar Estônia e a Letônia tudo coisa que parece uma obra de ficção imaginar que as primeiras vítimas desse processo seriam países que praticamente desconhecidos pelo mundo inteiro e países que entretanto que eram players importantes nesse negócio global então de fato não eram a Marólia e quando se dizia que não chegaram ao Brasil chegou ao Brasil era previsível não há possibilidade de imaginar hoje um país que tem algum tipo de força que não esteja integrado na economia globalizada são países extremamente pobres fora disso todos estão integrados portanto todos seriam contaminados paralisação do crédito retração nas exportações porque todo processo de exportação ele é financiado por agentes bancários ora se há uma paralisação do crédito a primeira vítima é exportação porque não tem quem financie as vendas de um país para o outro e quebra de investidores muitos países notadamente os Estados Unidos a previdência é feita a partir de aplicações em fundos de longo prazo ora se esses fundos de longo prazo quebram você quebra todos os investidores você hoje encontra nos Estados Unidos situações quase inimagináveis pessoas já de uma certa idade que agora já não tem mais os fundos nos quais apostaram sua aposentadoria eu vi situações como em Miami onde num prédio inteiro um aluguel simbólico para uma pessoa que a pessoa não podia pagar porque teria que pagar o condomínio do prédio inteiro porque ninguém mais morava no prédio são situações todas inimagináveis um apartamento confortável residencial em Miami a semana passada sendo vendido por 120 mil dólares a um preço que não se encontraria numa cidade do interior do Brasil portanto é realmente uma crise de proporções severíssimas quais são os fatores que explica essa crise que nós dissemos de antemão tratar-se de uma crise centrada no crédito primeiro foi algo que tem uma motivação ideológica a falta de regulação do sistema crédito nos Estados Unidos em particular os países do mundo inteiro os bancos centrais do mundo inteiro celebraram o chamado Acordo de Basileia onde estabeleceram várias regras prudenciais para prevenir crise de natureza bancária sobretudo as crises de ordem sistêmica e entre essas regras existem regras do grau de exposição ao risco não pode ter uma exposição demasiada e tem padrões numéricos quantitativos para definir esse grau de exposição a definição da liquidez dos seus ativos para que uma necessidade possa enfrentar uma crise e também do capital em relação aos negócios praticados pelo banco isso não foi observado nos Estados Unidos o grau de exposição no Brasil que hoje é regulado e oito vezes grau de exposição em relação aos depósitos nos Estados Unidos chegaram a vinte vezes um grau de risco notável por outro lado o conjunto de medidas que vão se somando a força muito grande dessas agentes imobiliários como eu que mencionei com papel de instituição financeira sem nem subjeitar-se a nenhuma supervisão bancária os bônus que eram concedidos aos CEOs de empresas para que fizessem grandes negócios falsos ou verdadeiros mas pelos quais tem remuneração extraordinária tudo isso somado tem um pacote de situações iníquas que resultariam como resultou na crise dessa ordem a segunda questão foi nas empresas de rating as pessoas estão acostumadas a ler páginas de economia de jornais até uns três anos atrás procuravam um país tal passou de A positivo para A2 positivo passou de B menos para B mais e vinham as empresas todas as empresas de rating do mundo inteiro qualificar os países quem acompanha também esse noticiário deve perceber que há mais de um ano nenhuma fala mais nada porque todas elas que eram os que qualificavam para efeito de investimento as empresas dos países erraram todas todas porque nós votamos então porque não estavam exatamente eu acho que existem algumas avaliações comprometedoras mas também porque não levar em conta o elevado grau não é de risco é de incerteza que tem em relação a esses negócios e a essa situação acho que existiam também avaliações comprometedoras que à medida que se fazia uma avaliação aquele 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 país ou aquela empresa que fosse objeto da avaliação ela podia ser beneficiada e portanto uma avaliação que envolvia riscos e esses riscos não eram considerados e a terceira questão que é o estímulo ao endividamento o próprio sistema tributário americano induzia o endividamento como lá todos os juros são dedutíveis inclusive na pessoa física então se fazia um contrato de longo prazo um contrato de 20 anos como eu cheguei a ver no 19º ano o melhor negócio do mundo era fazer uma renovação do contrato para continuar com a dedutibilidade dos juros e isso ia pesando fortemente no perfil do endividamento das pessoas e das empresas pessoas e empresas endividadas numa situação onde existe uma euforia de consumo ou como foi dito em dado momento por Alan Grispan de exuberância irracional também um elemento um fator que concorreu para a existência dessa crise e no Brasil quais foram as repercussões dessa crise primeiro recessão econômica se diz tecnicamente que um país está em recessão econômica quando por três semestres consecutivos tem um crescimento negativo do PIB foi o que aconteceu em relação ao Brasil até este último trimestre onde se diz portanto que como houve uma inversão que ele saiu da recessão recessão é algo tecnicamente definido dessa forma então o Brasil entrou em recessão pode estar saindo da recessão mas esteve em recessão desemprego especialmente no setor exportador obviamente por falta do comprador e uma queda significativa de arrecadação durante inúmeros anos inclusive na minha administração a presença da federal por uma soma de razões que não vem ao caso aqui explorar todos os anos a receita mais uma vez logrou um recorde de arrecadação nós estamos agora justamente com um perfil inverso pelo nono mês consecutivo a receita teve uma queda de arrecadação é evidente que a principal causa dessa queda é a crise econômica ainda que não seja a única explicação o que é lembrar também que em inúmeros outros momentos da vida brasileira recente nós tivemos outras crises mas o que conta esse é um ponto importante não é saber se há crise ou não há crise é saber o que é que você fez para enfrentar a crise porque a crise é um dado do problema daí no caso brasileiro as contramedidas adotadas para o enfrentamento da crise foram estímulo ao consumo mediante fartura de crédito e desonerações fiscais alcançando o setor de construção civil de automóveis e a chamada linha branca de eletrodomésticos medidas que eu acho razoáveis não há como deixar de reconhecer que eram medidas pertinentes e tiveram o seu impacto tiveram produzir os efeitos que se pretendiam que eles tiveram e a outra contramedida foi a expansão do gasto corrente aí eu acho um equívoco não é dizer que se enfrenta uma crise com maior gasto público mas é preciso qualificar que tipo de gasto público se é um gasto público corrente que produz uma despesa permanente irreversível nós entramos numa linha extremamente perigosa porque o enfrentamento da crise tem que ser com uma medida circunstancial que possa ser reversível e não numa medida que possa que produza efeitos permanentes por que no Brasil a crise foi de intensidade moderada porque o Brasil estava blindado com uma série de medidas primeiro foi o saneamento do sistema financeiro o PROER tão criticado à época e depois tão reproduzido e homenageado hoje no mundo inteiro o sistema brasileiro estava saneado não custou um centavo ao contribuinte do saneamento do PROER foi feito com reserva dos próprios sistemas bancários nos Estados Unidos as gestões de recursos para saneamento do sistema financeiro vão a um trilhão de dólares e isso vai ser pago pelo contribuinte americano a segunda foi que o nosso sistema até com uma forma de antecipação disso nosso sistema bancário está sólido por uma regulamentação que é aplicada bem aplicada e bem supervisionada pelo Banco Central distintamente do Banco Central americano o Federal Reserve Fed que assim produtou uma postura um pouco de distância em relação a uma supervisão bancária afirmativa uma supervisão bancária puramente normativa a outra questão é que nós não tínhamos esqueletos como chamamos do porte das dívidas públicas estaduais um longo processo negocial matou na origem aquilo que é uma fonte perigosíssima de gasto público que é a emissão de títulos públicos já não mais existem títulos públicos estaduais isso pôde ocorrer num processo enorme extremamente trabalhoso que alcançou uma negociação da dívida pública de todos os estados e municípios brasileiros e portanto eliminou um fator que alimenta crise e que é procíclico em relação a crise quer dizer ele aumenta mais piora mais uma situação de crise uma outra medida que foi tomada que eu acho também foi extremamente saudável foi a lei de responsabilidade fiscal a lei complementar 101 de 2000 tem defeitos tem defeitos que só podem ser compreendidos na prática uma lei inovadora como foi a lei de responsabilidade fiscal no Brasil como diz um amigo meu só funciona com massa crítica se não pôr para funcionar ninguém vai saber qual o defeito hoje já se percebe que ela tem alguns furos tem alguns defeitos que pode ser corrigidos mas a direção só boa o caminho é aquele mesmo quer dizer ela pode ser aperfeiçoada mas o caminho da responsabilidade fiscal é algo que que ajuda e protege blinda o estado brasileiro quanto a situação do desequilíbrio fiscal e a outra questão foi o juros remuneratórios do capital próprio criado em 1995 pela lei 9.249 o que vem a ser isto se um investidor estrangeiro me consultasse em 1994 pretendendo fazer um investimento no Brasil indagasse farei esse investimento sobre a forma de investimento direto capital próprio ou sobre a forma de empréstimo eu não teria nenhuma dúvida de dizer sobre a forma de empréstimo por que razão no empréstimo ao ser haver o repagamento do empréstimo aparecem os juros e juros são dedutíveis como despesa se há uma inversão direta o capital próprio não há o que deduzir então do ponto de vista fiscal estritamente fiscal nas circunstâncias é preferível fazer o empréstimo do que fazer a inversão direta o que é que nós criamos em 1995 em 1995 nós criamos juros remuneratórios de capital próprio são juros fictos uma ficção jurídica quer dizer o investidor direto ele pode se auto remunerar e auto remuneração onde tem um juro ficto que é dedutível do imposto de renda e ao fazer isso o que é que se estabeleceu uma equivalência entre o financiamento e o investimento direto é óbvio para qualquer pessoa que é preferível que as inversões estrangeiras ocorram só modalidade de investimento direto do que sob a forma de empréstimo com isso nós estabelecemos situação de equilíbrio ficou indiferente tanto faz fazer isso de uma forma ou de outra essa medida para fazer justiça e reconhecer a autoria foi uma tese levantada pelo então ministro da fazenda nos anos 60 Otávio Gouveia de Bulhões eu me recordo quando eu recuperei essa tese trouxe trouxe essa tese para a mesa me lembro que o senador Roberto Campos disse olha o São Otávio Gouveia de Bulhões deve estar lhe aplaudindo lá do túmulo você trouxe algo que ele pretendia que o Brasil tivesse hoje já vejo vários países seguindo a mesma direção havia uma certa resistência justamente porque é uma ficção jurídica mas do outro lado havia um fato visível é que o empréstimo portanto uma situação pró-endividamento no sentido de aumentar o perfil de endividamento das pessoas das empresas tem um privilégio fiscal em relação ao investimento de risco o investimento direto quais são as perspectivas da economia internacional uma melhora de expectativas os últimos resultados resultados desta semana da economia americana tanto em relação a questões relacionadas com crescimento como emprego são razoáveis há sinais de vários países notadamente a França o Japão e a Alemanha de que saíram da recessão portanto há uma melhora nas expectativas entretanto cabe dizer há uma se pode se põe em dúvida se cessados os estímulos fiscais e monetários se isso se mantém isto é uma dúvida razoável agora sem dúvida nenhuma nós teremos novos paradigmas esses novos paradigmas da economia serão maior presença do Estado na economia ninguém tem a menor dúvida disso ajustes na governança mundial já vejo algo que também o Brasil foi pioneiro quando o Brasil deu um tratamento conseguiu colocar na sua legislação um tratamento específico destinado aos paraísos fiscais estabelecendo taxas agravadas em relação aos outros países no tratamento por exemplo de remessas para o exterior isto parece ser hoje algo que o mundo inteiro também está acolhendo mas o registro que o Brasil foi o primeiro país do mundo que na sua legislação dispensou um tratamento mais oneroso aos paraísos fiscais do que aos demais países desde 1996 o crescimento econômico vai ser moderado e nós teremos agora a economia de baixo carbono quer dizer há uma mudança nos paradigmas da economia mundial considerem esse no meu entender como paradigmas que irão governar a economia dos próximos anos quais são os fatores de risco o crescimento da China se sustenta quando ele vai ser um crescimento muito mais baseado no seu próprio mercado interno porque vai haver inevitavelmente uma redução de consumo nos Estados Unidos e aumento dos níveis de poupança os desequilíbrios fiscais nos países de risco é assustador é uma coisa quase inimaginável para os próximos anos se imagina que a dívida pública nos Estados Unidos chegará a 114% do produto interno bruto americano que é algo inimaginável a dívida pública sendo maior que o produto interno de vários países as repercussões econômicas das medidas tendentes a reduzir a emissão de gases a economia verde chegou para ficar e quais são as repercussões disso ninguém sabe dizer com muita precisão as flutuações nos preços das comodidades agrícolas e do preço do petróleo o preço do petróleo nos últimos 18 meses variou de 30 dólares o barril a 150 dólares portanto tudo possível consegue fazer a fortuna e a ruína de países quais são os fatores de risco no Brasil primeiro deles são desequilíbrios fiscais há claramente um processo continuado de queda na arrecadação e do outro lado um aumento de gasto corrente essa equação não fecha aumento de gasto com diminuição de receita não vejo nenhum sinal neste instante que possa perceber com algum grau de otimismo uma recuperação significativa das receitas públicas do outro lado as despesas que foram feitas são despesas permanentes irreversíveis portanto apontando numa direção de redução de superávit primário o dinheiro que sobra para pagar a dívida a despeito de estarmos numa situação tal no mundo inteiro onde se costuma dizer com licença para matar porque todos estão nessa mesma situação portanto é um fato que de algum modo não se despeita por outra o déficit previdenciário continua e agora nesse exato momento hoje se discuta no Congresso Nacional a eliminação do chamado fator previdenciário foi algo que mitigou o déficit previdenciário induzindo as pessoas a não se anteciparem suas aposentadorias portanto saírem da faixa estritamente da contribuição para o beneficiário mas é evidente que isso não é uma coisa simpática mas é preciso pensar no país olhando para as outras gerações esse é um país que está envelhecendo é cada vez maior a proporção de população velha no país é crescente então essas pessoas serão beneficiárias da previdência ou dos programas de assistência social se nós não cuidarmos disso quem vai pagar a conta com tributação pesada são nossos filhos e nossos netos então essa é uma medida que deve ter o compromisso com o futuro são vocês mais jovens que terão que estar pagando a aposentadoria pagando pesado a aposentadoria dos seus pais e dos seus avós uma outra questão que eu acho lamentável isso aqui é no plano da demagogia absoluta redução de jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas não aproveita em nada o país e reduz o grau de competitividade desse país num estudo publicado recentemente na semana passada do Banco Mundial num rol de 133 países o Brasil estava na 56ª posição em relação à competitividade e dentro dos fatores apontados primeiro sempre a velha e conhecida questão da nossa obsoleta legislação trabalhista mas apresentava um outro também que é um dado muito importante a qualidade da educação no Brasil no rol de 133 países o Brasil em termos de qualidade da educação fundamental estava na centésima décima nona posição em termos de qualidade de ensino de ciências e matemática estava na centésima vigésima terceira posição quase na última posição do mundo o número de brasileiros que trabalham e tem apenas o curso primário é de 57% da população na Europa esse número está entre 1% e 2% então são fatores que comprometem o futuro quer dizer nós já temos problemas demais para resolver não precisa acrescentar mais problemas a despeito de eu costumar sempre dizer que a capacidade de piorar é infinita uma outra coisa que me preocupa é o baixo nível de investimentos públicos e privados o nível a despeito de estar saindo da recessão não há melhora significativa nos investimentos públicos e privados no Brasil isso é o futuro isso é o que oferece sustentabilidade o que pode estar centrado no consumo aumentar as pressões inflacionárias e aí vem acompanhado por elevação de taxa de dinheiro e é um outro ponto respeito eu prefiro acreditar que isso felizmente não vai prosperar que é esse projeto dito de reforma tributária a PEC proposta de emenda constitucional número 233 de 2008 que é uma das peças de pior qualidade que eu já vi na minha vida que está em tramitação no congresso nacional e tem eu não vou entrar em detalhes seria uma exposição a parte falar sobre isso eu tive cuidado de contar o número de normas que consta nesta PEC normas aqui que eu estou falando são artigos parágrafos incisos alíneas e números 365 tanto quanto os dias do ano tem um número de proposições é maior o número de o número de normas é maior do que o número de normas que hoje existe na constituição quer dizer é quase dobrar o texto funcional consegue colocar coisas como a líquida de imposto na constituição existe coisa mais inapropriada o Brasil tem excesso de matéria tributária na constituição e exatamente por isso é que nós temos uma insegurança juridicional que faz com que toda matéria tributária se converta num litígio judicial litígio judicial que se arrasta até o supremo e que em média leva 14 anos entre o início da ação no primeiro grau até o julgamento final do supremo tribunal federal isso é inadministrável nós tivemos o discurso de colocar na constituição brasileira falar em não cumulatividade de tributos o senhor é capaz de dar 10 definições consistentes não cumulatividade de tributos e todas elas consistentes e antagônicas porque é uma definição técnica mas por que colocar isso na constituição então se diz frequentemente se usa isso esses logismos falsos brasileiros que se coloca porque existe uma desconfiança em relação ao legislador do futuro mas que confiança se tem no legislador do presente por que é que de repente como dizia meu amigo Roberto Campos quando falava das cláusulas pertas da constituição de hoje de repente talvez tenha havido uma confusão na assembleia constituinte de 88 aquilo não foi uma assembleia constituinte foi uma assembleia pentecostal o Espírito Santo caiu na cabeça das pessoas e disse isto é uma causa opétria nunca mais ninguém muda são coisas desse tipo coisas brasileiras essa PEC tem todos os defeitos possíveis e incorre no erro frequente de quase todos os projetos de reforma tributária do Brasil busca a via constitucional quando não precisa da via constitucional para fazer essas coisas por exemplo algo que é um princípio do destino no ICMS quer dizer cobrar todo o imposto no estado do destino e não no estado da origem eu sou contra isso mas vou admitir por hipótese que fosse necessário não precisa de emenda constitucional se é matéria de resolução do Senado Federal a constituição de hoje prevê que o Senado Federal tem competência para fixar com maioria absoluta a alíquota aplicável às operações interestaduais quais são os caminhos para prevenir crises no Brasil primeiro reforma de estado juntamente com os outros princípios clássicos constitucionais aplicados à administração pública os princípios da legalidade da impessoalidade da publicidade da moralidade há um outro princípio que ingressou recentemente nesse rol que é o da eficiência mas nós precisamos transportar a eficiência do território dos princípios para o território da norma não existe normas que levem em conta a necessidade do estado ser eficiente no Brasil a qualquer problema que se apresenta de ineficiência no setor público brasileiro a resposta é sempre a mesma vamos contratar mais pessoas ninguém discute como pode ser mais eficiente lembram uma velha frase de essa de Queiroz que dizia que o problema de Portugal é falta de pessoal então é a mesma coisa no Brasil a qualquer coisa a resposta é a mesma falta pessoal ninguém discute a possibilidade de utilizar as ferramentas amplas ferramentas disponíveis da economia do conhecimento para agregar inteligência às soluções a serem prestadas pelo setor a austeridade fiscal deveria também ser um princípio constitucional a ser observado permanentemente da qual já tem uma norma uma norma que eu diria que precisa ser aperfeiçoada que é a lei de responsabilidade fiscal mas a qualquer tempo se pode pensar em algo do seguinte tipo o congresso discute vamos aumentar o número de vereadores no Brasil a proposta de emenda constitucional que passa nas duas casas do congresso para que? para nada só para desperdiçar dinheiro público mas não há uma consciência de cidadania fiscal no Brasil que faça com que os formadores de opinião pública a sociedade para com esse gasto acaba com isso quer dizer que isso não serve para absolutamente nada a não ser produzir mais despesa e remunerar essas pessoas que assumirem os casos e a outra é a eliminação dos entraves burocráticos à livre iniciativa são tantos mas dos quais os mais conhecidos e também por sua vez perversos são as restrições à abertura e ao fechamento do emprego a inscrição em baixa a reforma previdenciária a reforma previdenciária este governo praticamente nada fez nesse campo e isto é uma bomba de efeito retardado que se não cuidada é um problema que não será para minha geração será para gerações futuras que serão oneradas com mais tributos para suportar portanto uma massa de beneficiários do sistema previdenciário a reforma trabalhista no Brasil acho que existe uma ilusão de que temos uma consolidação da legislação do trabalho eu não acredito nisso nós temos uma consolidação da legislação do emprego não do trabalho existem outras formas de expressão do trabalho tão importantes quanto essa como o trabalho sem vínculo empregatício como o trabalho prestado por cooperativas como o trabalho prestado por pessoas jurídicas portanto tantas formas distintas de prestação de trabalho nenhuma delas é disciplinária no Brasil e então se tenta fazer se estender essas regras inadequadamente para essas outras situações a ponto de uma situação como terceirização nós não conseguimos fazer uma lei sobre terceirização de serviços no Brasil tudo no Brasil gira em torno de um enunciado do Tribunal Superior do trabalho para governar a terceirização do serviço no Brasil a reforma na tributação do consumo quando eu falo tributação do consumo é centrado em ICMS e PIS e COFIS e por fim o pré-sal o pré-sal pode ser solução ou pode ser um problema primeiramente nós estamos discutindo algo sobre o qual não se tem no Brasil nenhuma clareza do que seja sempre armado suposições e nós estamos dividindo suposições não se sabe se existe o petróleo não se sabe se haverá tecnologia ele existindo para explorar o petróleo não se sabe se existindo e havendo tecnologia será economicamente rentável explorar o petróleo e nós estamos dividindo o bolo portanto estamos discutindo ficções agora e as pessoas falam como se no raciocínio primário como se vendesse o petróleo e entrasse o dinheiro aqui é um perigo entrar o dinheiro aqui porque esse dinheiro é dólar quando é dólar o banco central tem que comprar o dólar e emitir reais quando é emite real o dólar o real fica apreciado quer dizer o dólar vai lá para baixo quando vai para baixo as exportações caem portanto não é uma coisa nem um pouco simples então a despeito da incerteza e da complexidade da matéria no Brasil nós já estamos fazendo uma divisão ela pode ser uma solução pode ser uma solução bem trabalhada e trabalhar para fazer aquilo que falta no Brasil ainda que é um verdadeiro federalismo eu para concluir vou retornar ao início da minha exposição eu falava todos esses fatos apontando alguns problemas para compreender no meu sentir a crise econômica que existe hoje apontar quais são os fatores que podem ser restritivos a sair da crise a buscar um novo caminho de progresso e ao mesmo tempo diz que tudo isso está governado pela incerteza a rigor são tantas as possibilidades são tantas as variáveis que atuam simultaneamente no fenômeno econômico que é difícil fazer uma previsão que tenha algum grau de razoabilidade em relação ao futuro da economia do mundo e do Brasil é por isso que eu trago como uma reflexão final um verso estou aqui me aproveitando a inspiração da professora Mônica esse verso é de um poeta mais antigo é de um poeta chamado Agaton que foi um poeta que foi citado por Aristóteles no seu livro Poética e Agaton portanto um contemporâneo de Aristóteles costumava dizer é muito provável que o improvável aconteça muito obrigado doutora Everardo Maciel muito obrigada muito obrigada pelas intervenções pelas considerações pela análise econômica e também comparativa internacional pelos pontos vistos de modo quase que cirúrgico em questões dos problemas aportados pelas reflexões em relação às soluções que as soluções aí lembrando um pouco da palestra da professora Mônica as soluções elas devem ser vistas num contexto tanto em termos de problemas momentâneos quanto em termos de tempo e de mundo ou seja não basta uma solução hoje que talvez no futuro vá acirrar o problema e sempre temos que estar pensando no nosso sistema jurídico quais são as medidas que a nossa constituição que o nosso sistema constitucional apesar das normas péteras e de toda essa estrutura ou com base nessa estrutura bastante rígida possibilita em termos de evolução social e de enfrentamento de crise em curto e médio prazo bom agradeço novamente ao professor Everardo e a professora Mônica e assim encerramos este painel de reflexões sobre constituição e crise econômica muito obrigada a todos obrigado senhoras obrigado senhor senhoras e senhores para apresentar o nosso próximo palestrante eu convido a esta tribuna o excelentíssimo senhor professor Inocêncio Mártir Escoelho presidente e fundador do IDP o tema o tema o tema do ministro pode ser convidado senhoras e senhores é com satisfação que anunciamos a presença aqui atendendo o convite do IDP do ministro Henrique Meirelles presidente do Banco Central do Brasil para proferir palestra sobre o tema o Brasil pós crise desafios e oportunidade sobre a pessoa o perfil e os serviços que o país deve a Henrique Meirelles isso é coisa do domínio público dispensa qualquer comprovação e qualquer referência convido portanto o ministro Henrique Meirelles para assumir a mesa e proferir a sua aula sobre o tema escolhido que for a Muito obrigado, professor. É um prazer enorme estar aqui hoje falando um pouco sobre a posição hoje da economia brasileira na crise e pós-crise e até que ponto isso se relaciona com uma questão institucional e com uma questão de estruturação jurídica também da regulação e fiscalização das instituições e do mercado financeiro brasileiro. Eu gostaria de começar mencionando o fato de que, na raiz da crise atual, existiram dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, um fenômeno macroeconômico, que é o fato de que existiam importações da China feitas nos Estados Unidos com preços decrescentes por um funcionamento da estrutura da China que permitiu ao Banco Central americano fazer taxas de juros muito baixas historicamente, abaixo das médias históricas, durante um período muito prolongado. E isto gerou uma série de consequências, entre as quais uma expansão muito grande do crédito americano, o que levou as pessoas físicas, as famílias, as empresas e os bancos a se endividarem excessivamente. E também alguns exageros em mercados específicos, como, por exemplo, o mercado imobiliário. Mas isso foi também possível, e esta é a conclusão hoje, nas discussões entre banqueiros centrais, economistas, contadores, advogados, analistas, de uma maneira geral, é de que isso também foi possível por uma estrutura normativa e prudencial que não permitiu controlar os excessos. Isto é, para os senhores e senhoras terem uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, existem diversas instituições reguladoras, diversas instituições fiscalizadoras. E, ao mesmo tempo, uma série de instituições muito grandes não era regulada nem fiscalizada por ninguém. O banco Lehman Brothers, que quebrou, por exemplo, ou o Bursterns, que foi comprado para não evitar uma quebra, eles não eram fiscalizados por ninguém, não eram regulados por ninguém. Então, este é uma série de aspectos importantes que eu gostaria de começar a mostrar. Em primeiro lugar, mencionar que, no Brasil, devido à nossa experiência com crises, com problemas durante tanto tempo, etc., no Brasil, nós tivemos uma situação na qual todas as instituições que operam, que trabalham no mercado financeiro brasileiro são supervisionadas, reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Número um. Número dois. No Brasil tem uma instituição que regula, uma instituição que fiscaliza e uma instituição que faz política monetária. E, no caso do Brasil, é a mesma, o que também é uma vantagem. Então, existe uma centralização com boa troca de informação e um dado da maior importância. Esta instituição, por lei, a Lei 4595, de 64, essa instituição tem como mandato e responsabilidade a estabilidade financeira. Então, existe uma questão de ter uma instituição responsável. Então, isso é um outro dado muito importante. Porque, em muitos países, Inglaterra, por exemplo, teve problema lá, mas a pessoa discussou o que era responsável. Ninguém tinha, não tinha uma instituição com poder completo, mas também não tinha uma instituição com responsabilidade completa. Então, isto é algo que, então, o Brasil tem essa vantagem. Terceiro, o grau de transparência das instituições. Vamos falar um pouquinho sobre isso e aí fazer uma visão rápida sobre o panorama macroeconômico. Então, é muito importante que, no caso de um Banco Central, num mercado que é muito menos estável e muito mais arriscado do que parecia, há alguns anos atrás, no mercado financeiro mundial, é importante ter credibilidade, transparência e previsibilidade. Isto é um dado da maior importância. Da mesma maneira que a importância, é importante que a lei seja previsível, isto é um dado importante, porque já vivemos situações como essa, inclusive existem muitos países em que a lei não é muito previsível, porque a lei é decidida mais ou menos de acordo com a decisão da autoridade, a cada caso. E isso é uma vantagem competitiva do Brasil, hoje, no mercado mundial. E o fato de que as leis são claras, aprovadas, previsíveis, o Poder Judiciário é independente, o Ministério Público é independente, tem jurisprudência, etc. Tudo isso caracteriza a previsibilidade. E isso é importante não só no direito, é importante na justiça, é importante também na economia. E isso é um dado novo no Brasil, porque durante muitos anos a nossa economia não era previsível. E isso era considerado por muitos uma vantagem. Cidadão, muitas vezes, até hoje eu ouço isso, o Banco Central deveria ser mais ousado. Ousado. O que é um Banco Central ousado? O Banco Central ousado é que assume risco. Está certo. Assumir risco é bacana, mas tem risco. Está certo. E às vezes dá errado. Quando dá errado, o custo é pago por todos, pela sociedade. Segundo, na medida que há previsibilidade, as pessoas podem se orientar o que deve ser feito. Que é a mesma coisa da lei, a mesma coisa da justiça. No momento em que você sabe o que é errado, o que é certo, quais são as consequências, quanto mais previsível, melhor. As pessoas podem fazer as suas escolhas. E a mesma coisa na economia. Portanto, credibilidade, previsibilidade e transparência. Objetivos institucionais do Banco Central. Estabilidade monetária e, o segundo ponto importante, esse que eu mencionei, que está na lei 4595 também. Estabilidade do sistema financeiro. Não há todos os bancos centrais do mundo que tenham esse objetivo. Não. Aliás, uma das grandes discussões do mundo é essa. Quem é que deve ter responsabilidade pela estabilidade financeira. Isso é um gancho institucional do Brasil. Está na lei desde 1964. Metas para a inflação. Apenas para termos uma visão, em 2007, apenas 38% dos países cumpriram a meta de inflação. O Brasil está entre os 38%. Em 2008, apenas 36%. O Brasil está entre os 36%. Fora da meta, 64%. Na realidade, cumprir estritamente a meta dos países mais interessados, importantes, apenas o Brasil. Quer dizer, no quadro geral, porque aqui tem uma definição um pouco mais abrangente de meta. A transparência do Banco Central. Isso aqui são apenas avaliações, é um índice de transparência dado por instituições especializadas nesse assunto. Quer dizer que o índice de transparência do Banco Central está subindo. Outra coisa, apenas para darmos um exemplo. O Banco Central recentemente divulgou informações sobre as reservas internacionais. Então, nós vamos ver o seguinte, que poucos países têm uma divulgação tão completa sobre as suas reservas, em termos do volume, os moedas, peso das moedas, classe de ativos, resultado, tolerância, que tipo de abordagem, que tipo de política de administração de reserva, etc. Resumo. Isso são exemplos que eu lhes dou de que, muitas vezes, é importante que nós entendamos o porquê que as coisas estão dando certo, ou porquê que estão dando errado. E eu estou chamando a atenção aqui sobre o problema da transparência e da previsibilidade da autoridade monetária. Sumarizando aqui o que eu falei, o Banco Central do Brasil tem mandado de poderes legais para garantir a estabilidade financeira. Todas as instituições estão sob regulação de supervisão do Banco Central. Mercados de derivativos têm contrapartes centrais. Não vou entrar no detalhe técnico, mas, em resumo, esse é o mercado que o Banco Central também monitora. E o monitoramento, em tempo real, do sistema de pagamento e realização diária de testes de estresse. Reservas institucionais. Outro ponto importante do Brasil. Quer dizer, o Brasil, através dos últimos anos, o Brasil aumentou a sua defesa. O Brasil aumentou as suas reservas internacionais. Nós entramos na crise de 2002, por exemplo, com um pouco mais de 30 bilhões de dólares. Na soma dos resultados ocorrentes dos diversos Estados federais. E como é que se discute o problema da eleição da Câmara de Deputados no Estado? E eu quero dizer a vocês que eu vou falar disso da perspectiva acadêmica, eu vou falar disso da perspectiva da memória. Eu vou falar como se faz, não como deveria ser fim, ou não como poderíamos imaginar que poderia ser fim. Não. Como é? E por que eu digo isso? Porque eu fui quadro, na década de 80, 90, eu fui quadro do meu partido. Ou seja, participava dos processos decisórios do PMDB no Rio Grande do 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 Rio Grande Aí você tem que examinar Mas qual eleição você se refere? A eleição presidencial? A eleição governamental? A eleição para o Senado? A eleição para a Câmara? A eleição para a Assembleia? Ou a eleição para a Câmara de Deputados? Para a Câmara de Vereadores? Se for Para a eleição nacional Eu preciso ter um nome Que seja plebiscitável Já que a eleição nacional É uma eleição claramente plebiscitável E os partidos influenciam Este plebiscito da eleição presidencial Com o tempo de televisão que dispõe Então começa Eu quero ganhar a eleição Sou presidente do partido nacional Eu vou negociar com os outros partidos Que tem tempo de televisão E o resto não acontece Porque este tempo de televisão Dará uma exposição maior ao meu candidato Durante o período eleitoral E por que isso? Porque nós vivemos um tempo diferente Eu ainda vivi Talvez o governo tenha vivido Mas ainda tem mais do tempo A época dos comícios Os grandes comícios Se faziam no interior Hoje eu não tinha mais nada disso Hoje um comício eleitoral No interior ou na capital É uma reunião de militância Em que os candidatos Deputado, vereador O candidato para a sua deputação Levam os seus militantes Para fazer barulho Levantar a pirulita, etc, etc Mas não tem nada de população Por quê? Porque os comícios perderam o sentido Que tinham com tal Os comícios eram o que? Era uma possibilidade De um cidadão Conhecer o candidato Então ele ia abraçar a pública Para assistir o comício E conhecer lá o Jean Quartes, etc E conhecer lá o Jean Quartes, etc Tchau, tchau. E aí 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 da destruição da Prússia. Era fundamental a destruição da Prússia. E os francês não haviam com isso. Tanto é que na divisão da Alemanha entregou-se a Prússia para a Alemanha Oriental. A divisa da Alemanha Ocidental e Oriental formou Dernice. Do lado de lá ficaram os poberanos expulsando. A grande cidade onde nasceu Kárts, de Kölnberg, passou a se chamar Kalingrado, que é um enclave russo da Rússia junto à Alemanha. A grande cidade alemã, outra grande cidade alemã, russiana, Tadzic, passou a se chamar Gdansk. E quando houve o acordo da divisão da Alemanha, os alemães, os ocupantes, ou seja, os árabes ingleses, os americanos e os franceses, depois de estudar ingleses, os americanos convencidos os franceses, fizeram uma federação e desenharam a federação alemã, os franceses, considerando, aliás, os ocupantes, considerando as áreas de ocupação. E não o velho federalismo de Bismarck. E aí você teve o quê? A reunião de regiões germânicas que não eram os antigos baronatos alemães. Quem conhece a Alemanha chega em cada cidade e encontra óperas, teatros, estrangulinares. Por quê? Porque tudo aquilo era um baronato. Eram pequenos baronatos que compõem uma grande Alemanha. E que depois Bismarck compôs a federação alemã. Mas em cima da história, os europeus resolveram dividir conforme essa ocupação francesa, inglesa e americana. E aí surgiu um problema. Vamos entregar a Alemanha dos Alemães. Mas vamos integrar de forma tal que ela não se unha. Então vamos fazer uma divisão de forma tal que essa divisão não viabilize a União da Alemanha. Mas aí eles se esqueceram de uma coisa que foi. Tinha três personagens que tinham a cabeça, não fincada na academia, mas fincada no mundo. Conrad Abnauer, líder do Partido Democrático e Cristão. Pialis. Kurt Schumacher, líder do Partido Socialista Alemão. E Theodor Walser. E eles se reúnem e dizem o seguinte. Nós temos um problema. Os alinhados desenharam a nossa estrutura para que a gente não tenha União. Nós precisamos fazer com que seja mantida a União da Alemanha. E aí eles entregaram os partidos políticos alemães para manter a União da Alemanha. De que forma? Criando dois tipos de votos. Ou seja, o eleitor vota no candidato local e vota na lista do candidato nacional. E este representaria o União da Alemanha. E aí os grandes chanceleres alemães não saíram a buscar votos. Porque a questão do segundo voto, ou melhor, do primeiro voto, que era o voto nacional, o voto na lista e não no candidato local, mas se na lista do partido, ele era o primeiro da lista. E aí os grandes líderes alemães que deram um grande começo da Alemanha, nasceram da onda deste sistema eleitoral, em que o primeiro da lista, do partido socialista, do partido democrático cristão, era Corrado Adnauer, que foi o primeiro-ministro durante um tempo enorme. E depois vieram Ludwig Herrert, logo após a morte de Adnauer. Ludwig Herrert, quem era? Não era mais, era um economista que fez o milagre não. Tremburgo, simpático, mas não tinha voto. Quem tinha voto era partido, porque o partido tinha adivinado os partidos nacionais da União Nacional. O mesmo se passou com o Partido Socialista. Todos os líderes alemães que vieram do Partido Socialista nasceram dessa linha. Era um sistema eleitoral que funcionou, mas começa a não funcionar agora com a União da Alemanha. porque o problema que ele tinha que estar resolvendo, já estava resolvido, que era a União na Alemanha. Logo, o sistema começa a ter problemas. Por quê? Porque o tempo histórico da sua eficácia desapareceu. E esse é o problema que nós temos hoje. Agora, nós temos que fazer uma opção. Ou você faz uma reforma eleitoral de forma autoritária, ou você faz um processo sucessivo de superação do sistema. que é o sistema democrático. Todos aqueles que optam no sistema democrático terão tolerado a subsequência de tudo. Eu me lembro de uma discussão agora com os membros do Tribunal Eleitoral, que estava muito preocupado. Eu disse com o fato de que as doações partidárias poderiam ser feitas aos partidos e não precisavam ser feitas aos candidatos. E toda aquela burocracia do que não era própria com respeito, como é que a gente vai estar sabendo que se a empresa A, o dinheiro foi parar na mão do candidato B? O que significa o quê? O desprezo aos partidos. E essa renda é extraordinária. As empresas fazem doação aos partidos. E os partidos administram o dinheiro que lhe deram da forma que bem entendem. Mas não. O burocrata quer saber. Esse dinheiro foi dado ao partido e se parou na candidato B. Logo, essa empresa estava comprometida com o candidato B. Logo, esse candidato B foi comprometido com essa empresa. E isso impede a possibilidade de nós formalecermos os partidos. Se os partidos se transformaram em caixa da eleição, quantos fiscais da divisão desse dinheiro existem? Trinta e oito candidatos na eleição proporcional nacional. E essa divisão se estabelecerá de forma clara. Agora, o que nós estamos forçando, e que a história está forçando, é que nós venhamos a superar o sistema do voto mundial. E vamos acabar, tendo que cair no gosto de lista. E aí dizem os reacionários. A lista fortalece a burocracia do partido. Mas tem que fortalecer o quê? Você? Tem que fortalecer os partidos. O que são os partidos? É a organização política partidária. E se alguém quiser ser candidato, vai disputar dentro do partido. Vai ser quadro do partido. Não vai ser líder sindical pretendendo ser dono do partido, não. Ou seja, nós estamos num momento de superação disso. E essa discussão está posta. Agora tem que lembrar o seguinte. Nós temos que participar dessa discussão, levar essa discussão, e não pretender que essa discussão vá se resolver amanhã. O que foi feito agora na Câmara, e que foi referido pelo deputado Michel Weber, é um grande avanço. Porque começa-se a vir no caminho do fortalecimento dos partidos e fazer com que os candidatos dependam dos partidos. a lealdade no cargo dos candidatos ao partido vai ser a regra da distribuição de recursos na campanha eleitoral. E aí você começa um processo e é assim que se fazem as coisas do Estado Democrático. Ou seja, as coisas andam, mas as coisas andam precisando da audácia. E aqui é um certo. em 1949, Carol Green, um diretor americano de cinema, afinal, um tempo depois de reprodução, e ele fez um filme interessantíssimo chamado O Terceiro Mundo, com Oslo Webster, que era um dos personagens, e conversava ele, era o primeiro filme no ar. para quem gosta de cinema, foi a primeira boa manifestação de filme no ar, em 1949, com esse Carol Green. Depois nós começamos com os filmes no ar franceses, no início da Nouvelle Barre. E aí, o diálogo do Oslo Webster com o Frederic Bach, que é o outro ator, e o Oslo Webster, era um pedista, 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 eles começam a discutir, e o Oslo Webster diz assim, não é, mas essa não é a história verdadeira, não é essa a história verdadeira. Os médites, diz o Oslo Webster, os médites, com todos os crimes, os aboros, as seduções, as tradições, os adultérios, os papas, fizeram a Renascença. E aí, continuam os homens. E a Suíça, com duzentos e tantos anos de democracia e paz, além de ter feito um suíço muito chato, fez o melhor do mundo. Obrigado. Muito obrigada, ministro Nelson Jovim, pela sua sempre muito reais considerações sobre o nosso sistema. E passo imediatamente a palavra ao ministro Henry Benjamin, que hoje, ministro do STJ, vem nos presentear com a sua reflexão sobre os desafios constitucionais no tempo de crise. Tem que falar depois do professor e ministro Nelson Jovim, não apenas no que tange a temática aqui debatida, e também ao seu brilho pessoal, todos conhecem, não é tarefa fácil. Eu queria destacar que, eu não obstante achar que a questão ambiental é uma das mais importantes do nosso país, não há tema mais relevante do que esse que foi tratado nesta intervenção final do ano. Não há fome, miséria, despedidação, não há nenhum outro tema que seja mais importante do que a questão ambiental. Porque, se nós não resolvermos o dia relacionado com os olhos fortes na realidade brasileira, sem as paixões teóricas aqui, que ser indicadas pelo professor Nelson Jovim, nós não vamos ter condições de avançar em todos os temas, que são absolutamente importantes. Eu achei a intervenção fascinante e, de certa maneira, prejudica a minha, porque a tarefa é muito maior a partir de agora. Mas, me permite também, professor Nelson Jovim, dizer uma palavra de cedo sobre a sua gestão como ministro da defesa. Não os temas do Pedro, porque sobre esses eu não opino até porque não tenho. mas, como cidadão, vossa excelência, terá sua gestão atual no âmbito público, marcada por uma iniciativa que todos nós, brasileiros, temos certeza que deixará de um fato concreto, e um motivo especificamente, a esta chaga do desaparecido da Guerreira Dorada. até hoje, no nosso país, a mãe, pais, irmãos, espontas, acolhos, companheiros e companheiras, que procuram, desesperadamente, incansadamente, os corpos do seu filho. E até hoje, o Estado brasileiro, por uma ou outra razão, não vem do contrário, talvez até com falta de coragem mesmo, do compromisso público, uma solução de Estado para esta matéria. Convertiu a vossa excelência dar a esta matéria, a dimensão que ela, presentemente, tem, e levar ao que quiser a meta, a opção, e a única opção que existe, que é tratar esta matéria de uma maneira, de um ponto de palavras, que gostaria de ser de uma forma definitiva, como compromisso do Estado, em relação aos que foram, mas também a geração de cultura, para mostrar que o Estado brasileiro é, sim, responsável por aqueles que tomam na defesa dos seus ideais, mesmo que da forma equivocada, ou, naquele momento, considerado que está equivocada. Então, um cidadão, muito mais do que como juiz, ou mesmo como professor, eu queria felicitar a vossa excelência por essa iniciativa, que poucos aqui, certamente, conhecem, mas que é fundamental para o crescimento da democracia brasileira. O meu tema é a proteção constitucional do meio ambiente, nesse contexto do painel mais geral, que envolve o aspecto ambiental, que envolve a questão eleitoral, e eu acredito que o aspecto ambiental serve, para exemplificar muito bem a estrutura constitucional e os desafios que nós temos no nosso país. Eu vou, em primeiro lugar, tratar brevemente da evolução do constitucionalismo ambiental, em seguida, traçar algumas características para os vários modelos na perspectiva do diretor Pará, falar da conveniência da constitucionalização, especialmente no momento em que há propostas do Congresso Nacional de enxugamento, entre aspas, do texto constitucional brasileiro, mencionar as técnicas adotadas pela Constituição de 1988, e apontar algumas perspectivas que, a meu juízo, devem orientar, ou poderão orientar, o esforço nacional de implementação da Constituição brasileira. Os precedentes do constitucionalismo ambiental são recentes. Então, aqui já uma primeira preocupação para todos nós, no sentido de que o que há hoje na Constituição Federal, no artigo 225, mas não apenas nesse sentido, é reflexo de uma evolução extremamente recente na teoria constitucional e no constitucionalismo como um todo. Somente a partir de 1972, na Conferência em Estocolmo, é que as Constituições passam a incorporar a preocupação com o meio ambiente. E uma primeira pergunta que surge de imediato é bem, como que o meio ambiente, então, era protegido, na perspectiva intraconstitucional, diante de regimes constitucionais que desconheciam a própria proteção do meio ambiente? É o caso do Brasil antes de 1988, já que várias leis brasileiras, como o Código Forestal de 1965, o Código de Águas de 1934, a Lei de Proteção à Palma de 1967, todas essas normas foram provocadas em um regime constitucional que ignorava o planeamento do meio ambiente, de onde esses textos legais retiravam a sua vida e a sua legitimidade num texto constitucional que não tratavam a normatória. O primeiro programa constitucional utilizado para justificar a proteção do meio ambiente era a proteção à vida. E as Constituições, especialmente a partir dos anos 30, incorporaram com os parâmetros fundamentais da sua estrutura normativa. Mas, evidentemente, a proteção da vida humana nem sempre justifica a proteção humana. Um exemplo é o desaparecimento de uma espécie menor, vamos dizer assim, nenhuma espécie é menor, mas menor até no plano físico, como um ararim azul no estado da varia. Este fato do desaparecimento da ararim azul não causa nenhuma reprodução na vida e na saúde das pessoas. Ou mesmo, se quiserem dramatizar, por exemplo, o desaparecimento de mangas ou até de espécies nocivas, como répteis, aos seres humanos. Então, não é por base na proteção à vida humana que essas espécies, pelo menos no nosso perspectivo imediato, são protegidas pelo ordenamento intraconstitucional. Então, havia necessidade de outros fundamentos no plano constitucional para justificar a promulgação e a implementação dessas normas intraconstitucionais. E aí, a bala comum passa a ser a função social da propriedade incorporando, já não mais, aqueles aspectos relacionados à propriedade da terra, ao uso da terra, às relações de trabalho, à autonomia da vontade no contrato, os aspectos tradicionais associados à função social da propriedade e da dignidade econômica, e se traz também à proteção do próprio meio. No direito comparado, eu costumo identificar três fases, por assim dizer, na evolução do constitucionalismo ambiental. uma primeira fase, que podemos chamar fase dos pioneiros, uma primeira fase vem com a Constituição da Grécia de 1975, a de Portugal de 76 e a Vistia da Espanha de 1978. São textos que, pela primeira vez, incorporam a profissão do meu nome, onde antes não existia sequer uma palavra acerca deste tema. Observem que, nesses três casos, são países que deixavam o regime autoritário, Salazar em Portugal, o franquismo na Espanha, e o regime dos generais na Grécia, para um novo modelo constitucional, quando a questão ambiental não estava à forma. Então, não se tratou propriamente de reforma de textos constitucionais existentes, mas de novos textos constitucionais, escritos a partir do zero ou do primeiro discurso do livro. Uma segunda fase, que podemos denominar os consolidadores, é onde se encaixou o Brasil, em 1988, e vários outros países. Ainda se aproveita o exemplo dos pioneiros, que os textos constitucionais são sofisticados, são ampliados e ganham uma dimensão, quase unidade, para o artigo 85 da Constituição Federal de 1988. E terceiro, a fase dos recadratários, uma terceira onda de constitucionalismo ambiental, que se inclui a Colômbia, em 1991, a Argentina, em 1994, e a França, mais recentemente, em 2005, com a Carta do Meio Oriente, em todos esses textos constitucionais, aproveitando a experiência anterior e incorporando novas perspectivas, com a função ecológica da propriedade, no caso da Constituição colombiana, e o princípio da Precaução, de maneira expressa na Carta do Meio Oriente, da transferência do movimento mais recente de natureza constitucional. Quais são os benefícios? Porque é disso que nós estamos tratando, quando falamos de constitucionalização do Meio Oriente, e o Meio Oriente do Meio Oriente, como grande responsável pelo desenho constitucional, que está hoje, aí na Constituição de 1988, se recorda certamente nos debates do Congresso Nacional, embora esses pontos, esses benefícios, não tivessem sido, pelo caso da expressão, postos à mesa, mas hoje, com o juventude do movimento subjetivo, nós podemos tentar identificar quais são os benefícios. Porque se esses benefícios forem sólidos, forem relevantes, não há razão para se modificar o texto constitucional, especificamente no retângue, ou no que concerne aos direitos individuais e aos direitos sociais. Existem, a meu juízo, dois blocos de benefícios. Benefícios substantivos e benefícios formais. Quais são os benefícios substantivos que nós temos para justificar e viabilizar, no plano teórico, no caminho prático, a constitucionalização do Meio Oriente? O primeiro, a sólida do texto do artigo 225, a criação de um dever genérico de não decadar, contraposto ao direito de explorar e inerente ao direito de propriedade. Aqui, o próprio texto constitucional cria um regime de explorabilidade limitada e condicionada dos recursos naturais existentes no território brasileiro. O segundo benefício substantivo é o da ecologização da propriedade e da sua função social. Já não basta mais aquela função social do artigo 5, que vem da Constituição de 1934, da Constituição do Ibarra, e também da Constituição mexicana revolucionária no início do século. O novo constitucionalismo incorpora como desdobramento, sofisticação, se quiserem da função social da propriedade, a função ecológica que está prevista expressamente no artigo 186, inciso 2, do nosso texto constitucional. Terceiro, não se quer proteger o meio ambiente com um, apenas com o meio ambiente. Interessa ao outro constitucionalismo e ao constitucionalismo ambiental proteger o meio ambiente na forma de direito fundamental. Ou seja, essa fundamentalização do direito ao meio ambiente ecologicamente do ser federado não pode vir no plano interno. Ou está na Constituição, ou não será direito fundamental, pelo menos expressado de forma clara e inegável no texto da Constituição. Quarto, a intervenção do Estado no controle da propriedade, que antes estava regrada nos modelos ou no sistema infracional, ganha legitimidade com o dispositivo funcional do artigo 225. Tanto assim que esse artigo 225 tem um parágrafo inteiro que incumbe o EDB do Estado. Isso quer dizer que é esse dispositivo funcional que legitima a função estatal reguladora, que antes decorria do sistema difuso do texto funcional, do padrão que o sistema funcional anterior, de 1969 ou de 1967, estabelecia para o Estado como garantidor da ordem pública, mas não havia dispositivos expressos estabelecendo o dever estatal de intervir no regramento do direito de propriedade para proteger a natureza e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quinto, como benefício sustantivo, decorre do texto funcional a redução da discricionalidade ambientativa. Se, de um lado, se garante o meio ambiente ecologicamente equilibrado e, de outro, se estabelece um rol de hipóteses de intervenção necessárias para o poder público, isso significa dizer que a órbita discricionária do Estado da administração pública acaba atingida pelo próprio texto constitucional. E, finalmente, é a própria Constituição que dispõe, no sentido de ampliar a participação pública com audiências públicas, com uma intervenção maior da sociedade civil no licenciamento ambiental, por exemplo, mas também em outras facetas do regime legal de proteção do governo. Passemos, agora, aos benefícios formais. E não imaginem que, por serem aspas formais, eles são menos importantes no nosso país do que os benefícios materiais ou substrativos. O primeiro benefício formal, que não é benefício que atreta apenas a proteção do meio ambiente, mas tudo aquilo que está na Constituição, mesmo que não é relevante e que não deveria estar na Constituição, é que o texto constitucional contene aos bens do Delado máxima preeminência, vale dizer, superioridade em relação àquilo que está tratado no plano ambiental constitucional, e máxima preeminência, isto é, visibilidade, na perspectiva do conjunto do sistema normativo do país. Segundo, e este talvez seja o ponto mais importante para esses direitos sociais, e o mais relevante para a proteção do meio ambiente, é que o texto constitucional, em decorrência das amarras estabelecidas para o processo legislativo constitucional, estabelece segurança normativa. O ministro Neto do Domínio era integrante do Supremo Tribunal Federal, quando aquela casa derrubou um texto legislativo do Estado de Santa Catarina, que dispensava o estudo prévio de impacto ambiental para as plantações de ocorrência. E a pergunta que fica é, se não fosse a previsão expressa no artigo 225 do estudo prévio de impacto ambiental, essa lei estadual teria sido afastada do ordenamento? Não. Então, como um país em banda dos constitucionais, a norma constitucional é a última, literalmente a última, e talvez a maior garantia de um bem jurídico, maior, pode ser. E, por isso, quando se fala hoje em enxugamento do texto constitucional, nós devemos perguntar a esses parlamentares bem impressionados se o que se pretende é o enxugamento da Constituição Federal ou o enxugamento dos direitos protegidos na Constituição. porque essa é uma instituição que separa o joio do texto. Em matéria ambiental, se retirarmos, e a proposta de retirar, o capítulo inteiro da proteção do movimento, se retirarmos essa proteção constitucional, nós vamos retroceder a um sistema de insegurança absoluta, especialmente em época em que os Estados estão, e os conhecidos, questionando o próprio poder do Congresso Nacional de legislar matérias importantes como água, florestas, ou até mesmo licenciamento ambiental. Então, esse segundo benefício informal é importantíssimo no campo ambiental, evidentemente, em outras áreas também da cidadania e dos chamados direitos sociais. Terceiro, a constitucionalização da proteção do meio ambiente, da, por exemplo, uma expressão inglesa, um ato inglesa, do paradigma da legalidade ambiental. Então, aquilo que antes era considerado como parte de um sistema normativo baseado no princípio da legalidade, passa a ser baseado em um sistema orientado e dirigido pela constitucionalidade ambiental. E isso tem reflexões de toda a natureza, inclusive no campo do controle da constitucionalidade da lei. Porque é óbvio que o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, só vai ter legitimidade para fazer controle de constitucionalidade se houver uma articulação entre a norma em questão e o texto constitucional. E, finalmente, há, ou se pode apontar como benefício formal da constitucionalização, o recurso exegético pro ambiente das normas improporcionales. Há riscos, riscos dos benefícios, a dúvida que agora eu ponho. A indagação que trago é há riscos na constitucionalização. Há riscos, mas acredito que esses riscos, que posso listar três, são superados pelos benefícios materiais e pelos benefícios públicos. O primeiro risco é de consolidação constitucional de categorias jurídicas em evolução. Levar para o texto constitucional núcleos normativos que ainda estão evoluindo até mesmo nessas disciplinas não jurídicas. Por exemplo, o conceito de meio ambiente ecologicamente educado, que hoje é questionado na ecologia. Porque o meio ambiente, ele não é destaque. O meio ambiente que nós temos hoje não foi o meio ambiente de cem anos atrás. De cem milhões de anos atrás. De quatro milhões de anos atrás. E nem será o de cem anos atrás. Porque é inar ao meio ambiente esta evolução natural e as espécies evoluem. O segundo risco é a dificuldade de atualização e reforma. É o outro lado da moeda da segurança jurídica. Se tem segurança jurídica, seria difícil mudar. Mas se a constitucionalização foi incompleta ou equivocada, mudar para melhorar também é mais difícil. Como agora se percebe com a proposta que está em vias de aprovação do Congresso Nacional, da constitucionalização ou da inclusão do texto constitucional no Cerrado do Rio de Janeiro. Talvez seja o ecossistema mais arrelaçado que temos atualmente. Então não é mais a mata branca. Há uma lei específica para a mata branca. Não é a mata branca. Seguindo, o Brasil entrou na crise com um nível de investimentos na economia crescente. E inflação sob controle. Além do mais, o Brasil entrou na crise com um índice de capitalização do sistema financeiro confortável. E aqui é um outro dado que eu gostaria de mencionar. Uma das recomendações atuais da Basileia, que será implementada a partir do ano que vem, é de que os bancos não devem trabalhar com capital mínimo. Para dar um exemplo, eu gostaria de mencionar de que existe uma maneira definida pelos bancos centrais para o cálculo do capital e esse capital tem que ser 8% do total de ativos. Isso é mensurado em função do risco, etc. Mas, a grosso modo, é isto. Primeiro, que o Brasil colocou um capital mínimo superior ao mínimo recomendado pelas autoridades internacionais. Segundo, que conduzimos o sistema para ter um capital maior ainda. E hoje é essa a recomendação da Basileia. Isto é, a Basileia é o comitê da Basileia que regula todo o sistema financeiro internacional e emite diretrizes para isso. A recomendação da Basileia hoje vai ser que exista um colchão de capital acima do mínimo para os bancos não distribuírem lucro durante o período que estão tendo muito lucro, não distribuírem tudo, aumentarem um pouco o seu colchão e, posteriormente, usarem, poder usar esse colchão na crise. O Brasil já entrou nessa crise com esse colchão de liquidez. O Brasil entrou nessa crise com, de uma maneira, que foi resultado direto da falência do banco americano Lehman Brothers quando o crédito internacional simplesmente parou e isso atingiu o mercado de crédito brasileiro. Houve um colapso do mercado de crédito internacional que foi responsável por 19% da oferta de crédito no Brasil. Isso criou uma demanda extra no mercado. Companhias que estavam tomando empréstimo no exterior passaram a tomar dinheiro no mercado. Houve uma falta de financiamento do mercado interbancário em consequência. Tivemos vários outros problemas relacionados. Eu não vou entrar no detalhe técnico. Tivemos um aperto de crédito, falta de crédito para setores sensíveis, como automóveis, por exemplo, e tivemos um grande problema de retração na economia gerado por falta de crédito na economia. Qual foi o segredo aqui? Nós tínhamos recursos e tínhamos poderes para intervir, voltando ao início da exposição. O que significa que o Banco Central pôde intervir exatamente nos chamados canais de transmissão da crise. É onde a crise estava chegando no Brasil. Portanto, o que foi feito, em primeiro lugar, o Banco Central tinha depósitos compulsórios dos bancos no Banco Central do Brasil, chamados compulsórios, em que o Banco Central pôde liberar 100 bilhões para irrigar a economia e 42 bilhões para entrar no mercado interbancário para garantir a liquidez dos bancos pequenos e médios que estavam tendo problemas graves. Isso poderia acontecer, como em outros países, mas no Brasil não aconteceu, e isso, então, permitiu que o mercado se estabilizasse, além de outra medida, como esse seguro de depósito. É um sumário aqui da questão dos compulsórios. Em função disso, houve um restabelecimento das concessões de crédito. Se nós olharmos na projeção, nós vamos ver que a média de crédito, que é aquela linha verde pontilhada, antes da crise, era em cerca de 7,1 bilhões de reais média diária. Isso caiu fortemente em outubro, mas com as medidas rápidas do Banco Central, esse crédito voltou. Voltou a cair fortemente em janeiro, aí por uma questão de retração das empresas, que pararam de tomar emprestado, porque estão reajustando o estoque, mas isso voltou a crescer rapidamente. Em junho, nós já tínhamos uma média, já tivemos uma média superior à pré-crise. Em julho caiu, porque julho sempre cai, sazonalmente. Mas a média dos últimos meses já é equivalente ao antes da crise. A recuperação foi liderada pelos bancos públicos, também uma medida correta, não compete ao governo, nesse momento, atuar de uma forma contracíclica, como se fala em economia, isto é, quando a economia começa a cair, o crédito começa a cair, o governo tem que impulsionar, e, felizmente, os bancos públicos do Brasil estavam saudáveis, bem capitalizados, em condições de fazer isso, inclusive ganhando depósitos. Os grandes privados brasileiros, os grandes tiveram uma taxa de crescimento razoável e os bancos pequenos, que se contraíram no primeiro momento por dificuldade de financiamento, voltaram a crescer. Além do mais, o Banco Central tinha reservas internacionais, pôde entrar nos mercados de câmbio, substituindo o sistema financeiro internacional que estava em crise. portanto, nós emprestamos dinheiro para exportadores brasileiros, emprestamos dinheiro em dólares para empresas brasileiras e bancos, além de podermos também vender dólares no mercado à vista e vender dólares no mercado futuro. Resumo, o governo brasileiro, através do Banco Central, tinha poderes definidos de ação e recursos para agir. o resultado de uma estrutura institucional que amadureceu durante as últimas décadas se revelou adequada, número um. Número dois, o fato de que a política econômica dos últimos anos fez com que o Brasil tivesse recursos. E aí eu volto à questão da ousadia. Muita gente disse, alguns de vocês podem ter ouvido dos últimos anos da imprensa, o Banco Central é muito conservador. O que é muito conservador? Excessivamente conservador. Significa que não está assumindo riscos. Para que acumular tanta reserva se todo mundo sabe que o mundo não tem problema e não vai ter? Então, não precisa. Sabemos que isso não correspondeu à realidade. O mundo, na realidade, teve problemas e problemas. Está tendo ainda uma coisa gravíssima. Então, o fato de termos sido prudentes de acumuladas reservas no Brasil, permitiu que o Brasil não entrasse nesta crise. Custa caro acumular reservas e mantê-las? Custa, é verdade. Porém, o custo da crise é muito maior. Haja vista, por exemplo, as crises que tivemos no passado. Passamos dez anos a chamar a década perdida dos oitenta, praticamente sem crescer. O custo disso para a sociedade brasileira é brutal. Portanto, vantagem, sim, temos um pouco de prudência, cuidado. É aquela questão da pessoa que se cuida, que toma cuidado com a alimentação, faz um pouco de exercício, etc. E, portanto, tem mais saúde quando tem uma doença, tem condições maiores de reação. Em função disso, o Brasil teve maiores possibilidades. Isso é um resumo das ações do Banco Central. Em função disso, o Brasil pode fazer algo novo na nossa história recente. Porque no passado, quando tinha uma crise, por exemplo, externa como essa, o Banco Central, para estimular a economia, não podia baixar os juros. Por quê? Porque o Brasil, o Banco Central tinha que subir os juros, porque o Brasil estava precisando de atrair dólar, porque estava com pouco dólar, tinha pouca reserva. Como tínhamos muita reserva, não tinha problema sair dólar, nós tínhamos dólar para servir o mercado, para vender, se fosse o caso. Tínhamos dólar em valores muito altos, muito confortáveis. Com isso, o Banco Central pôde baixar as taxas de juros para estimular a economia. E hoje são as taxas de juros de mercado e as taxas de juros base mais baixas da série registrada do Banco Central. E a taxa de juros real, que é aquela taxa acima da inflação, também é o mínimo histórico. O que significa que, pela primeira vez, o Brasil está podendo, de fato, enfrentar a crise com remédios adequados na hora certa. As reservas internacionais cresceram depois da crise, que é um outro dado da maior importância. Isso mostra a capacidade de recuperação do Brasil. Muitos países perderam muita reserva. O país perdeu 200 bilhões de dólares de reserva, teve que gastar e não recuperou ainda. O país perdeu 80, 60 emergentes. Isso é um problema. O Brasil já ganhou reserva. Nós vendemos, sim, como eu mostrei para vocês, mais rapidamente os investidores internacionais recuperaram a confiança no Brasil, voltaram a investir no Brasil e nós estamos recoprando de novo e aumentando ainda mais a nossa capacidade de resistência. Por isso é que muitos investidores hoje dizem que o Brasil é uma estrela do mundo do ponto de vista de recuperação econômica, etc. De fato, o Brasil está tendo uma recuperação bastante forte, bastante saudável comparado com a maioria dos outros países. Preciso de cautela. Euforia nunca é positivo. Exagero também não. Mas é importante saber porque nós estamos numa trajetória de recuperação sustentável. Tem várias razões para isso. Apenas detalhes aqui um pouco técnicos de macroeconomia, mas apenas para mostrar que o custo que o Brasil... A mensagem dessa projeção é o custo que o Brasil está pagando para sair da crise é muito menor que os outros países. porque entramos com mais saúde, entramos com maior preparo, melhor fundamentos econômicos. As medidas tomadas foram pontuais e precisas, portanto, o custo fiscal da saída da crise é menor no Brasil. Outros países sairão da crise com uma carga muito grande de dívida pública. Foi mencionada um pouco a questão da dívida pública aqui antes. Os senhores e senhoras terem uma ideia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a dívida pública aumentou cerca de 30% do produto. É muito, é bastante, para dizer o mínimo. Isso até 2010. Projeções para 2017 indicam um número preocupante. A sociedade americana vai ter que trabalhar para pagar o custo de saída da crise. Em resumo, o Brasil pôde administrar e sair da crise sem criar desequilíbrios institucionais. Muitas vezes no passado acontecia de... Nós criávamos para sair da crise um desequilíbrio que nos dava um problema à frente. E aquele problema do remédio que gera muito efeito colateral. Hoje não. Nós só aplicamos apenas quantidades de remédio na medida certa, na hora certa, efeito colateral mínimo, o que significa que o Brasil pode sair da crise com mais força, mais saúde. Para darmos alguns dados para vocês, em amarelo, indústria automobilística caiu na produção de automóveis no Brasil. E a recuperação da indústria nos últimos meses. Mostra claramente como cai e como volta à produção. Em verde, aquela linha verde, a linha de estoques. O que mostra que agora os estoques subiram muito, depois caíram para patamares históricos adequados. Venda de veículos também caiu, voltou a subir. Sobe um pouco e desce, dependendo da questão da expectativa em relação ao IPI, mas o fato é que é uma tendência de crescimento e líderes da indústria automobilística acham que é bastante possível que esse ano seja um recorde histórico no Brasil de maior venda do mercado doméstico brasileiro de automóveis. Imagina isso. Um ano de crise, o mundo inteiro está saindo da crise com muita dificuldade. indústria automobilística no Brasil está tendo, possivelmente, pode ter a maior venda da história neste ano. O que significa que é um país saindo da crise com força. Venda de veículos comparado ao Brasil com outros países, percentualmente, ilustrando o ponto que eu acabei de mencionar, a produção industrial cai e volta a subir, inclusive com previsão de continuado crescimento, que mostra de novo a trajetória da recuperação do Brasil, sete meses já de crescimento da indústria que foi o setor que mais sofreu com a crise. Serviços, por exemplo, e alguns setores industriais, setor de quem produz bens não sensíveis a crédito, bens que são vendidos no supermercado, por exemplo, praticamente não viu crise. Quando nós vamos, eu vou talvez mostrar, vocês vão ver que o que depende de renda da população continua a crescer. Emprego industrial esperado, mostrando como, de fato, caiu o emprego na indústria, mas já está crescendo. Confiança na indústria já voltou, os empresários já estão confiantes de que vai melhorar e vai continuar melhorando, e que o Brasil já voltou a crescer. Portanto, isso mede o índice de confiança dos empresários brasileiros. Como caiu, já subiu e já está acima da linha verde pontilhada, que é a média. Esse é um dado a maior importante. É um gráfico complicado, mas ele apenas mostra a trajetória do desemprego durante o ano, desde 2004. O que eu quero dizer que é mais importante é o seguinte. O índice de desemprego no mês de julho, está certo? Como exemplo, no ano de 2008, que foi um ano excepcional para muitos países, inclusive para o Brasil, era de 8,1%, que era o mais baixo para o mês de julho da história. Este ano foi 8, a história foi menor. Então, quando nós temos países que estão com índice de desemprego altíssimos, quando eu vou mostrar para o seu padrão histórico, no Brasil nós temos o menor índice de desemprego para o mês de julho desta série dos últimos anos. O que significa que o Brasil está saindo forte? O que significa que a população brasileira está se empregando? Por exemplo, criação de empregos formais. Novembro, dezembro e janeiro o Brasil perdeu empregos formais. Houve uma diminuição de número de empregos formais na economia, versus uma criação de mais de uma média de um milhão e meio de novos empregos por ano, que dava cerca de 120, 130 mil novos empregos por mês. Nós vamos ver que a partir de fevereiro o Brasil já começou a criar emprego, em maio já chegou a 130 mil, 119 em junho, e 138 em julho, quer dizer, já tínhamos retomado a média dos últimos anos de crescimento, e em agosto foi excepcional, 242 mil novos postos de trabalho no Brasil. É o maior número para o mês de agosto. Isso mostra que a economia brasileira está crescendo e mais, está gerando emprego, o que consequência gera também renda, o que consequência gera poder de compra da população. Comparando índice de desemprego, esse é um gráfico, uma transparência muito importante, pediria um pouco de paciência e tolerância dos não economistas para olhar essas linhas todas aí. Mas a linha verde é o índice de desemprego no Brasil, como ele tem variado nos últimos anos. O que eu vou chamar a atenção é, por exemplo, em junho de 2003, nós estávamos com desemprego no Brasil aí quase 13%. Naquela época a Europa estava com cerca de 8%, 8 e pouco. A Europa azul, o Brasil verde. Os Estados Unidos, azul claro, normalmente funciona com desemprego menor do que a Europa, abaixo de 7%. E o Japão menos ainda e vermelho. O Japão tem uma sociedade um pouco diferente, é difícil comparar, porque lá, as pessoas muitas vezes têm emprego a vida inteira, é uma estrutura um pouco diferente. Não mudam de emprego nunca, ficam sempre na mesma empresa, bom ou ruim, feliz ou infeliz, nunca sai, fica sempre naquela empresa, no setor privado. No Brasil, nós tínhamos, portanto, esse desemprego vem caindo, depois subiu pouco, depois voltou a cair, chegou ao nível da Europa, logo antes da crise. Com a crise subiu um pouquinho, junto com a Europa, depois voltou a cair, enquanto a Europa subiu, e os Estados Unidos subiram ainda muito mais. Então, hoje, uma situação impensável, inimaginável, há alguns anos, o desempenho do Brasil é menor que o dos Estados Unidos, e menor que o da Europa, hoje. Já era em julho, e agora, possivelmente, essa diferença está se acentuando em agosto, o que significa, de novo, o desempenho favorável da economia brasileira, num dado-chave, que é emprego para a população. Massa salarial, que é o total de salários pagos da economia, continua subindo, e o salário real médio continua subindo. Isto é, a renda da população brasileira continua a aumentar. Diminuiu um pouco o ritmo de subida, mas depois está voltando a crescer. E agora, para finalizar, dados da maior importância. em azul, nós temos o percentual da população brasileira, classe média. Em vermelho, classe de renda mais baixa, classe DE. Nós vemos que, em 2002, 42% da população brasileira era classe média, e 30%, aproximadamente, em junho de 2003, por exemplo. 41% em 2003 era classe média, e 30% classe de renda mais baixa. Esses números estão mudando hoje, 53,2% da população brasileira. Classe média, 18,3% de renda mais baixa. E a tendência é essa. Em consequência, isso leva a determinados comportamentos macroeconômicos, como, por exemplo, vendas de super e hipermercados. O crescimento não sentiu a crise, porque a renda da população, o segmento não sensível a crédito, a população continua com o recurso para comprar o base, alimento, roupa, produto de limpeza, etc. Em resumo, o básico da população brasileira, o padrão de vida básico foi mantido durante a crise, ao contrário de muitos países. Confiança do consumidor, em consequência disso, caiu, mas já voltou. Vendas do comércio, vendas do comércio, em consequência, numa trajetória também crescendo. Não é igual super e hipermercados, porque tem queda. Houve queda por causa dos setores sensíveis a crédito. Geladeira, televisão, bens duráveis, caiu quando teve a crise de crédito, mas já voltou a crescer. Portanto, este é o dado. Eu gostaria ainda de mencionar um outro índice importante, que é o índice Gini. O que é o índice Gini? O índice Gini mede a desigualdade social. É o índice já consolidado no mundo inteiro. Quanto maior a desigualdade, maior o índice Gini. Nos últimos anos, nós temos uma queda constante do índice Gini no Brasil. Significa que cai a desigualdade. Significa que aumenta a igualdade. Isso é resultado de várias coisas. Aumento do emprego, políticas sociais, a função de renda. Tudo isso tem feito com que isso seja possível. Agora, eu gostaria de terminar entrando naquilo que eu julgo ser o fundamento de tudo isso. Eu vou ter uma série de dados para mostrar. Primeiro, que o Brasil está crescendo nos últimos anos. Segundo, que o Brasil se preparou em termos de fundamento econômico, que enfrentou bem essa crise. Terceiro, que o padrão de vida da população está aumentando e que... E nós saímos da crise mais rápido e mais forte do que a maioria dos países. A questão fundamental que eu gostaria de deixar aqui como mensagem é o seguinte. Em primeiro lugar, a institucionalização. Porque a institucionalização da previsibilidade. a capacidade das famílias e das pessoas apostarem, terem segurança de que estarão aqui no futuro. Quer dizer, terem segurança de que, primeiro, terão um emprego o ano que vem, no ano seguinte. Segundo, que o seu filho, sua filha terá oportunidade. Isso dá confiança. O empresário ter confiança para investir. Tudo isso é muito importante. Eu era, antes de assumir essa função no Banco Central, eu trabalhava no exterior. Eu trabalhava no exterior, voltei para o Brasil, me candidatei a deputado federal para o Goiás, movimento não muito usual. Eu trabalhava no exterior durante muitos anos, voltei para Goiás, candidatei a deputado federal e me renunciei ao cargo antes de assumir para poder assumir o Banco Central. Movimentação de carreira um pouco rápida, talvez um pouco rápida demais. Mas, de qualquer maneira, eu, lá fora, eu, durante muitos anos, eu era membro do conselho de grandes companhias, corporações globais. E estas companhias tinham investimento no mundo inteiro. Eu era membro do conselho de uma companhia que tinha empresa e tinha fábrica em 122 países. E uma das coisas que sempre me entristecia é quando eu via assim, para investir no Brasil, o retorno que o investimento tinha que dar tinha que ser muito alto. O que significa que sempre o total investido no Brasil era pequeno comparado com outros países iguais. E eu sempre perguntava, mas por quê? As pessoas com toda a educação, eu era brasileiro, sou brasileiro, estão dizendo que a economia do Brasil é pouco previsível, para não dizer imprevisível, na época. E qual a consequência disso? É a mesma coisa que você vai investir num, digamos, num bar da moda de jovem para jovem, por exemplo, um restaurante, alguma coisa. Se for uma coisa muito instável, você sabe que aquilo pode pegar e ter um crescimento grande, um faturamento grande, mas de repente, daqui a um ano, pode sair da moda e aquilo... Então, você quer ter o retorno do que você investiu muito rápido, senão não vale a pena. E para isso, você só vai investir se tiver um retorno muito rápido, você vai cobrar preço alto, etc. Provisibilidade. Agora, se você for investir num negócio, você acha que daqui a 20 anos vai continuar tendo um retorno, você vai aceitar um retorno baixo. e, portanto, você vai investir mais. Um conceito macroeconômico mais complexo que eu estou simplificando e colocando no dia a dia. O que significa que, no momento em que a economia brasileira passou a ser estável, consolidada, a inflação na meta, acumulando reservas, a dívida pública cadente, toda a estabilização feita no Brasil nos anos, muitos anos, alguns já passaram por aqui, todo o trabalho feito por uma série de brasileiros durante tantos anos, a economia brasileira passou a ser mais previsível do que mais previsível, investimento aumentou no que investimento aumentou, o crédito aumentou no que o crédito aumentou, aumenta o emprego, aumenta a renda, aumenta o padrão de vida, o país cresce mais. Então, basicamente, é isso. Agora, nasce da institucionalização, nasce também e fundamentalmente de estruturas jurídicas, que permita que as instituições funcionem e que, portanto, sejam mais estáveis, não só as instituições, mas a economia e o resultado da economia. E um dos exemplos que estão vindo agora de estabilidade é isso, o índice de emprego no Brasil, ou, olhado pelo outro lado, o índice de desemprego, como ele está mostrando estabilidade em relação à maior parte dos países. Portanto, eu desejo a todos uma boa continuação. Espero que essa visão macroeconômica sobre o Brasil e o Brasil na crise e o Brasil na saída da crise possa ser útil dentro dos estudos que vocês estão fazendo. Mas é importante que vocês situem o seu trabalho, a questão jurídica, a questão legal, etc., dentro de uma visão de um país que hoje cresce, que hoje é previsível e que precisa cada vez mais de melhores instituições. Muito obrigado. A pergunta foi passada. A pergunta do Rubens Nunes Dourado, como você explica a descrença apresentada pelo Eduardo Marcel para o Brasil diante da crise e a sua explanação apresentada dos conceitos positivos do mesmo caso? Existe alguma ingerência política para essa situação? Não sei. Eu não vi a palestra dele. Portanto, não sei quais foram as questões colocadas por ele. Possivelmente, pelo que eu conheço da trajetória dele, para a experiência do problema, ele devia estar bastante preocupado e focado com alguns assuntos específicos da área fiscal, enquanto que eu estou tendo uma visão macroeconômica geral. E o resultado específico de todas as políticas, inclusive da política fiscal, de fato, a minha avaliação de desempenho do Brasil na crise é consolidada pelos dados. O crescimento do Brasil no segundo trimestre desse ano foi quase 8%, foi um dos maiores do mundo. E entre os três maiores do mundo, a China está um pouco maior, a Coreia, depois o Brasil e todos os demais países com um crescimento menor ou até um decréscimo ainda. Portanto, o Brasil está bem, os desemprego estão mostrando. A trajetória, de fato, de dívida pública para o futuro, comparado com outros países, tem muito mais, conceito mais favorável. Eu não sei exatamente qual é a preocupação do secretário. Agora, de fato, a visão macroeconômica, hoje o Brasil é considerado no mundo inteiro como um país que está numa situação bastante favorável no momento. Uma pergunta da Paula Paula. Tantos dados de economia positivos nos mostram que o Brasil aprendeu a lição? É uma pergunta. O que pode fazer para acabar com a pobreza no Brasil? Bom, eu acho que, na minha opinião, para acabar com a pobreza no Brasil, nós devemos continuar com a política de responsabilidade macroeconômica. continuar sem excesso de ousadia. Está certo? Nós temos que continuar com a política macroeconômica porque os números mostram. Segundo, existe uma coisa que eu já aprendi no mundo. A natureza não dá salto de economia também, não. Houve um grande país que, uma vez, fez uma política macroeconômica de grande salto à frente. fracassou, porque saltou, que a perna caiu, deu um problema danado. E que depois eles reverteram, reverteram o processo gradual e hoje é o país que mais cresce no mundo, que é a China. E que, aliás, teve uma frase histórica que marcou a inflexão de política econômica na China, uma frase do Teng Xiaoping, que é uma analogia tipicamente chinesa, mas que ela é profunda. Quando ele adotou, de fato, a economia do mercado na China, e o racionalismo econômico, ele falou o seguinte, não me importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. O que significa, em última análise, que é a visão de procurar o que funciona em todos os setores da economia. Então, se nós olhamos, o índice de pobreza no Brasil está caindo, o índice de desigualdade está caindo. Senhoras e senhores terem uma ideia, nos últimos sete anos, 30 milhões de pessoas cruzaram a linha de pobreza para cima no Brasil. Isto é, saíram da pobreza. 30 milhões de pessoas. 20 milhões de brasileiros entraram na classe média nos últimos sete anos. E esse processo tem que continuar. Nada acontece do dia para a noite. É importante consistência, continuação. A China, por exemplo, está crescendo muito. Mas um país que já cresce muito há muito tempo é Singapura. Eu fiz uma visita em Singapura em 1990, a primeira vez voltei lá. É um país extraordinário. A maior média de crescimento mundial, de aumento de renda, de diminuição de pobreza. Ele é o país que mais cresceu do mundo durante 40 anos. E uma das características lá é exatamente consistência macroeconômica. Ano após ano, prosseguindo, pacientes, um passo atrás do outro, crescendo, crescendo, criando emprego, crescendo, crescendo, criando emprego, crescendo, crescendo. Então, eu acho que esse é o segredo. Temos que prosseguir nessa linha e mais alguns anos, claramente, os resultados ficarão cada vez mais visíveis. Agora, o importante é mencionar que a melhora tem sido fundamental. Não tem mais perguntas. Eu acredito que eu tenho que dar espaço também para o próximo palestrante. Uma questão também de institucionalização, obedecimento de horário. Muito obrigado. Sucesso a todos e bom dia. Obrigado ao senhor ministro Henrique Meirelles, presidente do Banco Central do Brasil, pela sua palestra. Ministro Meirelles, mais uma vez em nome do IDP, dos seus dirigentes fundadores e desta plateia, agradecemos a sua lição de sapiência e de confiança. É o que se espera de todos nós. Muito obrigado. A coordenação do evento pede para informá-los que, dentro das suas pastas, há um cupom para concorrer à série completa de publicações IDP Saraiva. O IDP fará três sorteios, sendo um por dia. O cupom deverá ser depositado na urna localizada no estande do IDP e o sorteio será realizado diariamente após o coffee break da tarde. Teremos agora um intervalo de 15 minutos e, quando as nossas recepcionistas solicitarem o retorno, eu peço que o façam imediatamente. ...da Universidade Complutense de Madrid, é mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, atualmente é Coordenador-Geral dos Cursos de Especialização Televirtuais da Universidade Anhanguera e presidente da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Então, passo a palavra para o professor Luiz Flávio Gomes para a sua manifestação no prazo de 30 minutos. Ok. Pois, boa tarde a todos. É com imensa alegria que aqui estou, atendendo a um convite honroso do IDP para que juntos estivéssemos nesta tarde aqui em Brasília, neste Congresso, o 12º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Cumprimento o presidente dos nossos trabalhos e da mesa, o professor Pierre Paolo Bottini. Cumprimento aqui o meu colega de mesa, o professor Marcelo Neves. E, ao mesmo tempo, se todos os senhores me permitem, eu cumprimentaria a todos em duas pessoas que aqui se encontram, ambos do nosso querido IDP, que são Luiz Fernandes e o professor Inocencio Mártires. Nessas pessoas, eu cumprimento a todos os senhores e, desde logo, passo então a desenvolver algumas teses aqui com os senhores. Vejam lá, o tema proposto é o seguinte, constitucionalismo e a crise do Estado. Vejam, nós poderíamos, aqui nesse instante, desenvolver vários aspectos dessa crise do Estado. Seguramente, umas dez crises nós poderíamos mencionar, trabalhar e aprofundar. Mas, nesse instante, vou me limitar a apenas duas crises do Estado. Porque isso vai me permitir mostrar a crise e, em seguida, mostrar o que veio depois da crise. Falo, então, de duas crises do Estado. Em primeiro lugar, a crise da legalidade. Em segundo lugar, a crise da soberania. São duas crises que geraram consequências imediatas que nós estamos nesse instante vivendo e que, seguramente, nós vamos ver essas consequências se aprofundar com toda certeza. Na ordem, então, vamos começar. Crise de legalidade. Mas, para falar da crise da legalidade, eu recordo com todos os senhores a construção do Estado da legalidade. O Estado da legalidade nasce no século 19. O Estado da legalidade nasce com a Revolução Francesa, que culmina um processo evolutivo europeu que vem com o renascentismo, que vem depois com o iluminismo e que culmina com a Revolução Francesa. E aí surge o primeiro modelo de Estado, que é o Estado da legalidade. E, naquele tempo, foi, seguramente, a maior invenção jurídica que o homem podia, talvez, desenvolver. Por quê? E em que consiste esse Estado da legalidade? Consiste no seguinte, todo o direito se resume na lei. A lei é o direito, o direito é a lei. Não se distinguia a lei e o direito. E, dessa maneira, o protagonismo acentuado nesse instante histórico é o protagonismo do legislador. Por quê? Porque nossos direitos valem pelo que está na lei. Se está na lei, vale. Se não está na lei, não vale. E, assim, se desenvolvia um modelo de Estado, de direito e de justiça, em que a legalidade era a base de toda a construção do sistema. A tal ponto, o legislador, no século 19, a tal ponto ele era a que tinha primazia, que o juiz, nesse instante, desempenhava um papel secundário. O juiz, nesse instante, não tinha tanto valor como tem hoje. Por quê? Peguem, por exemplo, as palavras de Montesquieu, que dizia, os juízes são seres inanimados. Inanimados por quê? Porque não tem alma. E não tem alma por quê? Porque o juiz não pode interpretar o texto legal. Esse modelo de juiz, juiz legalista, juiz positivista, juiz da Revolução Francesa, é um modelo que vai se desenvolver, é um modelo que vai evoluir e vai chegar, já em meados do século 20, com outra configuração. E, sobretudo, no Brasil, no século 21, finalmente, este juiz vai mudar completamente de status. De qualquer maneira, a exigência funcional, porque não cabe apenas falar de fragmentação, de fragmentação ou de unidade. Tem que se garantir uma ordem diferenciada de comunicação. E isso, o transconstitucionalismo, hoje, pode... Isso é o conceito que o Luma usa para os direitos fundamentais e humanos. É a garantia de uma ordem diferenciada de comunicação. Eu diria que o transconstitucionalismo é que pode garantir, num sistema, hoje, amplamente desterritorializado, essa ordem diferenciada de comunicação. E a pretensão normativa do transconstitucionalismo, a promoção da inclusão. Não se trata aqui nem de comunidade, nem de hegemonia, como põe Coskene M, defendendo o conceito de comunidade. Comunidade implica membership. Implica eu estar vinculado àqueles valores. No transconstitucionalismo, o importante é a inclusão social com diferentes comunidades. É como diversas comunidades podem conviver a partir do conceito de inclusão e valorações diversas. É difícil, evidentemente. Mas buscar um supra... Um supra-modelo constitucional que constrói a nova comunidade, como pretende Otfried Hoef, de certa maneira o Habermas, quando fala de uma constituição supranacional, embora ele trabalhe não com critérios de ética, de valores, mas com moral, mas, de certa maneira, todos esses modelos de uma supra-ordem, eles são perigosos porque eles não atentam para essa pluralidade de perspectivas das diversas ordens. E agora as observações finais. O Heinrich von Furster, que é um construtivista austríaco que emigrou para os Estados Unidos na época da guerra, professor, se eu não me engano foi em Palo Alto. O Heinrich von Furster, e eu conheci essa pessoa admirável uma vez no debate com o Luhmann, o Heinrich von Furster tem um trabalho que ele fala do ponto cego. Eles, toda perspectiva filosófica, científica, sempre tem um ponto cego. Todos nós, no nosso olhar, temos um ponto cego que nós não conseguimos alcançar. Então, ele desenvolve isso com fórmulas matemáticas completas, que eu pulava um pouco. Eu perguntei ao Luhmann uma vez, que era meu orientador, como é que você faz com essas formas? Eu pulo também, passa na frente. Quer dizer, não dava para entender, a gente passava e ia compreendendo pela lógica da coisa. Mas, eu li aquela coisa e me impressionou. O Luhmann, baseado em Heinrich von Furster, escreveu um artigo contra Habermas, criticando a escola de Frankfurt. Eu vejo o que tu não vês. Ele diz que qualquer tentativa de uma racionalidade comunicativa da intersubjetividade superadora é problemática, porque eu vejo o que você não vê. Então, nesse meu trabalho, sem apontar para um modelo de consenso, mantendo a ideia da convivência da dissensualidade, está saindo um artigo meu agora na coletânea de Habermas nos Estados Unidos, que foi publicado no Brasil, mas, graças a Deus, me convidou o Klaus Gunter e eu entreguei esse texto e foi bem recebido para a publicação, exatamente do consenso ao dissenso, mas compatibilizando não com o conceito de dissenso, mas com o dissenso. Eu respondi ao Luhmann agora dessa maneira. O transconstitucionalismo vai implicar que o ponto cego o outro pode ver. ou seja, aquilo que a gente não pode ver a partir de nossa ordem, nós podemos aprender, porque se eu não estou vendo, você está vendo o que está aqui atrás. Isso até em termos corporais. Quer dizer, eu estou aqui, alguém pode me ajudar, aqui vem alguém atrás. Então, esse ponto cego de todos nós e de qualquer ordem, ele pode ser visto pelo outro e o outro pode nos ajudar. E aí é fundamental, portanto, que nessa relação entre ordem haja uma construção de confiança. Porque se não houver a construção da confiança, a dupla contingência se torna rarefeita. Tem que haver estruturas de confiança mínimas, porque senão não se constrói transconstitucionalismo. Nesse sentido, eu penso, em vez de estar tentando construir novas ordens e chamá-las de ordens constitucionais, o mais importante hoje é construir modelos de racionalidade transversais entre ordens jurídicas para que nós possamos enfrentar os problemas constitucionais fundamentais dessa sociedade mundial complexa do presente. Muito obrigado. Caro professor Marcelo Neves e todos que estão aqui nesse final de tarde, eu não me arriscaria nem de longe que tentar dizer para o professor da grandeza da palestra dele, porque nem as minhas palavras, nem os pensamentos conseguiriam alcançar. Só temos que lhe agradecer, professor, por ter nos brindado com essa palestra hoje aqui, a todos que estão aqui, e que possamos meditar sobre ela e pensar na profundidade de suas palavras, na grandeza dos seus estudos e no grande professor, que é o senhor pesquisador. Muito obrigado, em nome do IDP. Obrigado a todos. Obrigado, senhores. Lembramos a todos que o início dos trabalhos amanhã é às 9 horas em ponto. Tenham todos uma boa noite. O excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki. Teori Zavascki. O senhor professor doutor Ives Gandra da Silva Martins, tão logo esteja presente, estará conosco à mesa. Eu convido à mesa o professor doutor Vasco Pereira da Silva. E o professor italiano Pierdomenico Logrottino. Com a palavra, a presidente do painel, professora Júlia Malman Ximenez. Bom dia a todos. Bom dia aos palestrantes, meus colegas de mesa. Com muito prazer que eu aceitei o convite de presidir esse painel, nesse congresso de tanta importância, tanto para a comunidade jurídica acadêmica de Brasília, como a nacional. Hoje nós vamos começar, na verdade, os trabalhos, encerrando o painel de ontem sobre constitucionalismo e direito comparado, com a presença do professor Pierdomenico Logrottini, para quem eu vou passar a palavra. Só para apresentá-lo, ele possui doutorado em Direito Público Econômico, pela Universidade de Bari, e atualmente é professor do doutorado internacional, na Itália, e membro do Conselho Editorial da Revista de Direito Público, IDP e OV. Professor, a palavra. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pela, sou muito feliz de ser aqui nessa mesa hoje, tento de falar português para exprimir o meu respeito, pela comunidade jurídica deste país, em particular por os organizadores, o IDP, o Instituto Organizador deste importante congresso. E pensando a minha palestra em perspectiva de comparação constitucional entre a Europa e o Brasil, eu fui atraído, suscitaram a minha atenção, dois debates no Brasil. O debate sobre o status normativo dos tratados e das convenções internacionais dos direitos humanos, de quem ouvimos falar ontem, pela brilhante palestra do professor Luiz Flávio Gomes, e pela profunda reflexão irenística do professor Marcelo Neves, e a discussão talvez polêmica sobre o ativismo judicial, em particular, sobre o ativismo judicial do Supremo no Brasil. Estes dois debates são connessos com o tema geral da tutela dos direitos humanos na crise do Estado. E penso que encontrar soluções, na busca de soluções, muitos podemos obter observando a realidade da Europa. Assim, pensei de chamar, de dar título à minha palestra, crise do Estado e direitos fundamentais entre universalização, internacionalização, supranacionalização e identidade. Porque acho que este título possa representar a situação atual, e sobretudo a situação atual na Europa. Na verdade, a universalização dos direitos é um tema antigo, que nasceu quando nasceu o constitucionalismo moderno. E se nós observamos as declarações dos direitos do bom povo da Virgínia, ou a declaração da independência dos Estados Unidos, a declaração dos direitos do homem e do cidadão francesa, são todas declarações universais. Mas, ao mesmo tempo, declaram universalmente os direitos, garantizam os direitos somente no espaço territorial do Estado. A tentativa, primeiro, algumas tentativas de garantizar os direitos fundamentais além dos Estados, que foram feitos já após a Primeira Guerra Mundial. Mas, sobre isto, não vou falar muito, porque penso entregar um texto escrito pela revista, para respeitar o tempo da palestra. E estas tentativas não deram fruto. E somente depois, após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional entendeu que não era possível deixar os Estados, somente os Estados, a tutela dos direitos fundamentais. Que a tutela dos direitos fundamentais e da democracia era um interesse primário vitável de toda a comunidade internacional. Porque sem direitos, sem democracia, não podia existir um país durável. Por isso, a ONU promoveu uma declaração universal e a comissão que a preparou fez um trabalho muito interessante de natureza intercultural. Muito interessante foi o trabalho de direito comparado. Muito interessante foi a presença de pessoas que levantavam culturas e ideias diferentes. A declaração era, sim, uma declaração geralíssima, equilibrada e que caminhava sobre as duas pernas. A perna da liberdade e a perna da solidariedade. Mas, por isso, ambígua. Porque, como explica um dos filósofos que muito estudou este tema, Richard McKeon, como explicou ele, era uma necessidade deixar as diferentes áreas culturais a possibilidade de dar uma interpretação diferente aos direitos humanos. Porque muitas áreas, naquele momento, tiveram áreas diferentes, Weltanschauung, diferente, modo de entender o homem, a sua colocação na sociedade, diferente. E, por isso, os direitos não podiam ser a mesma coisa, era aplicada da mesma maneira em todo o mundo. Os problemas surgiram na aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos porque prevaleceu a ideia americana dos direitos humanos. O hiperindividualismo americano que cortou a perna da solidariedade nas políticas da Organização das Nações Unidas. assim fazendo crescer as críticas pela política da Organização das Nações Unidas, mais que os apressamentos. isso criou algumas observações, muitas críticas foram feitas, não somente sobre as ideias gerais, as ideias fundamentais da Declaração dos Direitos Humanos, mas, sobretudo, da incapacidade de uma aplicação que fosse justa da política dos direitos humanos, que tivesse presente as diferentes necessidades das diferentes partes do mundo. tudo isso nos revela algumas coisas. Uma, que a universalização dos direitos humanos é somente um objetivo, ainda hoje um objetivo, um objetivo longe de ser adquirido. é um objetivo que pode ser realizado somente em termos geralíssimos, porque um estatuto do homem, um estatuto universal do homem, é um estatuto mínimo, poucos são os direitos fundamentais que podem ser reconhecidos em cada parte do mundo. e o tema dos gross violations, dos direitos fundamentalíssimos, que, se vêm violados por um estado, devem ser reconstruídos com a participação da comunidade internacional inteira, mas mesmo de cada um dos países integrantes à comunidade internacional. ontem ouvimos falar do TPI, do Tribunal Penal Internacional, como Tribunal Universal. Não é ainda um Tribunal Universal, porque uma grande parte do mundo não reconhece aquele Tribunal, não é reconhecido dos Estados Unidos, da China, não é reconhecido da Rússia, três países do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é reconhecido da Índia, não é reconhecido dos países islâmicos. Assim, nós podemos falar de uma universalidade amedade, que é uma contradição em termos, não é uma verdadeira universalidade. A universalidade é só um objetivo, estava dizendo, mas, ao mesmo tempo, isto explica que nós podemos imaginar o mundo como círculos concêntricos ou sobreponidos, no qual a densidade identitária, nos quais a densidade ou a homogeneidade identitária pode ser maior. um desses círculos ou círculos europeus. A Europa, após a Segunda Guerra Mundial, reconheceu a sua matriz cultural comum e criou dois tipos de integrações diferentes. A primeira, aquela internacional, regional, no âmbito do Conselho da Europa, e aquela da comunidade europeia, que nós chamamos de supranacionalidade. São duas coisas diferentíssimas, que talvez são confundidas. A primeira, tem uma declaração, uma convenção internacional, regional, de tutela dos direitos humanos, que é a declaração europeia dos direitos humanos, de 1950. É reconhecida em 47 países. A segunda, é uma comunidade de governo de alguns interesses. muito importante e crescente, que é a União Europeia. Nessa segunda, nós encontramos uma... uma... uma sessão, uma renúncia do exercício da soberania pelos Estados que são membros da comunidade europeia em favor da comunidade mesma. Alguns interesses são governados somente da comunidade. e isto foi decidido através da jurisprudência pretória da Corte de Justiça, a Corte de Justiça Europeia, que é a Corte de Lucemburgo. Esta Corte afirmou dois princípios bases. O princípio da primauté, do primado, do direito comunitário, que prevalece sobre o direito dos Estados-membros até o direito constitucional dos Estados-membros, e o efeito direto, pelo qual o intérprete do direito deve aplicar o direito comunitário e não aplicar o direito interno que seja em contraste com o direito comunitário, conflito com o direito comunitário. Esta é a supranacionalidade, uma sessão, uma renúncia ao exercício da soberania pelos Estados. Uma renúncia que não é total, porque os tribunais constitucionais maiores da comunidade europeia, aquele italiano, aquele alemão, fixaram os limites da renúncia ao exercício da soberania, os limites que foram chamados de controlimites. A integração da comunidade europeia não podia, ou melhor, devia respeitar os princípios fundamentais, só os princípios fundamentais, e não toda a constituição dos países-membros, não toda a constituição, mas somente os princípios fundamentais e os direitos invioláveis. E o juiz constitucional devia ser o guardião dessa fortaleza da soberania, que era a parte mais identitária, de identificação identitária dos povos, dos Estados-membros da comunidade. Isto significa que a renúncia da soberania, o direito comunitário, é um direito que tem força constitucional no sistema europeu, mas não força supraconstitucional. Porque alguns princípios, é uma cláusula pétrea, alguns princípios, os princípios fundamentais, devem ser respeitados, os direitos fundamentais, devem ser respeitados. Isto vem bem explicado no último acordo do juiz alemão, do Bundesverfassung Gericht, sobre o tratado de Lisboa. Acordo do 30 de junho de 2009, que afirma o princípio da Identity Review, ou seja, o princípio pelo qual o Bundesverfassung Gericht deve verificar, avaliar o direito comunitário para preservar a identidade do povo alemão. A identidade do povo alemão, que se explica nos princípios fundamentais e nos direitos fundamentais reconhecidos da Grundgesetz, da lei fundamental da Alemanha. Você pode falar nesse sentido com Jürgen Habermas, de patriotismo constitucional, ou com Karl Levenstein, de sentimento constitucional. porque precisa preservar a identidade de um povo. A renúncia da identidade de um povo não é possível. É renúncia a ser povo, é renúncia a ser Estado, e renúncia a total soberania. É criar um outro diferente Estado, que é a comunidade. Não quer ser e não é. E não é. Outro círculo de integração, aquela da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, pelo qual se pode fazer um paralelismo com o Pato de São José de Costa Rica, ou com o Pato de São José de Costa Rica, é um tratado internacional de tutela dos direitos fundamentais. que força normativa tem no direito europeu? Tem uma força supra legal. Não é uma lei, não é embaixo da Constituição. Isto em todos os países do ocidente da Europa. Por que isto? Porque isto é o raciocínio que faz o juiz constitucional italiano. Neste caso, não tem uma renúncia ao exercício da soberania. Porque os direitos humanos não são matéria, não podem ser renunciados. Devem ser garantizados pelo Estado. São parte fundamental da sua identidade coletiva. E assim que a Convenção Europeia foi classificada a um nível supralegal e subconstitucional. Por que estes exemplos podem ser úteis na observação do debate brasileiro? Porque o Supremo Tribunal Federal discutiu no ano passado muito sobre o tema do status normativo dos tratados e das convenções internacionais. Agora temos na jurisprudência duas teses. A tese da força supralegal e a tese da força constitucional dos tratados. Eu ponho esta pergunta. Em uma realidade em que, como aquela europeia, em que é muito mais adiantada a construção de um direito comum europeu, se considera, se imagina que não precisa dar ao direito internacional, regional, uma força de nível constitucional. Por que aqui se fala de uma força constitucional? Por que lá na Europa ninguém imagina somente a Áustria da força constitucional à convenção? Porque tem ali uma grande consciência da identidade nacional. Uma consciência que não pode faltar no Brasil também. Porque, como escrevi o Eros Graum, em um voto de 2005, não existe um direito, um direito. Existem muitos direitos nacionais. E o direito brasileiro é um direito seu próprio. Assim, é verdade que nós podemos imaginar que vivimos com o Justice Kennedy, da Corte Suprema Americana, vivimos em uma sociedade mais ampla, de valores condivididos. Mas, na verdade, temos muitos valores que não são condivididos. São valores próprios de identificação da identidade nacional. Estes valores não podem ser renunciados, porque a renúncia a estes valores é a renúncia à identidade. E isto é um argumento que é muito forte na Europa, um argumento de teoria constitucional, que vale além dos confins, vale em todo o mundo, além das observações que nós podemos fazer sobre o direito positivo brasileiro, em particular, sobre o artigo 5, parágrafo 2º, 3º e 4º, da Constituição, que vou fazer no texto escrito, mas que não vai no sentido contrário a uma interpretação das convenções a um livro debaixo da Constituição, mais superior à lei ordinária. O problema hoje, e passo ao segundo aspecto do debate brasileiro que atraiu o meu interesse, é o rolo do juiz. O rolo do juiz. Porque nós vivemos em uma sociedade muito complexa, muito complicada, muito mais complicada da sociedade do passado, e a crítica que talvez observamos sobre um ativismo do juiz que não se entende, não se explica, diante de uma Constituição assim ampla como a Constituição brasileira, é uma crítica que eu não posso aceitar, não condividir. porque, na verdade, maior é a Constituição, maior são os problemas interpretativos dela. Não é que uma Constituição ampla tenha resolvido no seu interior todos os casos. vivemos na sociedade da biotecnologia, da biotecnologia, do biodireito, problemas morais enormes que não podem ser imaginados já na Constituição. O que acontece neste caso? Como se vai encontrar uma solução? Uma solução vai ser encontrada na Constituição, mas pela atividade interpretativa que deve ser muito consciente. Consciente que o material que se pode utilizar para interpretar a Constituição é amplo, muito maior do que no passado. Se pode utilizar o direito interno, a Constituição, mas o direito subconstitucional, o direito exterior, estrangeiro, o direito internacional. E todos estes âmbitos dos direitos podem ser utilizados, devem ser utilizados, não somente como lei, como lei no sentido positivo, mas na sua interpretação jurisprudencial e doutrinária. O material é amplíssimo, mas isso não é um material, como talvez acontece, para encontrar respostas, mas para fazer perguntas à Constituição, para fazer justas perguntas à Constituição, para encontrar a solução que tem na Constituição e que identifica a identidade do povo brasileiro, nesse caso, mas que não é fácil encontrar. O material estrangeiro, exterior, internacional, não deve ser sentido como uma solução aliena aos problemas internos dos direitos brasileiros, mas como meios para interpretar a Constituição. pelo resto, esta é a tese que nós vamos encontrar na doutrina e na jurisprudência também, dos tribunais que, mais que os outros, utilizam os argumentos comparativos internacionais. Penso ao Tribunal do Sul da África, da África do Sul, pelo qual utilizo os argumentos internacionais e comparativos, são expressamente previstos no artículo 39 da Constituição do país. Penso, para concluir, que nós não devemos fazer uma polêmica geral sobre o ativismo judiciário. Penso que seja muito mais útil verificar o símbolo acordo porque a doutrina deve verificar, deve avaliar e comentar o símbolo acordo que cria o direito vivente. Aquele que os americanos chamam de law in action, porque é uma imagem, uma ideia do passado, de imaginar que um texto, por quanto grande ou enorme, como o texto constitucional brasileiro, possa dar todas as respostas, direitamente. Nós devemos imaginar que o rolo da jurisprudência é fundamental na sociedade complexa e que o rolo da doutrina não pode ser uma crítica geral ao juiz, mas deve ser uma tenta, uma atenciosa, uma atenciosa reflexão sobre o símbolo acordo que cria o direito constitucional. Muito obrigado. Bem, prosseguindo, agradeço imensamente a presença e as palavras do professor Pedro Domenico. Antes de passar a palavra, então, para o painel de hoje, Constitucionalismo e Crise da Cidadania, eu gostaria de registrar a presença do professor Ives Gander. Seja bem-vindo, professor. E agora, então, nós prosseguiremos realmente com o tema dessa manhã, Constitucionalismo e Crise da Cidadania. E o nosso primeiro palestrante, então, será o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, que mestre em Direito pela Universidade de Brasília e ministro do Superior Tribunal do Trabalho. Bom dia a todos. É com grande satisfação que atendi a convocação do professor Luiz Fernandes, do professor Paulo Gustavo Gonebranco, do ministro Gilmar, do professor Inocêncio, para participar novamente desse congresso já na sua décima segunda edição, Congresso de Direito Constitucional do Trabalho. E a minha satisfação ainda foi maior, sabendo que estaria no mesmo painel que meu pai, que o ministro Teori, que já admirava desde o tempo em que nos ofertou com o trabalho seu sobre ações coletivas na nossa recém-fundada revista do Ministério Público do Trabalho, e ainda ter participantes vindos de Itália, Piero Domênico e de Portugal, que estão as nossas origens. Então, para mim, é duplamente, triplamente uma felicidade estar aqui. Depois, o tema também bastante interessante, que é o tema do constitucionalismo em períodos de crise. Quando dizem que a crise já passou ou a crise nem começou, nós vemos nos jornais mostrando o que há de desemprego, o que há de redução de atividade produtiva, o Brasil está ou não está em crise. Nós, na área trabalhista, vemos claramente que está em crise, porque vemos o índice de desemprego, vemos como tanto patrões como empregados tentando encontrar fórmulas de manter competitividade, manter atividade produtiva com uma efetiva redução de demanda, enxugamento de crédito, enxugamento de consumo. Então, o tema é bastante desafiador. Eu poderia dizer que o tema concreto, dentro desse contexto que vou procurar desenvolver, seria o do constitucionalismo social, direito do trabalho e crise econômica, fazendo um esforço histórico para chegarmos no momento atual e que remédios, que receitas nós teríamos para o contexto atual de crise. Se nós formos pensar no surgimento, no próprio surgimento do direito do trabalho, nós podemos dizer que o direito do trabalho surgiu em crise. A crise da revolução industrial. Houve, a partir desse momento, uma intervenção do Estado no domínio econômico para tentar estabelecer uma justa distribuição dos frutos da produção entre o trabalho e o capital. E começa aí a se desenvolver o que nós viemos a chamar, futuramente, posteriormente, de constitucionalismo social. Quando ouvimos essa expressão, constitucionalismo social, nós nos perguntamos quais as origens, quais os fundamentos, quais as bases que deram origem a esse constitucionalismo social. E, às vezes, nos assustamos ao ver que alguns autores acabam frisando tanto um dos pilares desse constitucionalismo social, que foi o movimento sindical, que foi o movimento de união dos operários para a defesa dos seus direitos, que acabamos esquecendo do outro pilar fundamental desse constitucionalismo social, que foram as encíclicas sociais. Principalmente, a encíclica Heron Novarum, do Papa Leão XIII, que, em 1891, dava orientações, traçava princípios que conseguissem estabelecer um ponto de equilíbrio entre aquilo que se via de capitalismo selvagem, de um individualismo exacerbado, de um liberalismo total, e, por outro lado, um coletivismo desumanizante, que fazia com que o que importasse fosse só a sociedade. Não sei se daqui alguns dos senhores chegaram a ler aquele romance do George Orwell, 1984, quando ele pega o personagem principal, é capturado e começa o trabalho todo de reeducação socialista desse personagem, num determinado momento da sua reeducação, esse Winston pergunta ao torturador, mas fulano, não me lembro agora o nome dele, o grande irmão, que era o símbolo do partido, do Big Brother? Ele existe mesmo? E o torturador diz, claro, Winston, que ele existe. Mas ele existe assim como eu existo? E o torturador diz, você não existe, Winston. Quer dizer, essa visão socializante em que o indivíduo é um mero momento do desenvolvimento do Estado totalitário. Pois bem, a encíclica Heron-Novarum vinha estabelecer o ponto de equilíbrio entre esse liberalismo total e esse coletivismo total. Portanto, nós temos essas duas visões apoiando, norteando, alimentando o constitucionalismo social. essa visão bem definida no Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1848, a visão da luta de classes, que o trabalhador só vai obter os seus direitos no momento em que lutar por eles e conseguir vencer as resistências do empregador. E uma visão mais animadora, a visão da doutrina social cristã de harmonização das relações entre capital e trabalho, em que não se vê um empresário sempre como explorador, mas também se vê um empresário como aquele que quer obter o lucro. quer só obter o lucro, quer também fazer com que o ambiente na sua empresa seja um ambiente humano de interesse, de participação, chegando até o que hoje nós vemos na Alemanha, como a orientação da cogestão, a participação nos lucros. Pois bem, essas duas vertentes nós vemos claramente em dois... Na verdade, podemos citar dois e três exemplos na área dessa linha mais de visão marxista. Tivemos em 1917 a Constituição do México, em 1918 a Constituição da União Soviética, com essa visão mais de luta, de luta de classes. E nós tivemos a Constituição de Weimar, de 1919, a Constituição da Iugoslávia, de 1921, a Constituição do Chile, de 1925, já fazendo menção expressa a esses princípios básicos da doutrina social cristã. Por isso, o que eu gostaria, e é a primeira ideia a frisar nessa minha fala, é exatamente essa. Não podemos esquecer dos dois pilares do constitucionalismo social. Um, a luta do trabalhador pelos seus direitos, então, algo que surge de baixo. E outro, essa visão dos sumos pontífices da Igreja Católica, preocupados com a questão social, preocupados com a desumanização do ser humano, editando encíclicas que, ao longo dos anos, foram sendo atualizadas pelos papas que foram se seguindo ao Papa Leão XIII, o Papa João XXIII, o Papa Paulo VI e, principalmente, o Papa João Paulo II. Pois bem, um dos elementos interessantes para nós termos em conta nessa nossa área, na minha área especialmente trabalhista, é saber que a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, a principal lei trabalhista, ela surgiu sobre a égide da doutrina social cristã. Surgiu sobre a égide da encíclica Heron Novarum. Por quê? Porque a CLT, uma das quatro fontes básicas de desenvolvimento, de redação da CLT, foram as 115 teses aprovadas, vejam o que eram os congressos naquela época, em 1941, 115 teses aprovadas no Congresso Brasileiro de Direito Social, que foi realizado em maio de 1941, quando se comemoravam os 50 anos da Heron Novarum. Pois bem, quais os dois, se nós quiséssemos escolher dois princípios básicos da CLT e da doutrina social cristã, nós encontramos o princípio da primazia do trabalho sobre o capital, dos princípios básicos da Heron Novarum. Por quê? Por que um sistema protetivo do trabalhador? Porque muitas vezes, nas relações capital-trabalho, ele é o polo mais fraco da relação. Então, primazia do capital, do trabalho sobre o capital. E também porque o trabalho é diretamente a força humana produzindo. É o ser humano que está em primeiro lugar. E o segundo princípio, que é esse que... O primeiro parece óbvio. Primazia do trabalho sobre o capital. Porque todo capital um dia foi trabalho, que depois se transformou em investimento, não foi consumido e gerou bens de produção. E merece uma retribuição. Mas esse princípio da subsidiariedade muitas vezes é esquecido. E o que que diz esse princípio da subsidiariedade? Aquilo que uma sociedade menor puder fazer, não cabe ao Estado se substituir a ela. Aquilo que a família puder fazer pelo indivíduo, não tem que o Estado se substituir a família, como acontecia, por exemplo, em Esparta ou na União Soviética, de retirar muitas vezes as crianças a partir dos sete anos do convívio familiar, dizendo, quem vai educá-las agora é o Estado. E depois se viu, em 17, Revolução Soviética, em 21, devolviam a criançada para os pais, dizendo, realmente o sistema não está dando certo de retirá-las dos pais, então agora os pais vão ser os funcionários do Estado para educar os filhos. Olha, pode dar o nome que der, mas que é da natureza que os pais eduquem originariamente os filhos. Quando chega o momento que os pais já não conseguem dar esse conhecimento técnico, nós temos a escola, depois nós temos a universidade. Aquilo que os sindicatos puderem defender os seus representados, conhecendo as condições específicas de trabalho, não tem que vir o Estado dizer o que é melhor para o trabalhador. Uma das coisas que mais me espanta, às vezes, no meu tribunal, é verificar como muitas cláusulas são anuladas de convenções ou acordos coletivos, dizendo, isso aqui não é válido porque vai contra esse ou aquele direito trabalhista. E nós vamos ver que, legitimamente, o sindicato e a empresa chegaram à conclusão que as melhores condições eram aquelas consideradas globalmente. e vem o Estado Juiz dizendo, vocês não sabem o que é bom para vocês, eu sei o que é bom para vocês. E o que acaba acontecendo nessas hipóteses? Muitas vezes, em vez de melhorar, se pioram as relações trabalhistas. Em vez de harmonizar, se acirram os conflitos. Pois bem, o que fez a Constituição de 1988? Ela prestigiou o princípio da subsidiariedade. Como? Prestigiando a negociação coletiva. Aquilo que as partes estabelecerem, legitimamente, autonomamente, o Estado deve bater palmas, aplaudir, a menos que vá contra alguma coisa que se entenda aqui está em jogo um direito humano fundamental que não pode ser transigido. O que nós vimos também na Constituição de 1988? Eu digo que, do ponto de vista trabalhista, a professora Júlia é da área do constitucionalismo social, aqui no IDP, ela sabe muito bem que a Constituição de 1988, ela seletizou o direito do trabalho na Constituição. Foi praticamente pegar a CLT e trazer para dentro da Constituição. Não só os direitos que já estavam inseridos na CLT, mas ainda criando muitos outros. foi tanto benefício para o trabalhador, de uma hora para outra, vamos dizer assim, um painel de declaração de direitos tão amplo, que num primeiro momento as empresas não tiveram como assimilar tanto direito. O que ocorreu? Aumento da informalidade. As empresas preferiam não pagar aqueles direitos e esperar. Vamos ver quem que dos trabalhadores vai pedir. Porque eu não tenho condição de cumprir. Meu pai é da área tributária e eu já vi muito empresário dizer que no Brasil quem cumpre integralmente a legislação tributária e trabalhista não tem lucro, não dá para sobreviver. Então vai mais ou menos vivendo sem cumprir totalmente a legislação tributária e trabalhista, esperando ser autuado pela receita ou pela fiscalização do trabalho. E aí nós vamos discutir e vamos esperar que a justiça seja lenta. Quanto mais lenta, melhor. Aqui eu vejo várias pessoas do meu gabinete presentes que sabem que muitas vezes a quantidade de processos que nós recebemos lá no TST, principalmente de empresas, vejam que interessante, praticamente 80% dos processos que nós recebemos no TST são processos das empresas, não são dos trabalhadores. contando com a demora. Eu vou me segurando. Enquanto a legislação for tão generosa ou tão rígida que não admita muita flexibilização, nós vamos aqui jogando a demanda para frente. E se os juros do mercado estiverem melhor do que os juros que a justiça cobra, eu aplico esse dinheiro no mercado e depois vou pagar e ainda tenho um lucrinho. Esse é o panorama que nós vemos quando nós não sabemos interpretar a Constituição lendo o que o constituinte escreveu. E o que o constituinte escreveu? Ele escreveu no artigo 7º, incisos 6º, 13 e 14, que é possível negociação coletiva, é possível flexibilização da rigidez do sistema trabalhista, do sistema protetivo legal, através de acordos e convenções coletivas. Portanto, salário e jornada são os dois principais direitos trabalhistas. Todas as brigas por direitos trabalhistas sempre giraram em torno de salário e jornada. O que o trabalhador quer? Ganhar mais e trabalhar menos. O que o patrão quer? Que o trabalhador trabalhe mais e ganhe menos. Então, como é que nós vamos chegar no ponto de equilíbrio? É a lei que vai dizer qual é o ponto de equilíbrio? É o poder judiciário que vai dizer qual é o ponto de equilíbrio? Claro, quando estiver desequilibrado, o poder judiciário vai tentar. O símbolo do judiciário não é uma balança, uma espada para ver se o pessoal cumpre as decisões, mas a balança para estabelecer o ponto de equilíbrio. Mas, muitas vezes, esse ponto de equilíbrio, quem melhor é capaz de achar são as próprias partes. Tanto que é impossível para quem é de qualquer segmento do ramo jurídico conhecer especificamente tudo daquela sua área. Eu vejo, na área trabalhista, nós vamos nos especializando, às vezes, em temas ou em tipos de trabalhos. Eu lembro que o ministro Gelson de Azevedo se especializou em trabalho portuário. E eu conhecia pouco de trabalho portuário. Quando eu tive que enfrentar um decídio coletivo de portuários, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para o pessoal sentar comigo e explicar muito da terminologia. Tive que fazer inspeções em plataformas petrolíferas da Petrobras para entender como é que era o trabalho dos mergulhadores de mergulho profundo. E assim por diante. Pois bem, o TST, ao interpretar a Constituição, acabou estabelecendo alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros que o TST estabeleceu em termos de limites da autonomia negocial coletiva? Primeiro parâmetro. Não se pode, através de negociação coletiva, suprimir totalmente algum direito trabalhista. Vou dar exemplo. Hoje nós temos não só a súmula 90 do TST, mas até dispositivo da própria CLT, contemplando a chamada hora de transporte como hora à disposição do empregador que deve ser paga. A chamada hora mitinere. Às vezes você fica mais tempo no trânsito, às vezes fica menos tempo no trânsito. Em vez de ficar lá contando minuto a minuto, ter que bater o ponto em relação ao tempo de transporte, o que se admite? Podem as partes fixar um valor. Vou pagar meia hora de tempo de transporte. Agora, o que não pode é dizer não vou pagar nada como horas mitinere. Segunda regra, segundo princípio, não se admite flexibilização, ou seja, as partes não podem dispor diferentemente da lei no que diz respeito à norma processual, no que diz respeito a contribuições fiscais, a contribuições previdenciárias, a tudo que diga respeito a direito de terceiro, por exemplo, a FGTS, e aquilo que diga respeito à medicina e segurança do trabalho. E aí já começam as discussões. E o que é medicina e segurança do trabalho? Uma das discussões hoje que nós estamos tendo lá no TST é revisão das nossas orientações jurisprudenciais. Por quê? Porque nós dizemos intervalo intra-jornada não pode ser menor do que uma hora. O trabalhador que trabalha oito horas tem que descansar pelo menos uma hora depois de quatro horas de trabalho para enfrentar mais quatro. E tem categoria que diz nós preferimos que o intervalo seja menor e a gente vai mais cedo para casa. por exemplo, a do transporte urbano. É legítimo eles postularem essa diminuição? No meu entender, sim. No entender de muitos colegas, não. Isso aqui é medicina e segurança do trabalho, está em jogo a saúde do trabalhador. Mas nós estamos esquecendo as condições concretas dessa categoria. Onde é que vai descansar o motorista e o cobrador? Que não conseguiram chegar na base, foram parar do outro lado da cidade, vão ter que ficar uma hora esperando dentro do ônibus ou na calçada ou em algum outro lugar. Eles preferem fazer uma refeição rápida, meia hora, não precisa mais meia hora, às vezes até 15 minutos, 20 minutos. Depois chega mais cedo no ponto final e vai para casa, sem pegar o trânsito do rush no final do dia. Isso é vantagem. E nós, estado juiz, vamos chegar e dizer assim, não, isso aí não é vantagem para vocês. Quem que é você, seu juiz, para me dizer um negócio desse? Muitas vezes a gente diz que o juiz é aquele que usurpa esse atributo divino que é o atributo de fazer justiça. E, às vezes, a gente faz e faz a injustiça em vez de distribuir justiça. Portanto, o que se admite em termos de flexibilização é a flexibilização de normas ligadas a salário e normas ligadas à jornada de trabalho. No meu modo de entender, aqui nós estamos disciplinando claramente jornada de trabalho, intervalo, não estaria necessariamente no campo da medicina e segurança do trabalho. Então, para concluir, chegando, portanto, pegando todos esses elementos e jogar no contexto atual de crise econômica, qual é o risco maior que nós estamos passando hoje no Brasil em termos de interpretação da Constituição, interpretação do direito do trabalho, num período de crise? Não dá para dizer, como alguma autoridade disse aqui no Brasil, que é uma marolinha só que chegou no Brasil da crise. Estamos com crise? Sim. Estamos saindo da crise? Sim, graças a Deus. Agora, nesses períodos, a receita certa para agravamento da crise é aumentar a rigidez do sistema protetivo trabalhista do ponto de vista legal. É dizer, nesse momento de crise que o trabalhador pode eventualmente perder o emprego, então, vamos garantir, através, por exemplo, da Convenção 158, o empregador está absolutamente proibido de despedir se não for por justa causa. Vamos garantir isso, vamos garantir aquilo. Olha, é a receita, mas sem falha para nós agravarmos a crise. Dizer exatamente que o sistema, em período de crise, tem que ser mais rígido. Muito pelo contrário. Em período de crise, o sistema tem que ser mais flexível, porque senão não se consegue superar a crise. Hoje, uma das coisas que mais me chama atenção em relação ao meu tribunal, e aqui um pouquinho de meaculpismo coletivo, não mudaram, em relação a muitas questões, não mudaram as circunstâncias fáticas, fora a crise econômica, mas não mudaram as circunstâncias fáticas de prestação do serviço. Não mudou o ordenamento jurídico, as leis relativas a determinada área, o determinado setor. E, no entanto, às vezes nós vemos a jurisprudência do TST oscilando, num sentido ou no outro. O que mudou? Somente a ideologia. Nós vimos, isso nós sentimos, vemos como o preenchimento de cargos nos tribunais superiores determina, sim, a orientação num sentido ou no outro. Nós tivemos um aumento de 17 para 27 ministros no Tribunal Superior do Trabalho. Dez nomeados por um determinado governo, com uma determinada linha de pensamento. O que aconteceu? Aquilo que a jurisprudência aqui entendia claramente num sentido, começa a mudar. Só que, muitas vezes, decisões da SD1, que é aquela que dá a última palavra interna a corpus do TST, de interpretação das normas trabalhistas, acaba sendo, as decisões estão sendo pelo voto do presidente, voto de Minerva. As vezes um ministro que entrar agora vai fazer com que a balança vá para um lado e vá para o outro. E aí o princípio da segurança jurídica, quando não mudaram as questões de fato, nem as questões de direito, só está mudando a orientação, a leitura, você cria uma insegurança terrível. Eu estava semana passada numa discussão na Confederação Nacional da Indústria e ouviu um dos palestrantes, até com uma apresentação de PowerPoint, que impressionou muito. O que ele dizia? Quando nós temos decisões dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal, em casos concretos, fixando jurisprudência, com mudança radical de uma hora para outra, sem mudança de legislação e dos fatos, nós temos cinco anos de prescrição na área trabalhista. Eu gero um passivo trabalhista da noite para o dia que as empresas não têm como assimilar. O que ele propunha? Nós não podemos adotar também para os Tribunais Superiores, seria o caso do STJ, do TST, aquilo que o Supremo faz em termos de modulação das suas decisões, dizer, é ex nunc e não ex tunc, vai ser daqui para frente, não vou aplicar para o passado. Ora, isso aí é possível fazer em ação coletiva, dizendo que eu quero resolver o problema daqui para frente, ou em ação abstrata, de controle de constitucionalidade. Agora, ação concreta, principalmente na área trabalhista, em que nós temos o trabalhador vindo demandar depois que ele está desempregado, eu não posso dizer, vai ser daqui para frente, e eles dizem daqui para frente, eu não tenho nada para ganhar, eu já nem trabalho na empresa, eu só tenho o passado. Agora, juntando muitos trabalhadores, gerando esse passivo trabalhista com interpretação de uma hora para outra, mudando quando sempre foi interpretado de um jeito, é esquecer daquilo que o Ronald Dworkin dizia no seu Império do Direito. Nós temos dois valores que hoje, na balança de valores, na área jurídica, são importantes. O valor justiça e o valor segurança jurídica. Às vezes nós queremos a melhor solução, só que se ficarmos variando a jurisprudência, oscilando a jurisprudência para chegar a esse melhor valor, nós vamos criar efetivamente um desnorteio, uma insegurança, que o que vai acontecer é que o capital de investimento vai procurar lugares mais seguros para investir. Nós estamos espantando o investimento. Eu concluo apenas as minhas palavras dizendo que talvez a melhor receita que nós tenhamos para um período de crise seja exatamente a receita de voltar àqueles princípios fundamentais da doutrina social cristã. O princípio da prevalência do trabalho sobre o capital e o princípio da subsidiariedade. De darmos uma flexibilidade maior para o nosso sistema. Então, qual que não foi a minha surpresa, uma alegre surpresa, quando recebo a principal exemplar de julho da principal revista trabalhista, que é a revista LTR, publicando na íntegra, no número de julho, a última encíclica do Papa Bento XVI, que é exatamente uma encíclica social. Chama-se Caritas Inveritate. Se tem uma encíclica que eu recomendo vivamente para os senhores, eu sei que é uma encíclica densa, mas que recomendo vivamente para que leiam, e falava para o pessoal da CNI, olha, o empresariado brasileiro tinha que ler isso aqui. Tinha que ler isso aqui. Só queria citar três trechinhos rápidos para verem a densidade do que se propõe. Como se chega a um ponto de equilíbrio entre o liberalismo e o coletivismo. No ponto 36, afasta essa tendência coletivista ao dizer, desde sempre a igreja defende que não se há de considerar o agir econômico como antissocial. De per si o mercado não é, nem se deve tornar o lugar da prepotência do forte sobre o débil. A sociedade não tem que se proteger do mercado, como se o desenvolvimento deste implicasse ipso facto a morte das relações autenticamente humanas. Quer dizer, as leis do mercado são leis naturais. A intervenção do Estado no domínio econômico é quando essas leis se desregulam. Mas não simplesmente dizer, o mercado nunca vai funcionar, o certo é o dirigismo estatal. Agora, por outro lado, são palavras bastante que a mim me tocaram muito para matizar o que pode ser uma interpretação da flexibilização. Muitos dos meus colegas, quando se fala de flexibilização, eles se espantam. Flexibilização é precarização de direitos trabalhistas. E o que o Papa diz? A diminuição, é o ponto 32, a diminuição do nível de tutela dos direitos dos trabalhadores, ou a renúncia a mecanismos de redistribuição do rendimento para fazer o país ganhar maior competitividade internacional, impede a afirmação de um desenvolvimento de longa duração. Não é precarizando direitos trabalhistas que nós vamos crescer em competitividade internacional. E qual seria então o ponto de equilíbrio? Aquilo que o Papa fala de um novo espírito empresarial, de um novo empresariado, de uma nova mentalidade empresarial. É no ponto 41. É útil observar que o espírito empresarial tem e deve assumir cada vez mais um significado polivalente. A longa prevalência do binômio mercado-estado habituou-nos a pensar exclusivamente, por um lado, no empresário privado de tipo capitalista, e por outro, no diretor estatal. Na realidade, o espírito empresarial há de ser entendido de modo articulado como se depreende numa série de motivações meta-econômicas. Eu brinco, e aqui tenho várias pessoas no meu gabinete, eu brinco muitas vezes com o pessoal do meu gabinete, nós temos que trabalhar com uma empresa privada. Nós temos que encarar o serviço público como um serviço aos demais. Nós estamos ganhando para prestar um serviço. A nossa clientela é o jurisdicionado. Nós não podemos ver dois segmentos. A iniciativa privada e a anti-iniciativa, que seria o Estado. Já vamos ganhando o nosso dinheiro, vamos fazendo alguma coisa, conseguir passar num concurso, amarrar o meu burrinho numa moita, ter um cantinho. Não é isso. Eu tenho que encarar essa atividade, tanto do ponto de vista privado, quanto do ponto de vista do segmento público, como um serviço à comunidade. Quando nós mudarmos essa mentalidade, nós vamos ver que as relações trabalhistas vão ser relações harmônicas, não de luta de classes, mas o empregado envolvido em aumentar a competitividade da empresa, engajado, vestiu a camisa. E o empresário querendo que esse trabalhador participe na congestão, participe no desenvolver dessa empresa. Aí, sim, teremos uma receita certa para superar a crise, não só sair da crise, mas um desenvolvimento que leve em conta aquele que é o sujeito e, ao mesmo tempo, o objeto do desenvolvimento, que é o ser humano. Muito obrigado. Ministro Ives Gandra, muito obrigada pelas suas palavras e reflexões sobre o painel dessa manhã. Eu passo, então, a palavra ao ministro Teori Zavascki, doutor em processo civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da Universidade de Brasília e do IDP, e, atualmente, ministro do Superior Tribunal de Justiça. A estimada professora Lúlia Chimiene, estimado ministro Ives Gandra Filho, professor Ives Gandra, professor Vasco Pereira da Silva, professor Pierre Domênico, empresários participantes desse congresso, com os meus agradecimentos iniciais pelo convite de participar desse importante painel, a mim foi atribuída a tarefa de falar sobre a crise da cidadania no que respeita ao acesso à justiça. Vou desenvolver minha exposição em três partes. Uma parte inicial, justamente colocando um conceito de cidadania e as prerrogativas da cidadania nessa perspectiva de acesso à justiça. uma segunda parte propriamente de desenvolvimento dos temas relacionados com o que nós temos hoje no Brasil em termos de acesso à justiça. E, na parte final, algumas conclusões a respeito desse temário todo. O conceito de cidadania é um conceito necessariamente ligado à relação entre cidade e cidadão. Cidadão se pode definir como o indivíduo de uma cidade, é um membro de uma comunidade. A cidadania, portanto, é a condição de cidadão, numa dimensão individual, ou a qualidade da cidade. Cidadania, numa dimensão social, se pode qualificar como a qualidade da cidade, ou a qualidade da comunidade. A cidadania, vamos dizer, está ligada a essa dimensão coletiva. Sob esse aspecto, as prerrogativas da cidadania também podem ser visualizadas em distintas dimensões. Quando se fala da prerrogativa do cidadão do ponto de vista individual, nós podemos visualizar a prerrogativa do cidadão em face da comunidade. Seria o indivíduo em face da comunidade, as prerrogativas do indivíduo em face da comunidade, ou em face da organização da comunidade, ou da entidade que comanda a comunidade, que é o Estado. O prerrogativo da cidadania pode ser visualizado nessa dimensão individualista. E prerrogativa, numa segunda dimensão, a prerrogativa do cidadão como membro da comunidade. Não em face, não contra a comunidade, mas como membro da comunidade. Seria o interesse da própria comunidade. Então, nessa dimensão, nós podemos visualizar uma prerrogativa da cidadania em face dos indivíduos ou em face do Estado. visualizado o conceito de cidadania e as dimensões de suas prerrogativas nessa perspectiva, nós podemos, agora, dar um segundo passo para examinar a questão do direito de acesso à justiça, a cidadania, o acesso à justiça como um direito de acesso à justiça. Também, sob esse aspecto, nós podemos visualizar o acesso à justiça em três perspectivas, ou em três dimensões. A primeira dimensão, que nós poderíamos chamar de dimensão material, seria o acesso a uma decisão justa na sua substância jurídica. É direito de cidadania ou é prerrogativa de cidadania o acesso a uma decisão justa. Uma segunda dimensão do conceito de acesso à justiça seria mais uma dimensão formal ou instrumental, ou seja, o acesso a meios adequados para obter uma decisão justa. E uma terceira perspectiva, uma terceira dimensão do conceito de acesso à justiça, seria justamente uma dimensão social, uma dimensão mais da perspectiva dos direitos de cidadania ou das prerrogativas de cidadania. Nesse aspecto, o acesso à justiça, a prerrogativa de acesso à justiça, nós poderíamos dizer que se revela através de uma expectativa de uma justiça eficiente, eficiente como atividade estatal, ou como acabou de dizer o ministro Ives Ganda, a justiça como um serviço público. Essa, esse direito, essa prerrogativa de acesso à justiça como uma atividade estatal, um serviço público eficiente, certamente, faz parte do conceito de cidadania. Isso envolve também meios adequados e ágiles para se obter esse resultado de eficiência. A segunda dimensão de acesso à cidadania sob a perspectiva social é a dimensão da isonomia. É prerrogativa da cidadania obter um acesso à justiça que resulte em decisões isonômicas do ponto de vista em relação aos demais cidadãos dessa comunidade. Uma outra perspectiva de acesso à cidadania, acesso à justiça nessa perspectiva de cidadania, seria a prerrogativa de obter uma justiça previsível. Previsível em relação à expectativa comum. E, de certo modo, é isso que também o professor Ives acabou de falar, no sentido de que a justiça não apronte, vamos dizer assim, surpresas nas suas decisões. Então, eu penso que a questão do acesso à justiça como prerrogativa da cidadania é justamente essa perspectiva de obter uma justiça eficiente, isonômica e previsível. E isso, o resultado disso, certamente será aquilo que comumente se costuma chamar de segurança jurídica na sua globalidade. Olhada a questão sobre esses aspectos, nós podemos agora, numa segunda parte, fazer o balanço do que nós temos vivido nos últimos anos em termos de mecanismos de acesso à justiça. Eu não vou falar aqui especificamente de uma primeira perspectiva de acesso à justiça, que seria a prerrogativa de ter a justiça material, porque isso envolveria um tema... Aliás, esse temário todo envolveria um debate que certamente seria muito mais do que um Congresso inteiro. Eu estou reduzindo aqui a questão aos aspectos mais instrumentais, que também é a parte em que eu, modestamente, tenho um pouquinho mais de experiência e que acho que eu poderia contribuir com algumas observações. Nós podemos aqui dividir essa questão em dois aspectos. Primeiro, a questão dos instrumentos, vamos dizer assim, de defesa da cidadania, naquela perspectiva de cidadania como interesse da comunidade. Sob essa perspectiva, nós temos três instrumentos fundamentais hoje em nosso sistema. Não falo na área do direito do trabalho, que o professor Ives, certamente, o ministro Ives Ganda Filho já fez aqui uma abordagem. Mas eu falo do ponto de vista das relações do direito civil. Nós temos, em primeiro lugar, a ação popular. A ação popular é, tradicionalmente, o instrumento mais antigo, eu diria o nosso clássico instrumento de defesa da cidadania sob essa perspectiva de defesa dos interesses da comunidade. A ação popular é uma ação que entrou em nosso constitucionalismo na Constituição de 1934 e se manteve inalterada até hoje com apenas um intervalo durante a vigência da Constituição de 1937 por razões óbvias que era a Constituição do Estado Novo e certamente aí a cidadania não era propriamente o valor mais importante. E ela se manteve, a ação popular, sempre com duas características básicas. Primeiro, do ponto de vista da legitimação ativa, como sendo a do cidadão. O cidadão na defesa dos interesses da comunidade. E a segunda característica foi, vamos dizer assim, a sua característica de obtenção de uma tutela desconstitutiva. Ela se destina, basicamente, do ponto de vista constitucional, a obter uma tutela de anulação de atos lesivos aos interesses da comunidade. Essa, embora, vamos dizer assim, a nossa experiência em termos de ação popular não seja muito exitosa, eu diria que a ação popular é uma ação cuja potencialidade não está ainda exaurida suficientemente, eu diria que se utiliza muito pouco a ação popular. Do ponto de vista instrumental, é um mecanismo importantíssimo de defesa da cidadania. Especialmente a partir da Constituição de 1988, em que se permite a ação popular não apenas para anular atos lesivos, atos administrativos, lesivos contra a administração pública, mas é um instrumento de defesa da cidadania de uma dimensão mais ampla de cidadania, como, por exemplo, defesa do ambiente natural. Hoje se pode, sim, utilizar a ação popular para defender certos direitos transindividuais, direitos tipicamente pertencentes a uma coletividade indeterminada, como é o caso do meio ambiente, como é o caso do nosso patrimônio histórico e cultural. Mais ainda, a Constituição de 1988 trouxe à ação popular a possibilidade de anular atos lesivos ao conceito de moralidade, ao princípio da moralidade administrativa. Esse talvez tenha sido o avanço mais significativo em termos de ação popular trazido pela Constituição de 1988, até porque o princípio da moralidade administrativa foi um princípio inovador no nosso sistema trazido pela Constituição de 1988. O segundo instrumento importante de defesa da cidadania é a ação civil pública, também trazida pela Constituição de 1988. Nós poderíamos dizer que, em termos de ação civil pública, o principal ator é o Ministério Público, embora entidades outras também tenham essa legitimação. Mas a Constituição colocou como função institucional do Ministério Público a tutela do patrimônio público e dos interesses sociais, portanto, típicos interesses de cidadania, como função institucional do Ministério Público. Nós podemos dizer que o Ministério Público é o guardião da cidadania pela Constituição de 1988. Às vezes se pergunta por que o Ministério Público não está legitimado a ajuizar ações populares. É por uma razão muito simples, é que tudo que cabe na ação popular, cabe na ação civil pública. E na ação civil pública cabe muito mais, porque se trata de uma ação polivalente. É um instrumento de processo que comporta as mais variadas espécies de tutela jurisdicional. Não apenas a desconstitutiva ou a preventiva, como ocorre com a ação popular, mas outras formas de tutela jurisdicional. Tutelas combinatórias, tutelas executivas, tutelas antecipatórias, tudo que se comporta na ação civil pública, nessa perspectiva colocada pela Constituição de 1988. O terceiro importante instrumento de defesa da cidadania é a ação de improbidade. Estou falando, fundamentalmente, dos instrumentos criados na Constituição de 1988. A ação de improbidade é um instrumento de defesa da probidade dos agentes públicos. Típica defesa de prerrogativas de cidadania. Se trata de uma demanda, se trata de um mecanismo inteiramente inovador no nosso sistema processual civil. Porque não se trata de uma ação penal, mas é uma ação que tem uma finalidade muito semelhante à do direito penal. Porque ela não se destina a obter indenizações, ela não se destina a desconstituir atos, ela se destina a aplicar punições pessoais, a aplicar sanções de natureza pessoal ao administrador público. Sanções materialmente muito semelhantes, aliás, materialmente iguais às que são aplicadas pelo direito penal. Interdição de direitos, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa semelhante à do direito penal. A única penalidade que não se pode aplicar no âmbito da ação de improbidade é a privativa de liberdade. Essa, sim, reservada exclusivamente ao direito penal. Mas todas as demais, todas as demais, interdição de direitos, suspensão de direitos políticos, enfim, perda da função pública, são penalidades típicas de direito penal. Se trata de uma ação muito semelhante à do direito penal. Nós temos muito ainda que avançar em termos de interpretação desse modelo de ação civil, entre aspas, cujo procedimento, ele também é copiado de um procedimento que está no código de processo penal. Se nós formos comparar a regulamentação infraconstitucional prevista na Lei nº 8.429 da ação de improbidade administrativa, nós vamos ver que o legislador tomou como modelo a ação por crime praticado por servidor público contra a administração pública. em todas as suas fases, introduzindo, inclusive, um modelo de uma espécie de recebimento da ação, que é semelhante ao procedimento de recebimento da denúncia, no ponto de vista penal. É por isso que nós temos hoje grandes discussões a respeito de prerrogativa de foro, por exemplo, na ação de improbidade, justamente por causa dessa semelhança quase que integral com ação penal. Semelhança que se faz pelo procedimento, pela sua finalidade, que é a aplicação de penas, portanto, uma finalidade eminentemente sancionatória. E pelas próprias penas, que são materialmente idênticas. Aliás, não faz nenhuma diferença perder a função pública por uma sentença criminal ou perder a função pública pela sentença civil. Ou pagar uma multa por uma sentença penal ou por uma sentença civil. ou ter a interdição dos seus direitos por uma ou por outra. A única diferença de uma sentença dessa é que na sentença penal se cria o precedente para efeito de eventual reincidência numa futura condenação. Quanto mais, são absolutamente semelhanças. Então, o que eu quero dizer é que nós temos esse novo mecanismo, importantíssimo, inexplorado, trazido, inexplorado no sentido de que nós estamos, a doutrina e a própria jurisprudência está um pouco ainda, vamos dizer assim, eu diria que está um pouco assustada diante desse modelo de ação civil, política, penal, que é a ação de improbidade. Isso, então, são os três grandes mecanismos constitucionais que eu vejo de defesa da cidadania. Mas, existe uma outra perspectiva importantíssima de defesa da cidadania, maiormente no que se refere a essa prerrogativa de previsibilidade, de segurança e de isonomia nas decisões, que é uma perspectiva olhada dentro do sistema comum dos mecanismos tradicionais, mais especificamente, a questão da valorização dos precedentes judiciais como instrumento de isonomia e previsibilidade e, portanto, de segurança jurídica. Nós temos uma longa trajetória no Brasil em busca da valorização dos precedentes. Nós podemos dizer que essa busca tem origem na própria instalação do nosso modelo republicano. nos seus comentários à Constituição republicana, as suas observações a respeito, Rui Barbosa já imaginava que se fosse aplicar no Brasil o princípio do estar é decisis, que é um princípio de observância natural, eu diria assim, dos precedentes, das cortes superiores. Uma observância natural, que é, vamos dizer assim, que é muito mais cultural do que propriamente jurídica. E é cultural porque se parte do pressuposto de que as normas jurídicas têm uma vocação natural para ter aplicação isonômica. O princípio da igualdade perante a lei é um princípio que envolve um tratamento igual pelos tribunais. Se todos são iguais perante a lei, quem, em primeiro lugar, tem que assegurar essa igualdade de todos perante a lei é o poder judiciário. De modo que uma decisão do poder judiciário, como poder do Estado, que tem como atividade fundamental aplicar a lei, se supõe que uma decisão dada num caso, por natural vocação expansiva, por natural aplicação do princípio isonômico, a mesma decisão vai se dar em casos análogos, onde a questão de direito e a questão de fato seja a mesma. De modo que, para Rui Barbosa, seria uma aplicação natural do princípio isonômico, e nós copiamos o princípio do Estado de SIS, que consagrar no direito americano, de onde nós tiramos o nosso modelo constitucional. Os americanos, por sua vez, herdaram já historicamente de outros países, mas, para nós, o que importa é que nós herdamos o modelo constitucional norte-americano, onde o princípio do Estado de SIS, ou seja, o efeito vinculante das decisões, é um princípio que decora, naturalmente, do princípio da isonomia. É uma questão muito mais cultural do que, propriamente, uma questão de normatização. Mas nós sabemos que nós importamos um modelo, mas não importamos uma cultura. E a cultura do Estado veio dos americanos. Um modelo de construção, mas não veio a cultura norte-americana. De modo que, desde lá, nós podemos dizer que nós estamos tentando construir uma cultura de valorização dos precedentes. em 1934, exatamente por causa disso, em 1934, foi criado, se operou uma mudança condicional para criar aquela comunicação ao Senado das declarações de inconstitucionalidade pelo Supremo. Justamente, foi o primeiro passo, e se nós formos examinar a origem dessa modificação constitucional, nós vamos ver que é justamente isso, é que era necessário que se desse uma expansividade a essas decisões que não estavam ocorrendo. Então, o Supremo vinha declarando várias vezes a inconstitucionalidade da mesma lei em muitos casos concretos. É o problema dos processos repetitivos. Nós podemos ver isso já em 1934, quando se criou esse mecanismo de comunicação ao Senado, para que o Senado disse os efeitos... Hoje, temos 30 milhões de brasileiros ligados ao movimento cooperativista. Só para os senhores terem mais ou menos o panorama atual. Mas, para não me alongar, e o ministro Eros Grau tem um compromisso, terá que se ausentar às 15 horas, passo a palavra, mas antes de passar a palavra, dispensa qualquer apresentação, mas vou ter que cumprir o rito. O ministro Eros Grau possui doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor Honoris Causa da Université Sergi Pontuaz, da França, e Université do Rave, da França, e da Universidade Siglo XXI, na Argentina. Atualmente, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, com a palavra. A senhora do Supremo Tribunal Federal. A senhora do Supremo Tribunal Federal. A senhora do Supremo Tribunal Federal. Meus caros, eu devo, quero inicialmente agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui junto a gente que eu quero ver. O tema que me foi destinado é a ordem econômica na Constituição Brasileira, e que pode eventualmente servir como uma espécie de pano de fundo para toda essa discussão a respeito do cooperativismo, é seguramente fascinante. Eu diria que para começarmos a tratar desse assunto, uma incursão de busca de significados seria fundamental. O que é a ordem econômica? Poderia dizer que a ordem econômica é um conjunto de normas que define um determinado modo de produção econômica. Mas a expressão é extremamente ambígua, porque ordem econômica assume no mínimo três sentidos. Eu posso me referir ao modo de ser de uma determinada economia concreta, a ordem econômica na Espanha, a ordem econômica no Brasil, o modo de ser econômico, a ordem econômica do Brasil, eu diria uma realidade do mundo do ser. Mas a mesma expressão pode também significar realidades não do mundo do ser, mas do mundo do dever ser. Eu poderia dizer que a ordem econômica é o conjunto de todas as normas, todas elas, as normas jurídicas, religiosas, morais, que regulam comportamentos econômicos. ou se quiserem em um terceiro sentido, nós iremos ainda que a ordem econômica é o conjunto das normas jurídicas que regulam as atividades econômicas, que regulam mais do que as atividades econômicas, a economia. é muito importante partir dessa perspectiva porque se nós tomarmos a nossa Constituição o artigo 170 uma primeira questão que se colocará será a seguinte que parece simples e tão simples, tão simples que ninguém se percebe que há uma questão aqui. O que diz o artigo 170? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social etc. O que é a ordem econômica aqui? Vocês já pararam para se indagar? aqui eu estou referindo o que? Ao modo de ser da economia concreta brasileira? Tem qualquer que ser brasileira? E se essa não é a condição do Brasil? Ou a condição estaria referida a uma outra realidade não do mundo do ser, mas do mundo do dever ser? aqui parece que não aqui parece que a expressão ordem econômica quer dizer mais ou menos o seguinte o exercício da atividade econômica toda e qualquer manifestação de ordem econômica há de estar fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa nós ficamos cinco anos na faculdade de leito e depois continuamos a estudar para sermos capazes de ler e compreender o que está escrito porque qualquer sujeito que passasse por aqui agora e lesse poderia dizer ah, mas que coisa simples mas não é simples porque agora eu vou ao parágrafo quinto do artigo 173 e vou ler agora eu não vou fingir que eu leio porque o artigo 173 eu finjo que eu sei de qual mas esse não diz o parágrafo quinto do artigo 173 a lei sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica estabelecerá a responsabilidade dessa pessoa jurídica sujeitando as condições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular eu vou limpar e ler a frase sucinta a lei estabelecerá a responsabilidade da pessoa jurídica dos atos praticados contra a ordem econômica mas o que é ordem econômica será que é a mesma ordem econômica da cabeça do artigo 170 as palavras são as mesmas a expressão é a mesma mas nós estamos referindo coisas diferentes porque aqui no parágrafo quinto do artigo 173 o que está dito é que os atos praticados contra em contrariedade às leis regulamentos aos atos normativos que se compõem nesse universo da ordem econômica dever ser que esses atos poderão produzir a responsabilização da pessoa jurídica então vejam que a coisa não é simples porque a ordem econômica no artigo 170 refere ao modo de ser de uma economia concreta e três artigos adiante a mesma expressão ordem econômica significa outra coisa significa o conjunto das normas jurídicas que dizem respeito a regulação da economia quer dizer aí ordem econômica é uma parcela da ordem jurídica no parágrafo quinto do artigo 173 e lá no artigo 170 ordem econômica é uma parcela da regra primeira precisão que tem que ser estabelecida porque se nós não convencemos isso nós não saberemos do que nós estamos falando é de parênteses eu tenho tido a paixão de examinar miles 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 comentários sobre a constituição e sobre o artigo 170 e não encontrei até hoje quem se detivesse de modo agudo em relação a esse aspecto mas é fundamental segundo um ponto que me parece extremamente importante para que a gente possa começar a conversar ordem econômica material e ordem econômica formal eu digo às vezes de brincadeira se descesse aqui o extraterrestre o marciano que dissesse curioso vocês estão no congresso de direito e eu também venho na área jurídica mas deixa eu ver o que que essa ordem econômica e pega esse título sétimo da constituição e se engana porque não é apenas aqui que a ordem econômica está definida está regulada na constituição brasileira aqui está a ordem econômica formal mas a ordem econômica material se encontra a partir do artigo primeiro que diz o artigo primeiro que o Brasil porque a república é o Brasil o Brasil tem no fundamento a soberania a soberania a dignidade da atenção humana etc e o artigo terceiro que diz constitui objetivos fundamentais do Brasil aqui está escrito da república figurativa no Brasil mas não é é do Brasil constitui objetivos fundamentais do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária garantir o desenvolvimento nacional erradicar pobreza de igualdade regionais etc então vejam vocês que a a concepção de ordem econômica é mais ampla do que poderia parecer a primeira vez se me permitisse em uma adenda eu diria os seus objetivos os meus objetivos são esses porque esses são os objetivos do Brasil é como se houvesse uma eleição para a presidenta da república e houvesse dois candidatos e cada um quisesse apresentar o seu programa a gente pudesse dizer o senhor não tem programa o seu programa é o artigo terceiro da Constituição do Brasil porque aqui está vindo quais são os objetivos que se deve seguir a garantia do desenvolvimento nacional a construção de uma cidade livre, justa e solidária terceira terceiro ponto a história do carotilho a Constituição ela não é dirigente eu vou lhes contar uma coisa real que eu não lhe saí para dizer aqui hoje lá no tribunal onde eu trabalho foi feito um concurso recentemente e vieram os novos assessores e um rapaz que chegou muito bom aliás parece na segunda feira na terça foi ao assessor mais antigo meu e disse ele é na área penal ele disse olha eu queria saber se o ministro é garantista ou legalista em relação a teoria de velho se ele é bipartite ou tripartite e o assessor veio me falar e eu disse rio acho que o senhor é legalista eu disse diga que eu não sou nada diga que eu tomo decisões o que se faz no final é tomar decisões e as vezes nós perdemos muito tempo com debates ela não é dirigente a construção é diretiva não é eu diria a construção do Brasil essa que está aqui é uma construção diretiva ela não simplesmente recebe a ordem econômica quer dizer o modo de ser da economia para sufragar ela pretende ela pretende transformar as realidades do mundo do ser por isso ela é diretiva por isso ela atirma a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas pelo Estado nessa direção da construção de uma sociedade livre e justa e sanitária da afirmação de que todo o ato praticado no mundo do ser de conteúdo econômico não pode ser incompatível com a valorização com a valorização do trabalho humano e na administrativa também não pode ser contrário de nenhum modo a dignidade da pessoa mas aí aí nós vamos ter que caminhar no sentido de buscar significados novamente é que se eu ler o artigo 170 a minha primeira impressão será que nós estamos diante de uma parte literária a morte econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os incandos da justiça social observado o seguinte eu quando vinha para cá houve um pequeno monotráfico e até passarinhos que passavam cantando alegre o que está vindo aqui é o seguinte a ordem econômica deve tender deve estar fundada na harmonização do trabalho humano da iniciativa e ela deve ter por fim assegurada toda existência digna papapapapa quer dizer o direito não descreve o direito prescreve essa infelizmente não é uma linguagem descritiva que aceitaria todas as manifestações de boa vontade em meus veículos aceitariam as dão de boa vontade isso aqui é prescritivo quer dizer quando a linguagem jurídica descreve alguma situação e ela pode fazê-lo é sempre para atribuir a essa situação alguma consequência jurídica sempre quer dizer que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho não pelo contrário ela diz que ela tem que necessariamente estar fundada na valorização do trabalho de daria as iniciativas são coisas definitivas tais e quais as de que aqui haveria que dizer o contrário mas deixam o contrário só virar após uma espécie assim isso quer dizer muito grave isso quer dizer senhor que a constituição afirma que tudo que seja contrário à valorização do trabalho de daria e à valorização da iniciativa perdoe-se eu me pertenço tudo que seja incompatível com a dignidade da pessoa humana é inconstitucional eu chego ali ao ponto de observar e afirmar que nós ficamos na metade do caminho quando nós afirmamos a inconstitucionalidade normativa a lei tal é inconstitucional não, não, não há realidades inconstitucionais que eu quero afirmar é a inconstitucional institucional de certas práticas a doutrina tem caminhado bem até o ponto quando ela diz a existência de uma empresa estatal por exemplo sem motivação sem âncoras no artigo 173 por exemplo essa empresa é institucionalmente inconstitucional mas então tem que ir a lei tudo quanto tudo quanto a fronte e a constituição do único ser é com ela incompatível e não faria mal e não faria mal se nós dissessemos que é constitucionalmente e institucionalmente inconstitucionalmente inconstitucionalmente então aí nós temos se me permitirem três as corpos fundamentais primeiro sabendo o que nós estamos falando dessa ordem que a economia trata aqui de 170 é o é o modo de dizer enfim concreto da economia no caso da economia brasileira segundo observarmos que o direito é prescritivo e terceiro ainda aparentemente eu não me lembro vocês estão curiosos o que eu vou dizer agora mas eu já me lembro terceira premissa é que nós estamos diante de uma condição direta mas o problema que surge é que apesar das coisas serem bem claras apesar das coisas serem bem claras nós estamos todo o tempo interpretando essa é a nossa função quando nós trabalhamos com o direito e não apenas interpretamos cada um de nós mas também podemos dizer que grupos com preeminência sobre outros grupos não que sejam qualitativamente mais importantes mas algumas vezes porque são quantitativamente mais importantes interpreto a condição no nosso sentido o que eu quero observar porque o momento histórico é extremamente significativo é que de certa forma nós estamos mudando de ponto de vista e quando eu digo nós estamos mudando de ponto de vista eu não me refiro a mim mas ao modo de ver a construção é que de uns anos para cá nós vivemos o momento da desregulação primeiro da privatização depois da desregulação e isso que se começou a se convencionou a chamar de neoliberalismo quais eram as marcas características o neoliberalismo atribuía alguns princípios funcionais atendentes ao funcionamento do mercado uma essência mitológica uma essência quase mitológica livre iniciativa e livre concorrência eram tomadas como indissociáveis do modelo que postula o funcionamento do mercado exclusivamente fundado exclusivamente na busca de eficiência alocativa a proteção da livre concorrência e do livre mercado levaria o repúdio de qualquer política que permitisse a certos mercados desenvolver-se fora da chamada lógica chica que era afastava a tutela sobre o mercado de qualquer outro outros valores se não o livre mercado nós fomos assistindo a enormes transformações que se deram no mundo real chegamos em um determinado momento criticamente a compreender que os princípios vinculados pelo artigo 170 da condição visam assegurar a todos existência digna e eles informam a própria afirmação da existência digna tal como a afirmação da existência digna informa a interpretação desses outros princípios eu não estou absolutamente a afirmar que a condição do Brasil postule um modelo de mercado que não privilegie a livre iniciativa e a livre concorrência muito ao contrário eu estou apenas tentando extrair dessa constituição visão do mercado como uma construção jurídica natalino o mercado não é um locus naturales o mercado é um locus artificiales o mercado é uma instituição jurídica e ele não funciona o mercado não funciona sem aquele mínimo de previsibilidade que permite a reiteração de condutas o mercado é uma reiteração os mercados são reiterações de conduta isso nos permite ser a mão visível do Estado para esse meus amigos todo é um debate que se travou nesses últimos 20 anos e eu há uns seis meses eu fiz uma conferência no Rio de Janeiro e estavam lá três ou quatro professores amigos meus não vou citar nome porque eu fiz uma brincadeira com ele mas eu disse vocês vão perder o emprego vocês vão perder o emprego porque esse negócio de desregulação esse negócio de deregulation acabou o que se acabou o que acabou se verificando o que acabou se verificando é que nesse momento agudo de transformação que nós vivemos o Estado volta com a sua mão visível porque o pêndulo fez assim para assim que volta virão outras virão outros ciclos os livros que eu escrevi na década de 70 e na década de 80 quando eu afirmava a necessidade de um direito econômico a necessidade quando se começou a falar de direito econômico entre nós e que se afirmava a necessidade de um Estado regulador e não apenas regulador mas também atuando no domínio econômico e aí a distinção da atuação no e a atuação sobre o domínio econômico meus livros vão começar a ser religios e certamente eu não tenho a menor ilusão porque é assim que marcha a história eu diria que a vida vem em ondas como o marco nós vivemos os ciclos e após aquela aquela farra aquela farra da autoregulação aquela farra da do descontrole da suposição que o mercado fosse capaz de dar regras a si próprio virá um tempo de regulação e eu creio se eu viver mais 30 anos é até possível eu creio que eu vou assistir novamente a repetição dos velhos o que importa no entanto é que acabou não é? os períodos keynesianos e pós-keynesianos de acumulação real foram sucedidos por um outro de acumulação virtual quer dizer o ciclo mercadoria dinheiro mercadoria foi substituído por um outro ciclo que era o ciclo dinheiro 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 a destruição da riqueza virtual acumulada nos últimos anos de desregulação é inevitável ainda que os estados nacionalizem os danos e aí nacionalizar é perfeito o que parece uma que a palavra em si já é uma ironia nacionalizar os danos é distribuir os danos pela sociedade toda para que todos suportem esses danos nós vivemos um momento que havia como diz um professor de São Paulo que não é economista é formado em direito mas que aparece como um grande economista e é um grande intelectual como diz o professor Beluso nós vivemos um momento de reprodução hermafrodita da moeda o que vem não sabe há um intelectual grande intelectual chamado Immanuel Wallenstein que diz que não sabe-se o que virá no futuro será mais violento do que hoje o mundo será mais violento do que hoje já é ou se virá um sistema igualitário mas diz o Wallenstein os conflitos internos irão exacerbar-se sobretudo nos Estados Unidos de modo a transformá-lo no país politicamente instável lá diz o Wallenstein metade da população não aceitará o que vai acontecer e é preciso não esquecer que lá todos são armados estão armados evidente que eu não quero bancar nenhuma com Cassandra aqui dizer como será o futuro como não será mas o que eu desejava afirmar e estou a afirmar é que embora tenha havido uma terrível transformação e é isso que eu quis enfatizar a nossa constituição permanece atual ela resistiu os livros não resistiram durante um tempo depois voltarão os mesmos livros as teorias que foram ultrapassadas talvez um dia voltem mas a constituição a nossa constituição ela permaneceu integrar por que eu chego a segunda parte do que eu pretendia dizer é que na verdade essa não é a constituição do Brasil ela é um texto que está sendo interpretado e do qual ou a partir do qual são extraídas as normas as normas da constituição brasileira tal e qual ela é hoje produzida eu vou explicar não se fiquem aflitos o que eu pretendo dizer é que o direito é halográfico o que significa isso no mundo das artes existem algumas que são autográficas autográficas porque a obtenção da emoção estética independe da participação de um terceiro eu vejo uma pintura e eu obtenho imediatamente satisfação emoção estética eu leio um romance e obtenho imediatamente emoção estética autográfica nas artes halográficas se reclama a intermediação de um intérprete que vai transformar uma coisa em outra suponho que isso aqui é uma pauta musical por acaso é uma pauta musical de um trecho da sexta sinfonia de Beethoven a pastoral a não ser que exista um músico aí eu suponho que não exista eu direi ninguém entendeu nada porque é necessário que venha um intérprete no caso da sexta sinfonia há de ser uma sinfônica com um maestro que transforme a pauta musical em música o teatro o teatro foi feito não para ser lido é necessário que aquela peça seja montada e os intérpretes a representem pois bem meus amigos o que eu pretendo dizer é que o texto é o ponto de partida e que o direito é anográfico de modo que as normas são produzidas pelos intérpretes e o significado válido dos textos é variado no tempo e no espaço histórico e culturalmente quer dizer a interpretação não é uma mera dedução mas um processo de contínua adaptação dos textos à realidade a interpretação tem caráter constitutivo quem produz a norma é o intérprete esqueçam a constituição porque vai ficar mais claro se eu pensar nas leis há um momento em que se desencadeia o processo legislativo e o processo legislativo termina com a sanção da lei e aí começa um outro processo que é o processo de elaboração normativa e esse processo de elaboração normativa é exatamente aquele que vai permitir que se dê concreção aos textos abstratos genéricos que vai permitir que se insira o direito na realidade porque essa atividade a atividade que desenvolve no campo do chamado processo normativo é distinta é diversa daquela que se desenrola ou que se desenrolou no campo do processo legislativo o que fazem os juízes os juízes tomam os textos interpretam esses textos segundo a realidade em conformidade com a realidade e depois tomam uma decisão jurídica aí a distinção feita por Kelsen entre as normas jurídicas gerais e a norma de decisão o juiz é o único que vai até o ponto final que é o ponto da tomada da decisão o ponto da definição da norma de decisão senhores que são advogados membros do ministério público vão até um determinado momento colaboram no processo de construção de produção das normas jurídicas mas esse processo que eu chamo de processo normativo só se encerra com a tomada de decisão e isso vai permitir o que eu dizia há pouco vai permitir que embora a realidade se transforme o sentido normativo da constituição se mantenha em coerência com a evolução da realidade meus amigos quando nós compreendemos quando nós interpretamos a constituição nós compreendemos também a realidade e nós produziremos normas a partir dessa constituição que são também moldadas conformadas pela realidade eu tenho um exemplo eu tenho um exemplo que talvez aqui existindo alguém que já assistiu alguma exposição minha já tenha ouvido mas eu vou me permitir repetir porque o exemplo apesar de ser meu é bom vejam como nunca se interpreta apenas os textos código penal início da década de 40 tipo penal atentado ao pudor público em 1945 uma mulher se vai a la praja ou a la piscina uma mulher vai a praia ou a piscina com um maiô de duas peças cavado certamente ela será importunada pela autoridade policial o texto é o mesmo não mudou hoje uma mulher vai a praia ou a piscina de topless evidentemente que não a mesma mulher lógico porque aí seria seguramente um atentado mas sendo mas sendo outra mulher o que há de fenomenal eu acho muito bom nesse exemplo é o seguinte o texto é o mesmo mas a norma é outra o texto é o mesmo mas a norma é outra então o que eu quero dizer é o seguinte nós quando interpretamos a constituição interpretamos também a realidade vocês todos conhecem aquela distinção entre constituição material e constituição formal o que diz Ferdinand Lazzar os fatores os fatores hegemônicos como eles atuam no seio de uma determinada sociedade cada sociedade tem a sua constituição o seu modo de ser diz Hegel a constituição de cada povo depende da natureza e da consciência desse povo na qual reside a liberdade subjetiva do Estado e portanto a realidade da constituição o que nós aprendemos meus amigos é que quando não há mais coerência entre a constituição formal e a constituição material inevitavelmente 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 se dá uma transformação na constituição não necessariamente não necessariamente no sentido revolucionário vi de prólogo a contribuição para a crítica da economia política por quê? porque o modo de produção social foi se aperfeiçoando também e permitiu-nos que essa ou essas transformações viessem sendo feitas pela via da interpretação a constituição escrita será boa e duradoura enquanto corresponder à constituição material e encontrar suas raízes nos fatores reais e poder hegemônicos do país isso é notável isso é notável porque quando nós observamos desde essa perspectiva da distinção entre o discurso do texto normativo e o discurso normativo propriamente dito nós verificamos que esse discurso do texto ele está sempre parcialmente aberto à inovação e isso permite a atualização da constituição de modo que nós não podemos negar a correção da afirmação não de um grande jurista mas de um general de grande inspiração chamado Charles de Gaulle o general de Gaulle ocasião numa entrevista à televisão porque no começo da televisão ele disse a constituição é um envelope e o que importa é o que se encontra o que está contido dentro dela e o que está contido dentro dela surge do e no dinamismo da vida política e social o que fazemos nós os juízes é apreender esse dinamismo ainda que não tenhamos consciência nós frequentamos nós frequentamos o mundo da vida ainda que muitas vezes imaginemos que estamos a frequentar apenas o mundo dos textos jurídicos o movimento das coisas nos conduz a isso nós somos levados por isso por esse movimento das forças sociais e isso é que vai nos permitir atualizar a constituição e dar a ela a sua força o seu vigor normativo o senhor tem as vezes ouvido ou quem sabe tem até mesmo afirmado que o supremo tribunal federal por exemplo tem se metido esse negócio de judicialização da política não é nada disso o que os tribunais estão fazendo é cumprir a sua função nesse movimento natural das coisas que exige que reclama a contínua diuturna atualização da constituição eu sei que isso escandalizará a a doutrina e os nossos constitucionalistas mais bem comportados eu sei que isso causa repios na espinha daqueles que pensam causa repios na espinha daqueles que pensam que a tarefa de interpretar é uma tarefa meramente subsuntiva uma coisa notável uma coisa notável é ir procurar as origens ir procurar as origens do tal tribunal de cassação francês que excluía o poder judiciário retirava do poder judiciário já nem era poder judiciário era mera autoridade judiciária a capacidade de interpretar o que o juiz podia fazer era simplesmente trabalhar em cima da segunda premissa do sinogismo mas nunca interpretar por detrás disso havia um grande jurista chamado Maximilien Robespierre que foi capaz de perceber que os juízes do antigo regime iam distorcer as coisas então ele ele constrói e a partir dele pode-se encontrar isso nos debates da assembleia na França ele constrói a ideia de que não há um poder judiciário até hoje na França não há um poder judiciário é só uma autoridade judiciária e que ela simplesmente subsume eu vejo as vezes não no meu tribunal eu jamais seria capaz de falar do meu tribunal pelo amor de Deus mas eu vejo em outros tribunais pessoas que responderiam àquele meu assessor são legalistas ou não e que não obstante não obstante entendam que interpretar é subsumir ainda assim estão no dia a dia remoldando reconstruindo reconformando quer dizer reproduzindo não no sentido de repetir mas no sentido de reconstruir a constituição é isso que nos permite é isso que nos permite sermos atuais é isso que nos permite caminharmos em conformidade com o movimento das coisas compreender a ordem econômica na constituição do Brasil é compreender sobretudo que ela está sendo reconstruída no dia a dia não existe a constituição de 1988 existe a constituição do Brasil aqui e agora tal como ela vem sendo interpretada aplicada e ela se transformará a vida a vida vem em ondas como o mar como diz o poeta eu diria nada do que foi será do jeito que já foi o dia de modo que é era o que eu tinha a dizer sem pretender escandalizar certo de que não há nada que escandalize mais do que a verdade muito obrigado ministro eros quero agradecer pela brilhante reflexão e a densidade do qual certamente nos levará a pensar sobre o tema e a refletir sobre tudo isso aqui profeio de hoje muito obrigado pela palestra bom agora passando ao segundo palestrante palestrante professor Dante Graconha da Argentina possui doutorado em direito pela Universidade de Buenos Aires atualmente é professor de direito comercial na Universidade de Buenos Aires e coordenador da comissão legislativa nos encontros especiais do Mercosul professor com a palavra professor Paulo queridos amigos meus primeiros palavras para uma desculpa porque vou a falar em espanol mas estou seguro que para vocês é melhor que falem em espanol e não em português e por certo Camuãs estará muito satisfecho de que sua língua não seja torturada uma vez mais em primeiro lugar agradecer esta generosa invitación para participar de um foro tão importante como o Congresso Brasileiro de Derecho Constitucional em sua duodécima edição e formar parte de um panel junto com o ministro Eros Grau com quem temos muitos amigos em comum e com a professora Estefania de maneira que isto colma mi satisfacción personal e para tranquilidade de vocês quero dizer que durante minha locução não vou falar de futebol já temos bastante vergüenza bem bem no tempo que me han asignado tratar de referirme a a crise do momento obviamente a crise econômica a características do cooperativismo depois ao papel de a legislação e da Constituição em materia de cooperativas porque este é um congresso de direito constitucional e finalmente algumas conclusões há quase exactamente um ano o 15 de agosto de 2008 sucumbia o banco Lehman Brothers um dos bancos mais importantes de os Estados Unidos e isto foi nada máis que a punta do iceberg de o que ia a venir pouco depois porque o mes de septiembre do ano 2008 foi decididamente caótico e nadie pensou que isto era una de as crisis periódicas del capitalismo porque en la teoría económica como todos sabemos se considera que existen crisis cíclicas que se producen en la economía pero esta que se desató hace un año de ninguna manera pudo considerarse dentro del marco de esas crisis cíclicas porque excedió largamente a todas las anteriores y detrás de la crisis se advirtió claramente que el exceso del afán de lucro era el motor que fogoneaba que impulsaba esta crisis que se desató e também se señalou a ausência de controle estatal porque a partir de ese momento empezou a recapacitarse acerca de a necesidade de que o estado ejerciera algún control en la economía que hasta ese momento se consideraba totalmente innecesario o inapropiado sin embargo qual foi o resultado de a crisis un intervención estatal en la economía de una magnitud desconocida hasta ahora basta leer los diarios para ver en que medida los estados han tomado una decidida injerencia dentro de la economía y podemos señalar el caso paradigmático de los estados unidos donde la prescindencia de la intervención estatal era uno de los paradigmas de la economía y ahora ha quedado totalmente superado la economía capitalista descansa sobre de la iniciativa individual y efectivamente esta es un valor muy relevante en la actividad económica y esa iniciativa económica está alentada por el propósito de lucro y se entiende que el propósito de lucro que anima a la iniciativa privada produce dentro del libre juego de la economía del mercado un equilibrio que favorece al interés general para lo cual el estado debe mantenerse al margen a fin de no interferir en ese libre juego de las fuerzas del mercado la mano invisible de que hablaba hace ya más de dos siglos Adam Smith se convirtió en el paradigma para señalar la autorregulación del mercado a través del libre juego de las fuerzas que operan en su seno claro todos estos valores y características de la economía del mercado se señalaban como la antítesis de la economía pública estatal puesto que se señalaba que la presencia del estado en la economía no sólo como regulador sino como actor es decir como operador económico constituía una desviación de la finalidad propia y específica del estado esta intervención estatal provocaba la anulación de la libre iniciativa es decir la anulación del espíritu emprendedor que los individuos desarrollan cuando tienen libertad para hacerlo y que provocaba esta economía estatal una burocratización de la economía es decir una economía que se organizaba como una estructura burocrática porque era parte de la estructura del estado de la estructura del gobierno y en consecuencia la economía era gobernada por designios políticos conduciendo en última instancia a consecuencias de ineficiencia y de autoritarismo no es necesario decir que todas estas críticas fueron duramente dirigidas a la economía del llamado socialismo real que colapsó a fines de la década del 80 y que pareció dejar en ese momento un campo enteramente libre al desarrollo de la economía capitalista puesto que la economía estatal socialista comunista había demostrado que no podía autosostenerse estos eran los dos paradigmas de la economía uno que que a fines de la década del 80 había mostrado su incapacidad para dar respuestas a los problemas de los países que la habían adoptado y otra que hace un año puso de manifiesto en el escenario económico internacional en el cual señoreaba sin restricciones que tenía dentro de sí elementos que llevaban a su propia destrucción cuál es el panorama que podemos avizorar para que la economía no esté por un lado en manos del Estado de manera autoritaria y por otro de manos de quienes ejercen la actividad económica con el exclusivo y excesivo afán de lucro hay que pensar obviamente en una economía que sea capaz de contar con elementos de equilibrio elementos que balanceen los extremos a los que pueden conducir estas dos corrientes que mostraron claramente sus defectos pero sin la pretensión de señalar que la economía pública y la economía privada capitalista deban desaparecer es ilusorio pensar que el Estado deba abandonar su capacidad reguladora e además su necesaria intervención en algunos sectores de la actividad económica como por otra parte es también impensable que la economía privada capitalista animada por el lucro realice toda la actividad económica entonces la única manera de superar esta situación es la búsqueda de una economía plural una economía donde haya un sector de economía estatal un sector de economía privada lucrativa y un sector de lo que podemos llamar la economía social la economía que entre otras organizaciones practican las cooperativas es decir una economía donde de los distintos sectores estén balanceados entre sí porque ninguno es exclusivo ni excluyente de los demás esta tesis no es nueva en los años 30 ya George Fouquet en Francia había señalado la necesaria coexistencia de estos distintos sectores de la economía John Kenneth Galbraith en los Estados Unidos también difundió la necesidad de que existiera un tercer sector equilibrador o balanceador de los otros en el campo económico y en nuestros días Joseph Stiglitz un premio Nobel de Economía que ha tenido una importante difusión en los últimos años ha señalado la necesidad de que la economía se organice de una manera plural dentro de esa organización plural de la economía el sector cooperativo es aquel que persigue solucionar las necesidades y los problemas de quienes forman parte de las cooperativas es decir de alguna manera de fomentar el bienestar de sus asociados no el lucro no la búsqueda de la ganancia o por lo menos no la búsqueda de la ganancia a costa de los demás sino el mejoramiento de la condición económica de sus miembros a través de una organización solidaria y de ayuda mutua en esta organización todos los asociados participan porque todos ellos son los que buscan mejorar su condición a través de la actividad de la cooperativa e isto evita entonces que un grupo pueda discrecionalmente manejar la organización en su propio favor y en detrimento de los demás por otra parte la participación es un elemento que promueve la innovación es decir que alienta el progreso porque todos los que están buscando solucionar sus problemas estarán empeñados en lograr mecanismos que puedan cumplir ese propósito en beneficio del conjunto es decir se trata de una forma de organización económica en algún caso he leído que aquí en Brasil se habla de una forma de inteligencia económica es decir de una manera de encarar la organización económica con la participación de los propios interesados mediante una estructura democrática de gobierno en la cooperativa todos participan con igualdad de voto vale decir que se hace realidad en el terreno económico la forma de gobierno democrático todas las sociedades comerciales se gobiernan según el principio de que la mayoría del capital es la que decide esa es la lógica de las sociedades comerciales porque su designio su finalidad es lograr el lucro para remunerar al capital entonces quienes tienen más capital tienen más poder de decisión y esto es una forma de ir alimentando y realimentando permanentemente el afán lucrativo que no encuentra un horizonte donde termine porque nunca el afán de lucro está satisfecho esto es lo que nos ha ocurrido en los orígenes de esta crisis que nosotros estamos ahora padeciendo por otra parte en la democracia económica de las cooperativas se promueve la cohesión social porque todos participan y en consecuencia tienen la posibilidad de integrarse a una entidad económica de la que ellos también son protagonistas y de esa manera se van incorporando sectores marginados a la economía formal nuestros países en américa latina tienen una estructura económica dualista uno mira las estadísticas y estas informan sobre una economía de los que participan de los que integran la economía y por otro lado están los marginados los que ni siquiera figuran en la estadística porque no son parte de la economía formal la superación de este dualismo estructural económico que en nuestras sociedades adquiere caracteres dramáticos necesita que se articule una organización económica que posibilite la participación de los sectores marginados e los incorpore a la economía formal es decir los haga de alguna manera ciudadanos de una economía que no solo les dé la posibilidad de voto como ciudadanos políticos sino que los haga también actores de la economía y estas organizaciones tienen el control de sus asociados esto es lo que no ha ocurrido con las grandes corporaciones que fueron las que desataron la crisis del año pasado porque en las grandes corporaciones pese al gobierno corporativo y pese a todas las maneras que se han pretendido desarrollar para que estén salvaguardados los intereses de todos los interesados es decir tanto de los accionistas como de los empleados como de los proveedores de los clientes del Estado etcétera lo cierto es que esto no ocurrió y un grupo de dirigentes de ejecutivos que tenían a su cargo el gobierno de estas corporaciones idearon mecanismos increíblemente artificiosos para ir incrementando sin límite las ganancias hasta que se produjo la explosión y ahí todos perdieron y esto es lo que ocurre cuando los protagonistas no tienen acceso al control más allá de los manuales de buen gobierno corporativo cuando no es real la participación democrática de todos los interesados obviamente las empresas lucrativas pueden cometer excesos que no tienen otro límite que el propio fracaso si lo que ocurrió el año pasado no hubiera provocado que estas corporaciones terminaran en la quiebra hubiera seguido el proceso de acumulación artificial de riqueza en perjuicio de los inversores y de la sociedad en general no ocurrió porque la burbuja explotó y eso provocó entonces la intervención estatal en las cooperativas como lo que se persigue es la satisfacción de necesidades de sus asociados estos excesos no se pueden cometer porque nunca es demasiada la satisfacción que se puede obtener por las necesidades que uno trata de resolver a través de la acción solidaria vale decir que estructuralmente la cooperativa está condicionada para no incurrir en esos excesos y al mismo tiempo para alentar que los asociados participen en su gestión en el caso de las empresas privadas lucrativas ha quedado claramente demostrado que es necesario un mayor control estatal pero esto no solo desde la crisis del año pasado porque lo que ocurrió con Enrom con Worldcom con Parmalat y con otras grandes empresas de carácter internacional que provocaron un derrumbe fabuloso hace algunos años ya había conducido a los gobiernos a la adopción de medidas de control que evidentemente no resultaron suficientes o no resultaron eficientes ¿Cuál es la situación de las cooperativas dentro del marco de esta crisis que estamos atravesando? En primer lugar hay que señalar que las cooperativas han demostrado una mayor resistencia a la crisis que otras formas de organización empresaria por supuesto que esto se explica por las características del modelo cooperativo no porque los dirigentes de las cooperativas sean más inteligentes o más esclarecidos que otros sino porque la estructura de la cooperativa el modelo de organización impide que puedan llegar a las situaciones que otras empresas han llegado hay un reciente estudio de la OIT que justamente pone énfasis en señalar que las cooperativas han sido más resistentes a los embates de la crisis que otro tipo de empresas y es más en muchos casos incrementaron su actividad va a decir que no solo resistieron a la crisis sino que la crisis le dio una oportunidad de mayor crecimiento y especialmente hay que señalar el caso de las cooperativas del sector financiero que es donde la crisis se manifestó con características más difíciles ahí las cooperativas demostraron que estaban en mejores condiciones que otras empresas para servir a sus asociados en el orden internacional la capacidad potencial de las cooperativas de servir a estos fines de desarrollo económico pero manteniendo el equilibrio social y asegurando una mayor resistencia a las dificultades de la crisis fue señalada por algunos pronunciamientos de organismos internacionales la organización de las Naciones Unidas hace algunos años aprobó una resolución número 56 en la que la asamblea 56 del año 2001 la resolución 114 en la que pone de relieve las características de las cooperativas que les permiten cumplir con esta finalidad de servir a las necesidades de sus asociados y al desarrollo de sus comunidades esta resolución está acompañada de un anexo que se llama que se titula pautas para la creación de un entorno favorable para el desarrollo de las cooperativas en ese documento a las Naciones Unidas establece una serie de lineamientos o de pautas que los gobiernos podrían y deberían en todo caso adoptar para favorecer el desarrollo de las cooperativas pero no sólo en cuanto a ellas por sí mismas sino a las cooperativas como actores económicos dentro de las economías nacionales promoviendo el desarrollo de los distintos sectores en los que actúan y de la economía en su conjunto una recomendación similar pero mucho más precisa todavía es la que adoptó hace siete años la OIT la Organización Internacional del Trabajo aprobó una recomendación número 193 en el año 2002 en la que establece una orientación muy precisa acerca de cómo encarar la promoción de las cooperativas entendiendo que esa promoción es coayuvante al desarrollo de las economías de los distintos países y esta recomendación vale la pena señalarlo fue aprobada prácticamente por unanimidad en la asamblea de la OIT del año 2002 que como ustedes saben es un organismo integrado por los trabajadores por los empleadores y por los gobiernos de manera que los tres sectores que son tres actores fundamentales en la vida económica política y social de todo país estado trabajadores empleadores coincidieron en estos lineamientos para estimular el desarrollo de las cooperativas demos ahora una mirada al tema de la constitución y las cooperativas lo que hemos escuchado del ministro Eros Grau nos viene muy a propósito para la consideración de este tema pero señalemos básicamente que la constitución que en definitiva como dijo y Sócrates varios siglos antes de Cristo es el alma de la nación la constitución debe reconocer a todos los actores que tienen presencia y que se considera conveniente que la tengan dentro de la economía nacional este reconocimiento se ha producido en la constitución de muchos países con distintos matices pero especialmente después de la segunda guerra mundial han ido apareciendo en los textos constitucionales referencias a las cooperativas que en todo caso promueven que las cooperativas tengan una presencia activa dentro de sus respectivas economías el caso de la constitución italiana de posguerra del 47 el artículo 45 tiene una importantísima referencia a este tema la constitución española posterior al franquismo también la tiene en artículo 129 y así en distintos países la constitución se ha hecho cargo de la presencia cooperativa no sólo como un reconocimiento a la existencia de ellas sino también como un como una declaración de estímulo y de fomento para su desarrollo señalemos que el caso brasileño es en este sentido un caso paradigmático a través de su constitución federal de 1988 en esta constitución federal podemos encontrar un tratamiento sistemático de la presencia cooperativa en el marco constitucional en primer lugar porque la constitución cuando trata de los derechos y garantías fundamentales en su título segundo allí ya comienza señalando que las cooperativas pueden existir con independencia del reconocimiento estatal y prohíbe la interferencia del estado en su funcionamiento es decir que le reconoce a las cooperativas un rango de extraordinaria importancia ya en el capítulo inicial donde se definen las garantías y los derechos fundamentales que la constitución proclama pero luego en el título cuarto cuando trata del régimen tributario contiene una disposición en el artículo 146 apartado 3 inciso C donde dice que debe dictarse una ley complementaria que asegure un adecuado tratamiento del acto cooperativo es decir que la constitución no solo reconoce a la cooperativa como una organización que puede existir con independencia del reconocimiento estatal sin interferencias en su funcionamiento sino que le adjudica un tratamiento impositivo que debe ser adecuado a su naturaleza vale decir que el constituyente tuvo muy en cuenta de que la cooperativa es una cosa diferente como organización de las organizaciones comerciales comunes y de las organizaciones públicas y por eso le adjudica un tratamiento impositivo adecuado a su naturaleza y ordena que se dicte una ley complementaria para consagrado y en el título séptimo que trata sobre el orden económico y financiero título al cual ha hecho una magnífica referencia el ministro Eros Grau en su intervención previa en ese título existe en primer lugar un artículo 174 parágrafo segundo que textualmente dice la ley apoyará y estimulará el cooperativismo vale decir que el constituyente entendió necesario para el orden económico de la de la nación brasileña que el cooperativismo tuviera un tratamiento legal de apoyo y estímulo este es un mandato constitucional no es simplemente una declaración porque lo dice en forma imperativa la ley apoyará y estimulará vale decir que es un mandato con una fuerte carga imperativa en el mismo título hay un par de artículos que se refieren a algunas cooperativas en particular como las cooperativas agrícolas cuando habla de la política agrícola las cooperativas financieras cuando habla de las organizaciones financieras las cooperativas garimpeiras cuando habla del tema de la minería etcétera de manera que no sólo está esta formulación general que hace el artículo 174 sino también luego referencias específicas a ciertas clases de cooperativas en particular pero lo importante es señalar que todo esto forma una estructura es decir no hay una norma suelta en la constitución federal que hable de las cooperativas no es un artículo perdido entre tantos de la constitución para referirse a este tema es toda una estructura sistemática concebida con miras a promover a impulsar el cooperativismo para que cumpla dentro de la economía nacional los objetivos que el artículo tercero define y los que están en el artículo 170 cuando habla del orden económico claro el mandato constitucional debe traducirse en políticas públicas adecuadas la constitución declara desarrolla manda ordena pero luego a todo eso hay que traducirlo en normas concretas y operativas que hagan realidad esa normativa constitucional y eso se logra a través de una legislación específica y adecuada que no solo tenga en cuenta el tema de las cooperativas sino que se armonice con el resto de la estructura del ordenamiento jurídico nacional para que no haya una legislación cooperativa aislada del resto del contexto sino que esa legislación sea coherente con el conjunto de la estructura jurídica nacional y esa esas políticas cooperativas tienen que ser desarrolladas a través de organismos competentes del estado en los que de la presencia cooperativa es muy importante para que estado y cooperativas trabajen de una manera coordinada y mancomunada en el logro de los fines que les son comunes a bien para terminar porque no quiero que la siesta de ustedes sea demasiado larga por eso voy a terminar ahora es necesario que exista un sector de equilibrio dentro de la economía nacional y no pidamos ni pensemos que ese sector de equilibrio va a ser el sector que busca el lucro máximo no no tiene por qué serlo porque su objetivo es buscar el lucro no el equilibrio tampoco pensemos en el estado porque el estado es una organización burocrática teñida por decisiones políticas el sector libremente organizado de quienes buscan solucionar sus problemas a través de la organización económica solidaria democrática y participativa es posiblemente el segmento que pueda articular un mecanismo de control un mecanismo de equilibrio un mecanismo de balance dentro del conjunto de la economía y además contribuye a la democratización la democratización no es solo votar una o más veces en el año es tener la posibilidad de ser sujeto capaz de satisfacer sus propias necesidades y entonces asumir en la comunidad un rol genuinamente ciudadano no solamente el papel de votante eso es demasiado poco para reconocer la dignidad de la persona y en definitiva el Estado tiene en la acción cooperativa un elemento de colaboración un elemento coayuvante muy activo dinámico y que no le cuesta esfuerzo para procurar que la economía crezca de una manera tal que promueva el desarrollo como decía la encíclica de Paulo VI sobre el desarrollo de los pueblos que promueva el desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre muchas gracias de los pueblos que promueve las decisiones para no haber necesidad de repetir julgamentos com el control concentrado de condicionalidad eso se repetió hoy las aciones de control concentrado tienen vocación eficacia a la homen tanto los liminares como las decisiones definitivas las leyes processuales desde 1973 vem caminhando num paso acelerado nesse sentido em 1973 nós tivemos o sistema de uniformización de justicudencia de edição de súmulas com a lei complementar a Lomã nós tivemos pela primeira vez a possibilidade de decisões monocráticas quando baseado em precedentes em súmulas as reformas de 1994 acentuaram isso em 1998 também nós temos hoje no artigo 481 do quadro de processo um efeito vinculante para os tribunais inferiores das decisões do supremo em controle difuso de constitucionalidade se nós olharmos o mecanismo de incidente de constitucionalidade do artigo 481 volto a repetir isso é importante e talvez não tenha se dado conta disso existe um mecanismo de efeito vinculante das decisões do supremo tribunal federal ali consagrado também em controle difuso de constitucionalidade em 2001 atribuição do julgamento de recurso em 2001 dispensa de reexame necessário de sentenças que adotam os discrudentes do supremo ou sumo do tribunal superior também em 2001 e 2005 efeito vinculante das decisões supremas em matéria de constitucionalidade que operam inclusive um efeito recisório suscetível de ser alegado em execução juizados especiais nos juizados especiais federais a lei criou um sistema de precedente vinculante se examina um caso suspende os demais julgado esse caso pela turma de uniformização todos os demais casos são necessariamente devem necessariamente observar esse precedente isso foi reiterado para recursos extraordinários e agora para recursos especiais em que se julga um caso e todos os demais ficam retidos à espera de julgamento desse precedente e esse precedente será vinculante enfim indiretamente o que eu quero dizer nós tivemos com a emenda 45 a súmula vinculante o que eu quero dizer é que nós estamos num caminho de valorização dos precedentes judiciais um caminho árduo porque como eu disse a questão é muito mais cultural do que propriamente jurídica e às vezes é muito mais difícil mudar a lei do que mudar a cultura para encerrar já que o meu tempo acho que já está esgotado o que eu quero dizer é que a crise de cidadania em relação ao acesso à justiça está situada não na dimensão formal propriamente dita nós temos excelentes instrumentos de acesso à justiça a nossa crise é uma crise mais uma vez eu digo mais uma vez porque não é só no campo de acesso à justiça mas em todas as áreas a nossa crise é substancial o que nos falta é uma aplicação da norma não propriamente a criação de normas nós temos dificuldade de transformar o formal em substancial essa é a nossa crise como é que nós podemos superar essa crise essa crise se supera culturalmente eu diria por uma nova postura em face dos modelos que nós temos hoje nós temos que sair quebrar alguns paradigmas nós temos que fazer um esforço para sair da lei do menor esforço eu diria que nós temos será indispensável uma nova postura ideológico cultural em face daquilo que nós temos de instrumento de processo e instrumentos constitucionais de acesso à justiça muito obrigado professor teoria muito obrigado pelas suas palavras novamente peço desculpas pela minha ingrata posição aqui de policial com relação ao tempo antes de passar a palavra para o professor Vasco Pereira da Silva eu gostaria só de esclarecer aos participantes que nós não teremos infelizmente momento para responder as perguntas então nós estamos solicitando que as perguntas sejam encaminhadas por favor com o e-mail para a resposta posterior o ministro Ives Gandra já inclusive já está tentando responder algumas das perguntas encaminhadas que foram encaminhadas a ele desculpa professor Vasco então vou continuar na hora professor Ives Gandra retornou passo a palavra para o professor Ives Gandra doutor em direito pela Universidade Mackenzie prosseguirá então com o nosso painel professor cumprimentar o ministro Marmendes doutor Paulo e o senhor Inocêncio os três eminentes idealizadores desses congressos que tem tido um sucesso extraordinário no curso desses anos e também cumprimentar as excelentes palestras que eu ouvi até o presente inclusive uma delas não deveria ilujar porque é do meu filho e do ministro de teoria e do senhor Pierre Domênico e certamente aproveitarei muito uma do professor Vasco a que estarei bastante atento a minha intenção é abordar o constitucionalismo e a crise da cidadania a ideia minha foi dividir a palestra em três partes também como fez o ministro de teoria na primeira analisar um pouco a expressão constitucionalismo de rigor essa expressão embora nós encontremos na Grécia em Atenas fundamentalmente uma espécie de constitucionalismo próprio da democracia ateniense ela aparece de início com três grandes modelos do modelo inglês americano e francês o inglês é fundamentalmente a luz de um equilíbrio entre o poder e o povo e surge com a magna carta baronorum com a revolução dos barões uma revolução tributária contra o excesso de despesas e o excesso de pedido de receitas dos barões para sustentar o trono a coroa e não sem terra se nós analisarmos a magna carta baronorum e depois os dois duas declarações de direitos do século 17 nós vamos verificar que o modelo inglês se caracteriza fundamentalmente por um direito de cidadania representado por um equilíbrio de poderes e é tanto que o parlamentarismo que a melhor forma de representação popular dentro dos governos durante a representação do cidadão começa na Inglaterra no século 17 pois temos o modelo americano que surge também de uma revolução tributária as leis Tau se aumentaram de tal forma os tributos em 1776 que levou a revolução daquelas colônias e a vitória sobre os ingleses e a proclamação da independência americana e 11 anos depois em 1787 surge a Constituição americana em que pelo simples fato de terem se unido contra um domínio externo o domínio dos ingleses o conceito de constitucionalismo é diferente do inglês porque a Constituição americana caracteriza-se fundamentalmente pelo amor que tem os cidadãos e os próprios detentores do poder pela pátria se os senhores verificarem no constitucionalismo americano a Constituição de 1787 em toda a jurisprudência que a Suprema Corte veio através desses anos e nas próprias 26 emendas 27 emendas que tem nós vamos verificar que o conceito de pátria está acima de um conceito de equilíbrio de poderes e de um conceito de relações entre Estado e governo conceito de pátria de tal forma se eles compreendem por exemplo a reação dos americanos quando o Wilson pretendeu a sociedade das nações e não conseguiu levar a própria reação dos americanos na defesa da cidadania da pátria americana em relação a todo mundo incorretamente visto por Bush nas invasões do Iraque do Afeganistão mas na prática ou de Teodoro Roosevelt quando em todos os lugares onde havia americanos prejudicados ele sentia com o direito de intervir nós verificamos que o conceito é de tal ordem de pátria de instituição que o pior dos presidentes é uma instituição ainda outro dia um deputado se rebelou contra uma declaração do presidente Obama e chamou de mentiroso e encerrou sua carreira política imediatamente o elemento que estava concorrendo com ele recebeu no mesmo dia doações impressionantes para mostrar que ele já não era mais bem visto no seu distrito o constitucionalismo francês que é dessa primeira forma de constitucionalismo nós temos um conceito não de pátria não de instituição mas do cidadão propriamente eleito surge com a revolução francesa com o sonalismo a partir de 1791 com as diversas alterações constitucionais mas o cidadão é o fundamental os senhores veem por exemplo no equilíbrio e o poder da Inglaterra na guerra das malvinas Margaret Thatcher era obrigado diariamente aí a Câmara dos Comuns para justificar o que estava acontecendo no modelo americano esse sentido de pátria é o ponto de que quando a pátria está em jogo cidadãos e poderes qualquer que seja o governante ele se ouve e no francês o cidadão o ponto do próprio hino falar do cidadão e a declaração dos direitos da cidadania francesa e hoje nós não temos por exemplo aqui está o professor Domênico pode me confirmar soluções melhores nas relações na própria tentativa de solução de um acordo que ultrapasse as barreiras protecionistas de dólar vem fracassando desde Seattle em decorrência de uma posição fechada da Europa no que diz respeito aos subsídios agrícolas e fundamentalmente por causa da França a França o agricultor francês ele impõe o poder de voto da França na União Europeia faz com que não se possa transigir tal é a força ao ponto de certa vez estar com o presidente quando eu era do conselho de administração da Saint-Gobain o presidente mundial Berfrac tinha vindo com o primeiro ministro da França que é o Brasil e jantando com ele eu dizia vocês só tem a ganhar com abertura no campo dos produtos agrícolas em que se fecham não abrem os subsídios e disse o presidente que defender isso na França apesar de todos nós temos conhecimento que é irracional porque a França teria em matéria de serviço muito mais condições não se elegeria prefeito do menor município da França porque o conceito de cidadania é importantíssimo e nós vamos até hoje esses três modelos constitucionais prevalecendo e depois as constituições do México e de Weimar que entra no quarto modelo social entramos para o quinto modelo que seria o dos direitos de terceira e quarta geração e estamos vivendo hoje duas vertentes distantes diferentes uma que o senhor Pierre Doménico apresenta não se pode falar ainda digamos num constitucionalismo europeu mas nós temos mesmo não aprovada a constituição europeia que é o veto pela não aprovação em plebiscito na Holanda na França nós temos as diretivas que representam quase que um modelo constitucional imposto e com essa abertura e seção de autonomia que os estados europeus 27 países da União Europeia tem apresentado o que nós vemos é que existe um direito comunitário e um direito nacional e no direito comunitário naqueles assuntos que são de direito comunitário prevalecendo sobre o direito nacional em nível de concessões e o último vertente do constitucionalismo é esta em que se entende que a função do poder judiciário na omissão do poder legislativo na omissão das instituições políticas apesar de ser um poder técnico teria condições de ir criando e mesmo no Brasil já tivemos alguns exemplos como por exemplo o princípio da fidelidade quando o Tribunal Superior Eleitoral e depois o Supremo Tribunal Federal na omissão legislativa definiram determinadas regras lembrando-se entretanto que me parece como velho e modesto advogado de província e portanto peço perdão para as autoridades aqui presentes quando apresento conceitos menos ortodoxos que este neoconstitucionalismo esta nova visão de um poder de legislador positivo que o poder judiciário traz não me parece que nem foi albergada pela abertura que a Constituição deu nas inconstitucionalidades por omissão ou mandado de injução porque é interessante notar nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão diz a Constituição no artigo 102 e 103 que no momento em que a omissão for do poder legislativo não do poder executivo no poder executivo eles dão 30 dias para que se cumpra o ato mas no poder legislativo isto é portanto na representação popular de dizer a lei aquele direito que o povo necessitaria o Supremo declarada em consonalidade por omissão apenas comunica ao poder legislativo para produzir a lei mas não tem prazo e nem tem sanção possível ora se na ação direta de inconstitucionalidade por omissão que é aquela em que o poder legislativo passa o poder judiciário passa a ter uma função de legislador positivo declarando a inconstitucionalidade dizendo os senhores tem que produzir a lei eles não aplicam sanções e não dão prazo ora admitir que em controle difuso se possa adotar medidas por parte do poder judiciário e transformá-lo num legislador positivo sob a noção de que o neoconstitucionalismo vai abrindo novas vertentes inclusive esta de transformar em alguns casos o poder judiciário de legislador negativo em legislador positivo entendo eu que a constituição brasileira não hospedou mas como quem é o intérprete da constituição é o supremo federal no artigo 32 é o guardião é evidente que fica aqui apenas com uma mera reflexão acadêmica esta minha posição do concernente ao poder de legislador positivo que na omissão do verdadeiro poder legislativo tem o poder judiciário trouxe essas noções de constitucionalismo para analisar a crise da cidadania indiscutivelmente se é uma crise de cidadania no mundo atual essa crise de cidadania se percebe por uma redução cada vez maior a título de dar maior direito aos direitos individuais se nós verificarmos a constituição de 1988 nós vamos verificar que efetivamente no que diz respeito aos direitos fundamentais aos direitos individuais e coletivos aqueles direitos que estão fundamentalmente no artigo 5º no 78 inciso do artigo 5º embora espalhados por outros como por exemplo 150 da constituição se nós verificarmos a realidade atual nós vamos verificar que há uma crise de cidadania e há uma crise do poder em nível de interesse público em relação ao cidadão o meu filho apresentou a questão por exemplo das mudanças jurisprudenciais cada vez que há uma mudança jurisprudencial e não se dá modulação de efeitos é evidente que isso traz problemas seríssimos em matéria tributária e em matéria trabalhista porque passa-se a se ter uma situação que antes era considerada segura e depois deixou de ser mas eu diria que até isto caberia as ponderações e a própria adoção das modulações de efeitos das mudanças até ideológicas muitas vezes em que o poder judiciário adotando esta ou aquela corrente jurídica ideológica vai adotando e são questões que a própria amadurecimento das mudanças rápidas de critérios dentro das instituições vão corrigir o que me preocupa todavia em relação a cidadania e o modelo constitucional adotado de um sistema presidencial de governo é de que os direitos na medida de garantia do Estado vão sendo eliminados gradativamente primeiro o direito o direito à privacidade numa sociedade organizada que evoluiu e que se considera absolutamente civilizada e com um elenco de direitos que invejaria todos aqueles que viveram sob constituições anteriores nós vamos explicando por exemplo o direito à privacidade hoje é um direito inexistente no mundo atual o direito à privacidade é um direito que não só os cidadãos violentam através de uma tecnologia cada vez mais atualizada e cada vez mais invasiva como através do próprio direito que o poder se dá de fiscalizar todos os cidadãos mesmo no Brasil o ministro Teori nós temos a expressão que não existe no direito americano embora também lá eles estão com uma crise de cidadania e com uma violação maior sobre os direitos individuais do que tinham no passado depois do episódio das duas torres eles chamam cidadão de cidadão no direito administrativo eu sou um administrado eu não sou um cidadão existe o administrador e o administrado e o administrado na verdade perante as autoridades o meu nome pouco importa importa o meu CPF eu tenho um número e na prática eu tenho um número para tudo e não posso viver se não em função desse número os meus telefones podem ser grampeados e nós tivemos embora não se tenha um número oficial se alegou em 400 mil e 9 mil escutas telefônicas autorizadas negou-se mas até hoje não se disse quais foram as autorizadas fora as não autorizadas que nós temos conhecimento quantas vezes o cidadão perde os seus direitos as penhoras online etc sem ter o direito de defesa mesmo no ramo do direito de trabalho o conceito de direito de grupo de empresa nós temos as sociedades por exemplo de propósitos específicos vai se construir um prédio então diversos grupos criam-se para construir aquele prédio formam sociedade de propósito específico e este é uma incorporadora que passa a ser evidentemente participante dessa sociedade essa incorporadora passado anos vai a falência os empregados entram contra a ação e reclamações todos os reclamantes quando querem percebem que não tem condições vão buscar a relação das empresas que participaram no passado de sociedades de propósitos específicos e citam essas empresas não no endereço de cada empresa que conhece mas no próprio endereço daquela empresa falida e quando o processo já está em plena execução daí citam a empresa no seu endereço correto para que elas paguem aquilo em que elas sequer constituiriam um grupo empresarial que a sociedade de propósitos específicos elas têm um objetivo que é só aquela finalidade construir um prédio e se o cidadão quiser recorrer vai ter que fazer um depósito de recursos e muitas vezes os valores são de tal ordem e se inviabiliza as empresas pequenas que participaram então os cidadãos vão passando a ter limitações que antes não havia por conceitos genéricos que vão retirando o direito privacidade penhora online escutas telefônicas processos a meu ver inclusive ministro de teoria as chamadas prisões provisórias que começaram a ser adotadas depois que no direito italiano se adotou o critério de se prender para se ouvir testemunhas e hoje nós vemos que não são prisões preventivas são prisões provisórias o cidadão é preso por cinco ou por dez dias exclusivamente para ficar à disposição e dizem para não ter o risco de eliminar provas se fossem fazer a sua defesa amplamente garantida pela constituição não estando detidos pela primeira vez nós tivemos na constituição o artigo quinto inciso cinquenta e cinco que diz que há ampla defesa o adjetivo tem um sentido ampla defesa não é qualquer defesa é uma defesa ampla administrativa e judicial que é garantida a todos os cidadãos nos direitos individuais e cláusula pétrea isso nós analisarmos os conceitos de defesa que tínhamos em 1988 e de lá para cá nós vamos verificar que em todos os campos houve uma redução depósito administrativo de trinta por cento que numa primeira visão o Supremo entendeu que era constitucional e só depois veio a retirar essas invasões direito à privacidade artigo quinto inciso dez e doze com quebras de todas as formas de sigilos de dados não existência e garantia o próprio Tribunal Federal de Recursos pela Súmula 1832 no passado e depois assegurado pelo STJ de que apenas a movimentação bancária não deveria trazer elementos novos para justificar a alta de infração teriam que haver outros elementos indicativos que a movimentação não representa receita ou lucro da pessoa e o imposto sobre a renda deve incidir apenas sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica do produto do trabalho e do capital a verdade é que esse alargamento de um Estado tentacular está reduzindo no Brasil e no mundo ao ponto de não se poder dizer que qualquer um de nós a essa altura não tenha toda a sua vida sendo examinada por autoridades sem nenhum conhecimento do que esteja acontecendo e muitas vezes o cidadão é preso e é interessante é preso e depois de ser solto cinco ou dez dias depois passa-se um ano dois anos sem que haja sequer o início de uma denúncia um dos aspectos que mais me impressiona levantado pelo ministro Gilmar Mendes numa palestra e fez num conselho que eu pertenço lá em São Paulo a empresa Opportunity sabe os senhores quantos processos tributários existem contra o Opportunity nenhum a vida tributária está rigorosamente em ordem não há um alto de infração e aí mídia estendeu em profundidade determinados conceitos que torna defesa porque quando alguém é julgado pela mídia eu não sou advogado deles por isso posso falar com tranquilidade quando alguém passa a ser julgado previamente pela mídia passa a ser extremamente difícil mesmo que venha a ganhar todas as instâncias veja a escola de base em São Paulo a ter a recuperação da sua imagem fica com ela absolutamente desfigurada apesar de garantido na Constituição mas eu queria já tendo começado essa segunda parte levantar um aspecto voltando não aspectos pontuais mas a uma concepção de sistema de políticos que possam melhor garantir a cidadania Lisbeth um grande constitucionalista da Universidade de Yale ele escreveu um livro que eu considero paradigmático sobre o que representa as democracias o livro chama-se Demócracia e ele apresenta 24 critérios diferentes para se garantir e assegurar o que representa uma verdadeira democracia e escolhe em 1984 quando redigiu o livro as únicas 20 democracias estáveis sem rupturas institucionais que o mundo conheceu depois de 1945 e ele encontra 19 democracias parlamentares de governo e uma presidencial 29 são sistemas parlamentares de governo e uma presidencial deputado o deputado Raul Pila que vem da terra do meu ministro Teori e que era meu eu fui presidente do seu partido quando fazia política até o ato institucional número 2 eu fui presidente do seu partido em São Paulo ele tinha uma frase notável para separar o presidencialismo do parlamentarismo dizia o presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo eleito o irresponsável só através do sistema traumático do impeachment é que se pode afastar além do que ele passa a ser dono do poder o parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto eleito vai se manter enquanto for responsável porque o parlamento controla permanentemente o gabinete dele saído e o argumento do parlamentarismo que vem do modelo inglês do século XVII tem o seu sentido o que representa um parlamento representa a totalidade da nação representa a situação e a oposição todos os partidos estão 100% da nação lá está o que representa o poder executivo representa a maioria da nação e às vezes nem tanto quando não existe em dois turnos para a eleição do presidente só há a situação no poder executivo o presidencialismo que é a predominância permanente do presidente ele termina sendo uma estrada larga para a ditadura tanto é verdade que se nós examinarmos a história do presidencialismo na América Latina inclusive no Brasil nós vivemos um processo gangorral momento de democracia momento de ditadura se nós analisarmos o modelo constitucional dos nossos vizinhos nós vamos ficar impressionados eu tive enfim ser matéria da minha reflexão de a constituição de quatro de cinco mas a Argentina muito antes de Venezuela de Equador da Bolívia e de Honduras Honduras é absolutamente democrático o artigo 279 diz o seguinte se o presidente da república não obedecer os poderes legislativos e judiciários eles poderão tomar medidas contra o presidente da república e foi o que fizeram que golpista era o ministro o presidente de Celaya que não queria cumprir a constituição é o que está no artigo 279 não diferente do que está na constituição brasileira eu quero dizer o seguinte nós estamos aqui no teatro do exército mas o que diz o artigo 142 da constituição brasileira diz o seguinte as forças armadas constituídas pela Maria pelo exército aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina sobre a autoridade suprema do presidente da república e destino-se a defesa da pátria função que todos nós conhecemos e a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem vou admitir que o Supremo Federal Determine uma orientação e o presidente da república disse eu não vou obedecer ele como poder constituído pode pedir às forças armadas o restabelecimento da lei e da ordem pelo descumprimento de uma ordem do poder judiciário é o que está na constituição só que nós temos um processo de impeachment que não existe na constituição ou dureia mas o que me preocupa nas constituições presidencialistas dos nossos vizinhos é que lá efetivamente no modelo que eles tiraram o espanhol do CEP daquele centro de estudos e programas sociais que formatou a constituição desses três París Bolívia Equador e Venezuela só existem dois poderes o povo que deve ser permanentemente chamados em plebiscitos e referendos e o executivo poder legislativo ministério público porque eles falam em ministério público poder legislativo ministério público e judiciário são poderes a serviço do poder executivo então os senhores compreendem por exemplo que o presidente Chaves a todo momento convoca plebiscitos quando perde convoca novamente impede que a oposição persegue os seus opositores através do poder judiciário que é um poder acólito pede ao poder legislativo que lhe dê uma lei habilitante então não precisa do poder legislativo legisla por 18 meses como bem entender tem poderes que a constituição lhe dá a luz do modelo em que a está e hoje com uma lei para eliminar o poder da imprensa porque pretende eliminar os pulmões da sociedade modelo equatoriano mesma coisa inclusive o presidente da república aliás o presidente da venezuela pode dissolver o congresso tem esse direito na constituição o poder eu vou deixar até um estudozinho aqui paulo para quem interessar eu faço uma análise na ecuador eles são um pouco mais delicados com o poder legislativo nós podemos dissolver o poder legislativo agora o poder legislativo pode destituir o presidente mas no momento em que destituir o presidente se dissolve automaticamente o poder legislativo o que vale dizer nunca haverá a possibilidade o poder judiciário na bolívia ministro teori o supremo tribunal suprema corte ela é eleita por seis anos devendo concorrer pelos partidos políticos o senhor pode imaginar o ministro do supremo eleito por um partido político e que vai ficar para a suprema corte então nós temos modelos em que diz o povo e o executivo que é o seu verdadeiro representante os outros estão a seu serviço então são modelos que caminham para a ditadura e efetivamente a luz de dar direitos aos cidadãos eles tiram os cidadãos do direito de pensar eu considero e para não prolongar muito entrando nessa e a terceira parte muito rapidamente para mostrar que nós estamos numa sociedade em que efetivamente há uma crise da cidadania as instituições estão cortando de mais e mais os direitos individuais à luz de possíveis direitos coletivos só representados pelo interesse público e eu entendo que uma das formas de poder amenizar o que está acontecendo por exemplo na União Europeia em que apesar de problemas em relação a imigrantes o que nós temos são sistemas parlamentares de governo em que o povo tem uma força maior de controle inclusive dos seis grandes órgãos o Parlamento Europeu o Conselho o Tribunal de Contas o Tribunal Europeu a própria Comissão entende e hoje o Banco Central para a maior parte dos países que lá estão com a moeda euro o certo é que o sistema presidencial ele tem tudo para eliminar permanentemente direitos e eu gostaria nessa última fase entretanto dizer por que no Brasil nós ainda temos instrumentos porque quem estuda e quem participou do processo constituente e eu participei de diversas audiências públicas a convite dos constituentes na ordem econômica no sistema tributário o sistema tributário inclusive colaborando com a produção do texto do sistema tributário mas fundamentalmente no nas discussões inclusive sobre poder judiciário é que nós tínhamos um modelo que deveria ser modelo parlamentar de governo toda a constituição brasileira foi formatada para um modelo constitucional parlamentar e o presidente Sarney apesar do Saulo negar no seu livro Código da Vida que isso aconteceu ele terminou por conceder a retirada de um ano do seu mandato para que tivéssemos o sistema presidencial então nós tivemos um modelo inclusive com a medida provisória retirada rigorosamente da modelo italiano até ali a redação o texto da medida provisória que era típico de um modelo parlamentar foi a mesma na constituição brasileira apenas mudando o prazo de 60 para 30 dias nós mantivemos aquilo que não existe nos nossos vizinhos no equilíbrio de poderes o equilíbrio de poderes próprios dos sistemas parlamentares de governo poder judiciário poder legislativo e poder executivo nós mantivemos no projeto de sistema parlamentar que a adoção do presidencialismo terminou por unanimidade e hoje nós temos um poder judiciário forte um poder legislativo forte e um poder executivo forte e conseguimos passar crises monumentais tivemos a crise do impeachment da superinflação as crises do congresso de anão dos anões do orçamento do mensalão agora mesmo a crise que passa o senado nós tivemos alternância de poder e ninguém fala em ruptura constitucional eu me lembro porque eu ia devogo há 51 anos tenho 74 anos desde que comecei a atuar e pensar no Brasil sempre que havia uma crise desde 45 até agora o que nós tínhamos falava sempre em ruptura institucional as instituições não vão aguentar essa crise e ninguém mais fala porque nós conseguimos um equilíbrio de poderes que nunca houve institucionalmente nas constituições anteriores